O Outono da Idade Média parte 3, de João Ezinga, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. 19. A sensibilidade estética. A consciência do prazer estético e a sua expressão em palavras desenvolveram-se tardiamente. O homem do século XV, para exprimir a sua admiração pela arte, servia-se apenas de termos que esperamos de um burguês admirado. A própria noção de beleza artística ainda é desconhecida para ele. Sempre que a beleza irradiante da arte penetrava o seu espírito e o extasiava, ele imediatamente convertia essa emoção em plenitude divina ou em alegria de viver. Dionísio Cartucho escreveu o tratado Divino Statimundieti Plitudine Dei sobre o encanto do mundo e da beleza divina, vírgula ponto um de imediato. O título nos diz que a beleza verdadeira é atribuída unicamente a Deus. O mundo pode ser apenas venustus, belo, agradável. As belezas da criação, diz ele, não passam de um respingo da beleza máxima. Uma criatura é chamada de bela na medida em que é parte da beleza da natureza divina. E com isso, de certo modo, passa a ser similar a ela. 2 A partir dessa teoria estética ampla e elevada, cujo apoio Dionísio busca no psel do Areopagita. Em Agostinho, Hugo de São Vitor e Alexandre de Alis. 3 Seria possível construir uma pura análise de toda a beleza. Mas o espírito do século XV ainda está muito longe disso. Dionísio até mesmo empresta seus exemplos da beleza terrena. Uma folha, o mar que muda de cor, o mar revolto, e sempre se referindo a seus antecessores. A saber, as duas mentes refinadas do mosteiro São Vitor do século XII, Richard e Hugo. Quando ele mesmo pretende analisar a beleza, acaba por ser extremamente superficial. As ervas são belas porque são verdes. As pedras, porque brilham. O corpo humano, o dromedário e o camelo, porque são eficazes. A terra é bonita porque é comprida e larga. Os corpos celestes, porque são redondos e luminosos. Nas montanhas admiramos a sua dimensão. Nos rios, a extensão. Nos campos e florestas, a amplidão. Na própria terra, a massa imensurável. O pensamento medieval sempre remete a noção de beleza aos conceitos de perfeição, proporção e esplendor. Pois para a beleza, diz Tomás de Aquino, necessita-se de três coisas. Em primeiro lugar, integridade ou perfeição. Pois o que é incompleto é feio por si mesmo. Uma justa proporção ou harmonia. E, mais uma vez, a claridade. Pois aquilo que tem cor brilhante é chamado de belo. Não há pleito de netria requerontur. Primo que tem integritas civi-perfectio, quai unim diminuta sunt, o quipso-turpia sunt. Et debita proportius civi-consonantia. Et terum claritas. Unde quai a benticolor em nitidum. Pulei-se de cultur, vírgula ponto quatro. São critérios como esses que Dionísio tenta aplicar. O resultado é desastroso. A estética aplicada é sempre uma coisa precária. Com um conceito de beleza tão intelectualizado. Não é de admirar que o espírito não possa permanecer por muito tempo na beleza terrena. Onde quer descrever o belo. Dionísio sempre acaba desviando na mesma hora para o belo invisível. Para a beleza dos anjos e do império. Ou então procura por ela nas coisas abstratas. A beleza da vida é a condução da própria vida segundo a diretriz e o mandamento da lei divina. Livre da feiura do pecado. Ele não fala da beleza da arte. Nem mesmo daquela que mais deveria impressioná-lo como algo com um valor estético próprio. A música. Quando esse mesmo Dionísio entrou certa vez na igreja de São João. Em Ertojemboche. Enquanto o órgão estava sendo tocado. Instantaneamente. Com o coração internecido. Sentiu-se arrebatado pela doce melodia num êxtase prolongado. O ponto 5. A emoção estética na mesma hora transformou-se em religião. Não lhe ocorreu que pudesse admirar na beleza da música ou da imagem alguma outra coisa que não fosse o próprio sagrado. Dionísio estava entre aqueles que reprovavam a introdução da moderna música polifônica nas igrejas. A voz fracionada. Fractio vocês. Diz ele repetindo a uma autoridade mais antiga. Parece o sinal de uma alma partida. Pode ser comparada cabelos frisados num homem ou vestidos pliçados numa mulher. Mera vaidade. Alguns dos praticantes desse canto polifônico lhe confidenciaram que havia nele orgulho e uma certa lascivia da alma. Lascivia animi. Ele reconhece que a melodia desperta em alguns fiéis um grau máximo de contemplação e devoção. Motivo pelo qual a igreja permite os órgãos. Mas se a música artificiosa for destinada a agradar o ouvido e, sobretudo, divertir os presentes, em especial as mulheres, então, sem dúvida nenhuma, ela é inadmissível. 6. Podemos ver aqui como o espírito medieval, quando quer descrever a emoção musical, ainda não encontra outros termos além daqueles da comoção pecadora, uma altivez e uma certa voluptuosidade da alma. Escrevia-se muito sobre a estética musical. Via de regra, desenvolvia-se o tema com base nas teorias musicais da antiguidade, que já não eram mais compreendidas. Mas, no fim das contas, os tratados não nos ensinam muita coisa sobre a maneira como a beleza musical era realmente apreciada. Quando era necessário expressar o que na verdade se achava bonito na música. Não há nada além de opiniões vagas, cuja natureza muito se assemelha às expressões de admiração pela pintura. De um lado, trata-se da felicidade celestial que as pessoas apreciam na música. De outro, o que nela se admira é a imitação harmônica. Tudo contribuía para tornar a emoção musical análoga ao regozijo dos céus. Não era somente uma representação de coisas sagradas, como na pintura, mas um eco do próprio prazer celestial. Quando o virtuoso Molinete, ao que tudo indica um apreciador da música, narra como Carlos, o temerário, que todos sabiam ser um grande amante dessa arte, ocupava seu tempo com literatura. E sobretudo com música em seu acampamento diante de Neos, seu ânimo. Retórico entra em júbilo, pois música é a ressonância dos céus, a voz dos anjos. O prazer do paraíso, a esperança do ar, o órgão da igreja, o canto dos passarinhos, o divertimento de todos os corações tristes e desolados. A perseguição e a expulsão dos demônios, carmos e que este la résonance desce elx, la voix desanges, la joie de paradis, l'espoir de la ir, l'organe de l'eglise, l'ixante des oizeletes, la recreación de tosco e os tristes et desolés, la Persecution et enche a semente, diz Diables, vírgula ponto 7 É claro que o elemento estático na apreciação da música era muito bem conhecido. O poder das harmonias, diz Pierre Dilly, arrebata a alma humana até o ponto de subtraí-la não só de outras paixões e preocupações, mas também de si mesma. 8. Se na pintura as pessoas admiravam a imitação perfeita de objetos da natureza, na música era ainda maior o perigo de se buscar a beleza na imitação, Pois a música já fazia um uso diligente dos seus meios expressivos havia muito tempo. A caxia, de onde ainda se usa a caxia em inglês para designar um canone musical, que originalmente representava uma caçada, é o exemplo mais conhecido disso. Olivier de Lamarche narra como nela podia ouvir o latido dos cachorros pequenos, o ladrar dos dogues e o soar das trombetas como se eles estivessem em plena floresta. 9. No começo do século XVI, as inventions de Janequim, discípulo de Josquin de Prés, apresentam várias caçadas, a batalha de Marignano, a gritaria do mercado de Paris, Licaquete de Sfemmes, o falatório das mulheres e o canto dos pássaros em forma musical. Logo, a análise teórica do belo é falha. A expressão da admiração é superficial. De início, para explicar a beleza, não se fazia nada mais do que substituí-la pelos conceitos de medida, elegância, ordem, grandeza e eficiência, e, acima de tudo, os conceitos de esplendor e de luz. Para explicar a beleza das coisas do espírito, Dionísios reduz a luz. A razão é uma luz. A sabedoria. A ciência. A habilidade artística não passam de brilhos em forma de luz que, com a sua claridade, iluminam o espírito. Se fossemos analisar mais a fundo o sentido de beleza daquela época, não na sua definição do conceito de beleza ou no que se diz sobre as emoções despertadas pela pintura ou pela música, mas em suas expressões espontâneas de alegre entusiasmo pela beleza traço. Surpreende o fato de elas quase sempre se referirem às sensações de luz e brilho onde um movimento vivo. Freud Sartre raramente se impressionava com a beleza. Estava ocupado demais com as suas histórias intermináveis. Mas existia um espetáculo que sempre conseguia lhe arrancar palavras de alegre e encanto quando ele assistia navios na água com bandeiras e flâmulas tremulando ao vento, os brasões coloridos cintilando ao sol, ou então o resplandecer dos raios de sol nos capacetes. Armaduras, pontas de lanças, bandeiras e bandeirolas de uma tropa de cavaleiros em marcha. 11 Eustache deixa a mesa da mira a beleza de moinhos girando e a do sol numa gota de oevalho. Lamarche nota como a luz do sol se reflete lindamente nos louros cabelos de uma tropa de cavaleiros vindos da Alemanha e da Boêmia. 12 Essa admiração pelo que brilha se relaciona à ornamentação das roupas, que, no século XV, ainda se fazia sobretudo por meio da aplicação de uma quantidade excessiva de pedras preciosas. Só mais tarde elas dariam lugar a laços de fitas. Para intensificar esse brilho com tilintar, usam-se sininhos ou moedas. Laíri veste uma capa vermelha toda tomada por sinos de vaca prateados. Numa entrada solene em 1465, o capitão Salazar aparece acompanhado de 20 cavaleiros em armadura, cujos cavalos estão cobertos com sinos de prata. No manto de seu próprio cavalo há um grande sino folheado a prata em cada uma das figuras que o decoram. Na entrada solene de Louis XI em Paris, em 1461, os cavalos de Charolais, Cruoi, Saint-Pont e outros trazem muitos sinos em seus mantos. O de Charolais trazia um sino nas costas, pendente entre quatro pequenos pilares. Um duque de Cleves que voltou para casa com essa moda da corte borguinhana acabou ganhando um apelido por causa disso. Joine Kermit Dembelin, João dos Sinos, Carlos, o temerário, aparece num torneio vestindo um traje de gala recoberto com florim estilintando. Nobres ingleses usam suas túnicas repletas de moedas nobles de ouro. 13 Na festa de casamento do conde de Genebra em Chambéry, em 1434, um grupo de senhores e damas realiza uma dança, todos vestidos de branco, cobertos com orcle quante e lâminas de ouro, e os senhores usando, Além disso, cordões largos cheios de pequenos sinos. 14 O mesmo prazer ingênuo e chamativo também é notado no senso das cores daquela época. Para determiná-las completamente, seria necessário realizar um amplo estudo estatístico, que abrangeria tanto a escala de cores das artes plásticas quanto a das roupas e da arte de ornamentação. No que diz respeito às roupas, a escala seria elaborada mais a partir das inúmeras descrições do que dos raros restos de tecido que foram conservados. Alguns dados valiosos são fornecidos pelo Arauto da Sicília, em sua obra já citada anteriormente, Libla Zondes Couleurs. Além dele, nas crônicas encontram-se descrições detalhadas das roupas usadas nos torneios e nas entradas solenes. É claro que nesses trajes cerimoniais de gala figuram tonalidades diferentes daquelas usadas no vestuário cotidiano. O Arauto da Sicília tem um capítulo bastante ingênuo sobre a beleza das cores. Para ele, o vermelho é a cor mais bela, e marrom a mais feia. Mas o verde, a cor da natureza, é a mais encantadora. Das combinações de cores, ele aprecia o amarelo pálido com azul, laranja com branco, laranja com rosa, rosa com branco, preto com branco e muitas outras mais. Azul com verde e verde com vermelho são muito usadas, mas não são belas. Os meios linguísticos que ele usa para indicar as cores ainda são muito limitados. Ele tenta distinguir vários matizes de cinza e marrom, chamando-os de marrom esbranquiçado e roxo amarronzado. Nas roupas comuns, faz-se um uso intenso de cinza, preto e roxo. 15. Preto, de Sicília, é a cor mais em moda para as roupas hoje em dia, por causa de sua simplicidade. Porém, todos fazem mau uso dele. O traje masculino ideal que ele cria é composto de gibão preto, calças cinza, sapatos pretos e luvas amarelas. Quase se poderia dizer, uma combinação totalmente moderna. Nos tecidos para roupas, de novo cinza, o roxo e vários tons de marrom são procurados. O azul é usado pela gente do campo e pelos ingleses. E também cai bem em meninas jovens. Assim como o rosa. Branco é uma cor indicada para crianças de até 7 anos de idade. E para os tolos, amarelo é usado sobretudo pelos guerreiros, páginas e serviçais. Não é muito apreciado sem o acréscimo de outras cores. E quando chega o mês de maio, não haveréis de ver outra cor além do verde. 16. Nos trajes de festa e de gala. Em primeiro lugar, predomínio vermelho. Aliás, ninguém haveria de esperar outra coisa dessa época vermelha. Muitas vezes as entradas solenes são todas aparatadas em vermelho. 17. A seu lado, temos o branco ocupando um lugar importante como cor de gala. Gala dos uniformes. Na coordenação de cores, qualquer combinação é tolerada. Por exemplo, vermelho-azul, azul-violeta. Num espetáculo festivo descrito por Lamarche, uma menina aparece vestida de seda roxa. Montada num palafrem coberto com um manto de seda azul. Conduzida por três homens usando seda vermelho sinabre com capas de seda verde. Os cavaleiros da Ordem do Porco Espinho de Luiz de Orleans trajavam uma túnica de um pano violeta e um sobretudo de veludo azul celeste. Forrado com cetim carmesim. 18. Parece que não se pode negar uma preferência pela combinação de tons escuros e brilhosos com tons coloridos e opacos. O preto, empregado principalmente em veludo, representa sem dúvida a pompa orgulhosa e sombria que a época tanto adorava. O arrogante distanciamento de toda a alegria multicolorida à sua volta. 18. Filipe, o bom, depois dos seus anos de juventude, sempre se vestia de preto. E faz também com que o seu secto e os cavalos se vistam nessa cor. 19. O rei René, que buscava ainda mais intensamente distinção e refinamento, usa como cores o cinza, o branco e o preto. 20. O reduzido espaço ocupado pelo tons de azul e de verde não deve ser explicado apenas como uma expressão direta do senso da cor. 20. Entre todas as cores, sobretudo o azul e o verde tinham o seu peso simbólico. 21. E o significado era tão especial que isso as tornava quase inutilizáveis como cores para roupas. 21. As duas eram as cores do amor. 22. Verde o representava a paixão. 22. E azul, a fidelidade. 21. De forma mais clara, eram as cores da paixão por excelência. 23. Mas também outras cores podiam ser usadas na simbologia do amor. 23. Deschamps diz dos amantes. 21. Se veste por lhe de verde. 23. Lautre de bleu. 24. Lautre de blanque. 24. Lautre sem veste vermelho com sangue. 25. Etzilski plus laveute avuer pour son grand d'oeil sem veste de noa. 26. Um veste-se de verde para ela. 26. Um outro de azul. 27. Um outro de branco. 27. Um outro veste-se de vermelho sangue. 27. E aquele que mais deseja tê-la veste-se, por sua grande dor, de preto. 28. Mas o verde era particularmente a cor do amor jovem, cheio de esperança. 28. E o tifaudra diverte vestir. 29. Que estilo alivreia os amoreux? 29. 23. Terás de vestir-te em verde. 29. Essa é a libré dos apaixonados. 30. É por isso que também o cavaleiro errante precisava trajar-se de verde. 30. 24. Com roupas azuis. 30. O amante demonstra a sua fidelidade. 31. Assim, destine de pisã faz com que a dama, quando o amante aponta para seu traje azul, 31. Responda. 31. Ao bleu vestir nite ante me ele e faite, nada e vizes por ter. 31. Damer-sa-dame. Mas ao servir de lo e ao coer par fight ele sans plus, et lagarder de blasme. 32. Lá existe o amor, num paz ao bleu porter, mas poe et estrique plus e é o slimer fight de falseteco idêntico ou vez sobre slame par bleu porter. 33. 35. Amar a sua dama não está no fato de se vestir de azul nem importar divisas, mas sim em servir apenas a ela, de coração completamente fiel, e preservá-la da difamação. 36. É nisso que consiste o amor, não no trajear azul, mas pode ser que muitos pensem ocultar o mal da falsidade sob uma lápide por vestir-se de azul. 37. Talvez esteja aí a explicação de porque a cor azul, quando usada hipocritamente, também passou a significar infidelidade, e, com uma guinada, não se aplicava apenas ao infiel, mas também ao traído. 37. O blau wiki, capuz azul, em holandês, designava a dutra, e o koté bleu é o traje do traído, que se o esquema de koté bleu armé et fight monster al doi, soit oxis.26 que aquele que de azul me vestiu, e fez com que o dedo para mim apontassem, seja morto. 38. Se disso deriva o significado do azul como a cor da loucura em geral, considerando que o barco azul, blau escute, designe o veículo dos loucos, continua uma questão em aberto. 39. O fato de o amarelo e o marrom permanecerem em segundo plano deve ser atribuído à versão de sua qualidade cromática, isto é, ao senso imediato da cor. 40. Contudo, isso será vinculado, por uma relação de fundo causal, a um significado simbólico negativo, em outras palavras, as pessoas não gostavam de amarelo e marrom porque achavam essas cores feias e, por essa razão, associavam a elas um significado não auspicioso. 40. Uma pessoa infeliz no casamento diz, 41. Sortote coleu a jamila tenei, por si que gilai me mensuizabilei, et totes lesawitres a misenobli, elas mesamors nissontici. 41. Acima de qualquer cor eu amo marrom, pura mala, trajo-me nessa cor, deixando de lado todas as demais. 41. Oh Deus, meus amores não estão aqui, ou como numa outra cançãozinha. 42. Gris et tenei puis bien porter carino y es suiz de esperance. 43.27 cinza e marrom eu posso usar, pois cansei de esperar. O cinza, em contraste com o marrom, é muito usado em trajes de gala. Como uma cor de tristeza, provavelmente tinha uma nuance mais elegiaca que o marrom. Nesse tempo, o amarelo já tinha o significado de inimizade. Henrique de Hurtemberg passa pelo Duque da Borgonha com todo o seu secto trajando amarelo. E o Duque foi informado de que era contra ele. Este futilido cadvertique que estou te contra ele em vírgula ponto 28 após meados do século XV. Parece, pelo menos é uma impressão provisória que ainda precisa ser confirmada. Que temporariamente há uma diminuição do branco e do preto, enquanto o azul e o amarelo aumentam. No século XVI, ao que tudo indica, desaparecem em grande parte as ousadas combinações de cor nos trajes. Já citadas anteriormente, ao mesmo tempo que também na arte tenta-se evitar o contraste simples de cores primárias. Não foi a Itália que ensinou o senso da harmonia de cores aos artistas das terras borguinhãs. Gerard Davi, tido formalmente como seguidor da escola antiga, se comparado a seus antecessores, já apresenta um refinamento do senso de cor que atesta que o seu desenvolvimento está relacionado ao crescimento geral do espírito. Aqui estamos num terreno em que as pesquisas da história da arte e da cultura ainda tem muito a esperar uma da outra. Ponto 20 A imagem e a palavra Todas as tentativas de se estabelecer uma divisão clara entre a Idade Média e o Renascimento resultaram num aparente recuo das fronteiras. As pessoas viam na longínqua Idade Média formas e movimentos que pareciam já trazer a marca do Renascimento. E o conceito de Renascimento, para abranger essas manifestações, foi sendo estendido até perder toda a sua elasticidade. Mas o contrário também se aplica. Quem for examinar o espírito do Renascimento sem um esquema predefinido há de encontrar muito mais coisas medievais nele do que a teoria parece disposta a admitir. No que se refere a forma e ao conteúdo, Ariosto, Rabelais, Margarida de Navarra, Castiglione e todas as artes plásticas estão repletos de elementos medievais. E mesmo assim não podemos deixar o contraste de lado. Para nós, Idade Média e Renascimento passaram a ser termos nos quais, de forma tão nitidamente distinta, sentimos o gosto da essência de uma época do mesmo modo como discernemos uma nação de um morango. Muito embora seja quase impossível descrever essa diferença em maiores detalhes. Porém, é necessário recuar o máximo possível ao significado original do conceito de Renascimento, que não contém em si mesmo, como a Idade Média, um limite temporal restritivo. É completamente irrepreensível incluir Slutheer e Van Eick sob a égide do Renascimento, como fazem Fieres de Vaerte II e outros. Eles possuem um sabor medieval. E eles também são medievais. Na fome e no conteúdo. No conteúdo porque a sua arte não recusou nada do antigo, e não incorporou nada novo no que diz respeito ao assunto, ideias e propósito. Na forma por que o seu realismo minucioso e o seu empenho em representar as coisas o mais fisicamente possível na imagem constituem o amadurecimento completo do verdadeiro espírito medieval. Foi dessa maneira que o vimos atuando no pensamento e na imaginação religiosa. Nas formas de pensamento da vida cotidiana e em todos os outros lugares. Esse realismo minucioso é um traço que o Renascimento abandona durante seu pleno desenvolvimento no cinquecento italiano, enquanto o quatrocento ainda o compartilha com o norte. O novo espírito praticamente não encontra a expressão nas artes plásticas e na literatura do século XV na França e na Borgonha. Não importa o que nelas chega a despontar da nova beleza. Arte e literatura servem ao espírito que estava na eminência de fenecer. Pertencem ao sistema do pensamento medieval realizado até a perfeição mais acabada. Não tem outra função que não seja de plena representação e ornamentação de ideias longamente amadurecidas. O pensamento parece estar esgotado. O espírito aguarda uma nova fecundação. Nos períodos em que a criação da beleza se limita à expressão e à paráfrase de um patrimônio de ideias já absorvido e processado, as artes plásticas adquirem um valor mais profundo do que a literatura. Isso, claro, não se aplica à percepção dos próprios contemporâneos. Para estes, o pensamento, embora já não floresça mais, ainda possui tanto apelo e importância que eles o amam e admiram sobretudo na forma embelezada com que a literatura o veste. Todos esses poemas em que ressoa a melodia do século XV, incrivelmente monótonos e superficiais para nós, foram exaltados pelas pessoas da época com um entusiasmo jamais dedicado a qualquer pintura. O profundo valor emocional das artes plásticas ainda não tinha se tornado consciente para elas, pelo menos não de forma que pudessem expressá-lo. O fato de que, para nós, a maior parte do aroma e do fascínio dessa literatura tenha se evaporado, enquanto aquela arte nos comove talvez mais profundamente do que jamais o fizera com as pessoas daquela época, pode ser explicado a partir da diferença fundamental entre o efeito da arte e o da palavra. Seria muito conveniente, mas ao mesmo tempo incompreensível, se procurássemos isso na qualidade dos talentos e assumíssemos que os poetas, exceto o vilão e Carlos Jorlems, tivessem sido meros cabeças ocas, convencionais, enquanto os pintores eram todos gênios. O mesmo princípio formal leva a resultados bem distintos nas artes plásticas e na literatura. Ainda que o pintor decida apenas retratar uma realidade externa em linha e cor, ele sempre irá acrescentar à imitação puramente formal alguma reminiscência do não dito e do indizível. Mas se o poeta não tentar nada além de expressar com palavras uma realidade visível ou já longamente considerada, então se esgota na palavra o tesouro do não dito. Pode até ser que o ritmo e a sonoridade lhe proporcionem uma nova e inexpressa beleza. Mas se também esses elementos forem fracos, o poema manterá o seu efeito apenas na medida em que o próprio pensamento consiga cativar o ouvinte. As pessoas da época ainda reagem à palavra do poeta com uma profusão de associações vivas, pois o pensamento está entrelaçado à sua vida, e elas o consideram novo e florescente sob as vestes refinadas da nova palavra descoberta. Mas quando o pensamento não impressiona mais por si mesmo, então o poema só consegue continuar funcionando por meio de sua forma. A forma tem uma importância incomparável, e pode ser tão nova e viva que a questão do conteúdo do pensamento mal vem à tona. Uma nova beleza formal já começa a florescer na literatura do século XV, mas na maior parte das vezes a forma ainda é antiga, e a qualidade do ritmo e da sonoridade ainda é fraca. Assim, desprovida de novos pensamentos e de novas formas, a literatura não passa de um poslúdio infinito dos mesmos desgastados temas. Não há mais futuro para esses poetas. O pintor dessa época não tem razão em temer a passagem do tempo, pois ele vive do tesouro do indizível, e é a plenitude desse tesouro que determina o efeito mais profundo e mais duradouro de toda a arte. Vejamos os retratos de Jean Van Henck. Aqui temos o rosto pontiagudo e sóbrio de sua mulher. Ali está a cabeça aristocrática, rígida e taciturna de Baldon e de Lanoi. Ali, a carranca sinistra e fechada do cônego Van de Paele. Aqui, a batida resignação de Arnulfi Ni no quadro que se encontra em Berlim. O segredo enigmático do Léo Souvenir. Em todos eles, o milagre da personalidade explorada em toda a sua profundidade. Trata-se da caracterização mais profunda possível, que se vê, mas que não pode ser dita. Ainda que Jean Van Henck tivesse sido, ao mesmo tempo, o maior poeta de sua época, ele não teria conseguido expressar em palavras o mistério que revelou na imagem. Essa é a razão mais profunda pela qual não podemos pressupor uma correspondência entre a arte e a literatura do século XV. Mesmo que elas sejam iguais em atitude e espírito. Mas, uma vez reconhecida essa diferença, uma comparação da expressão literária e da expressão pictórica com base em certos modelos e particularidades revela, apesar disso, semelhanças muito maiores do que parecia inicialmente. Se escolhermos a obra de Van Henck e de seus sucessores como a expressão artística mais representativa, quais produções devem ser postas a seu lado para que haja uma comparação justa? Com certeza, não aquelas que tratam dos mesmos temas, mas sim as que se originam das mesmas fontes, que procedem da mesma esfera de vida. Trata-se, como já mencionado, da suntuosa esfera da corte e da burguesia rica e ostentadora. A literatura que se situa no mesmo patamar da arte dos Van Henck é a literatura cortesan, ou pelo menos aristocrática, escrita em francês, lida e admirada pelos círculos que faziam as encomendas aos grandes pintores. Ao que parece, há aqui um forte contraste, que torna quase inútil tudo e qualquer comparação. O tema da pintura é predominantemente religioso, e o da literatura franco-borguinhar, primordialmente secular. Mas a nossa visão aqui é deficiente com relação aos dois lados. Nas artes plásticas, o elemento secular ocupa um lugar muito mais amplo do que nos faz supor aquele que foi conservado. E na literatura a nossa atenção costuma ser muito mais atraída pelos gêneros seculares. O poema de amor, os rebentos do romã de La Rose, os brotos do romance cavaleiresco, a novela em que estava surgindo, a sátira, a historiografia, essas são as expressões com que a história da literatura se ocupa em primeiro lugar. Na pintura, pensamos sobretudo na profunda seriedade dos tripticos e do retrato. Na literatura, o que se apresenta para nós, antes de tudo, são O sorriso voluptuoso da sátira erótica e os horrores monótonos da crônica é quase como se esse século tivesse pintado suas virtudes e descrito seus pecados. Mas é um erro de perspectiva que faz parecer assim. Vamos partir mais uma vez do efeito fortemente desproporcional que a arte e a literatura do século XV nos causam. Excetuando uns poucos poetas, A literatura nos cansa e entedia Alegorias infinitamente desfiadas Nas quais nenhuma figura mostra algo novo ou original E cujo conteúdo nada mais é do que uma sabedoria moral de séculos atrás Engarrafada por muito tempo e em geral deteriorada Sempre a repetição dos mesmos temas formais O homem dormitando no pomar onde lhe aparece uma dama alegórica O passeio matinal no começo de maio A discussão entre a dama e o amante Ou entre duas amigas ou qualquer outra combinação Sobre um ponto da casuística do amor Superficialidade desesperadora Um estilo decorado com ouro de tolo Romantismo adocicado Fantasia puída Moralização prosaica E sempre ressurgem no azulamento São esses os contemporâneos de Jean Van Eng Teria ele admirado tudo isso? É muito provável que sim Não é mais estranho do que o fato de João Sebastião Bach Ter se contentado com os versejadores pequeno-burgueses De uma fé religiosa reumática Os contemporâneos que viam nascer essas obras de arte Incorporam todas elas da mesma forma em seu sonho de vida Eles não as avaliam quanto a sua perfeição estética objetiva Mas quanto a plenitude da ressonância que despertam pela santidade ou vivacidade apaixonante de seu tema Quando, com o tempo, esse velho sonho de vida passou E a santidade e a paixão desvaneceram como a fragrância de uma rosa Só então a obra de arte começou a agir genuinamente como arte Ou seja, através de seus meios expressivos Seu estilo, sua construção, sua harmonia Na verdade, esses elementos podem ser os mesmos nas artes plásticas e na literatura E, apesar disso, geraram um valor artístico completamente distinto A literatura e a arte do século XV compartilham essa característica geral Que foi apontada acima como uma das mais essenciais do espírito medieval Ao tarde, a elaboração completa de todas as particularidades O desejo de nunca deixar de desenvolver todo o pensamento ou imagem que tenha surgido à mente De representar tudo em sua nitidez, visibilidade e reflexão Erasmo narra que, certa vez em Paris Ficou ouvindo as pregações de um religioso sobre a parábola do filho pródigo durante 40 dias Para com isso preencher todo o período da quaresma Ele descreveu a viagem de ir e de volta De como almoçar um pateio de língua numa hospedaria De como passou por um moinho de água Jogou dados Depois foi ter num refeitório popular E se esforçava para que as palavras dos profetas e evangelistas Se encaixassem nessas tagareliças de sua fantasia Por causa disso, parecia um deus para a massa ignorante E para os grandes senhores gordos 3. Essa característica de elaboração irrefreadas Será analisada aqui por meio de dois quadros de Jean Van Henck Em primeiro lugar, Madonna com o chanceler Rolin Hoje na coleção do Louvre A precisão minuciosa com que são tratados o tecido das vestes O mármore do pis e das colunas O brilho das vidraças e o missal do chanceler Nos pareceria pedante em qualquer outro pintor que não fosse Van Henck Há até um detalhe em que a excessiva elaboração apresenta um efeito realmente irritante A ornamentação dos capitéis Em cujas bordas, quase como entre parênteses, por assim dizer São representadas cenas da expulsão do paraíso Do sacrifício de Caim e Abel Da saída da arca de Noé e do pecado de Hão Mas somente do lado de fora do vestíbulo aberto Que circunda as figuras principais É que o desejo pela elaboração dos detalhes adquire sua força total Ali, entre as colunas Desenrola-se a mais bela perspectiva que Van Henck já pintou A descrição dessa cena pode ser emprestada de Durand e Grevele 4. Si, attire par la curiosité On all imprudence de la procher dum peutrop Press, que este fini On este prisporto outili Tempski peut durer le fortidune Atention sou tenue On s'estasie devant la finesse do détail On regard Fleuron a fleuron La corone de la vieje Unior fevere de Rêve Figure-a Figure, les groupes que remplissente Sans les allourdir Les chapitodes Piliers, fleur a fleur, feuille a feuille, les richesses du parterre, loeio, stupefait de couvre, entre la tete de l'enfante de vinhete l'épaule de la vierge. Dans une ville plene de pignons et d'élegants clochers, une grande église. Aux n'ombreux contrefortes, une vaste place colpéi en delx dans tout sa. Largéor para un escalier ouvont, vienente, coerente de nombrables petites. Cops de pincel que sont teltantes de figures vivantes, e o estiatiré parum. Pontindos d'âne chargé de gropes que se pressente et centrecroisente, e o suíte les mendes d'un fleur viscilumine de barques minuscules. Aumiléu duquel, dans une île plus petite qu'ilongle d'un duit d'enfante, cidresse, entouré d'arbres, un châtel cegneureal aux n'ombreux clochetons, E o parkour, sur la gauche, uma quai planté d'arbres, peoplé de promeneurs, e o vatojours plus loin, franchit une une l'esclopes de colines verdoyantes. Se repose um aumente sur uniligne loin taine de montagnes negeuses, por se perdre em suíte dans l'infinido un ciel apene bleu, ou se estompente de flotantes no es. Se, atraída pela curiosidade, a pessoa tiver o descuido de se aproximar um pouco demais, está perdida e ficará presa por todo o tempo que pode durar o esforço de uma atenção continuada, Vê-se extasiada com o refinamento do detalhe, observa, florão por florão, a coroa da virgem, humor e vesaria de sonho, e figura por figura, Os grupos que, sem sobrecarregá-los, preenchem os capitéis das colunas, e flor por flor, folha por folha, vê, as riquezas do canteiro, O olho perplexo descobre entre a cabeça da criança divina e o ombro da virgem, numa cidade cheia de espigões e elegantes campanários, Uma grande igreja com numerosos contrafortes, uma ampla praça dividida ao meio, em toda sua extensão, por uma escada, Na qual vão e vêm e correm inúmeras pequenas pinceladas que são outras tantas figuras vivas, o olhar é atraído por uma ponte fortemente arqueada, Cheia de pessoas andando apressadas e passando umas pelas outras, em seguida, vêm os meandros de um rio repleto de barquinhos minúsculos, Entre os quais, numa ilha menor do que a unha de uma criança, ergue-se um castelo senhorial com inúmeras torrezinhas, rodeado por árvores, À esquerda, avista um cais cheio de árvores e de pessoas a passear, e segue sempre mais adiante, atravessando-o uns topos das colinas verdejantes, Repousa por um instante na linha distante das montanhas brancas de neve para em seguida perder-se no infinito de um céu quase azul, onde as nuvens flutuantes se dissipam, E agora, o milagre, nisso tudo, diferente do que foi afirmado pelo discípulo de Michelangelo, a unidade e a harmonia não se perderam, E ao cair do dia, um minuto antes que a voz dos guardas venha colocar um fim à sua contemplação, Veja como a obra-prima se transfigura na doçura do crepúsculo, como seu céu se torna ainda mais profundo, Como a cena principal, cujas cores se dissolveram, mergulha no infinito mistério da harmonia e da unidade, Um outro quadro que se presta especialmente à admiração da característica do detalhamento ilimitado é a anunciação, Que antes se encontrava no Museu Hermitage de São Petersburgo e agora pertence aos norte-americanos, Como deve ter sido maravilhosa essa criação quando o trepítico, do qual esse quadro compõe a asa direita, existia como uma peça íntegra, É como se Van Eyck quisesse ter executado nela toda a virtuosidade do mestre que tudo pode e tudo a usa, Trata-se, ao mesmo tempo, da mais primitiva e mais herática de suas obras, e também da mais refinada, A mensagem do anjo não é entregue na intimidade de um quarto, cenário que deu origem a toda a pintura de interior, Mas sim numa igreja, como prescrito pelos códigos formais da arte mais antiga, Quanto à postura e às expressões faciais, falta ambas as figuras, a sensibilidade suave da cena da anunciação representada no lado externo do altar da adoração do cordeiro, Em gente, o anjo saúda a Maria com uma reverência formal, não com o ramo de lírios, como no retábulo de gente, Nem com a cabeça cingida por um diadema estreito, mas com o cetro e uma rica coroa, e em sua face o rígido sorriso e geu, Num resplandecer de cores vibrantes e brilho de pérolas, ouro e pedraria, ele supera todas as figuras de anjos que Van Eyck pintou, Verde ouro nas vestes, vermelho escuro e ouro no manto de brocado, as escheias de penas de pavão, O livro diante de Maria e a almofada nos cabelos foram pintados com o mais acurado esmero, No edifício da igreja os detalhes são executados com minúcia anedótica, As pedras do piso mostram três cenas da história de Sansão e uma da de Davi, Além dos símbolos do zodíaco, dos quais se consegue ver cinco, A parede do fundo da igreja é decorada com as efígens de Isaac e Jacó nas medalhões entre os arcos, E com a de Cristo sobre o globo terrestre com dois serafins em vitral no alto, ao seu lado, em pinturas murais, Vemos Moisés sendo encontrado quando criança e depois recebendo as tábuas da lei, Tudo explicado com inscrições legíveis, É apenas nos painéis do teto de madeira que a decoração, que também ali ainda está indicada, Deixe de ser nítida para os olhos, E então, outra vez o milagre, naquele amontoado de minúcias elaboradas, Como também acontece com a Madonna de Rolim, não há perda da unidade do tom nem da emoção, Ali havia a alegria do brilho de uma luz externa, Que fazia com que o olhar se estendesse por toda a representação principal em direção aos horizontes longínquos, Aqui, a penumbra mais cheia de segredos da construção elevada da igreja envolve o conjunto numa tal névoa de seriedade e mistério Que só com um grande esforço o olho consegue perceber os detalhes anedóticos, Eis aí o efeito da elaboração irrefreada na pintura, O pintor, esse pintor, tinha a capacidade de, dentro de um espaço que não chegava a meio metro quadrado, Dar livre curso ao seu gosto mais extravagante pelo detalhamento, Ou deveríamos dizer, a satisfação dos pedidos mais exigentes de um devoto ignorante, Sem nos cansar mais do que o faria um olhar rápido para a vivida confusão da própria realidade, Pois bastava um único olhar, A força das dimensões impunha limites, E a penetração na beleza e na particularidade disso tudo que está representado acontece sem esforço mental, Muitos dos detalhes nem sequer são notados, Ou desaparecem imediatamente da consciência, Servindo apenas para efeitos de cor ou de perspectiva, Se atribuirmos essa característica geral de elaboração irrefreada das particularidades, Também a literatura do século XV é claro que a literatura artística, Pois a que não se trata da canção popular, Tudo ocorre de outra forma, Não no sentido de um naturalismo finíssimo e detalhado, Que se regozija na descrição pormenorizada da aparência externa das coisas, Essa literatura ainda não a conhece assim, Até aqui, A descrição da natureza e das pessoas é feita com os meios simples da poesia medieval, Os objetos individuais que contribuem com o estado de ânimo do poeta são citados, Não descritos, O substantivo predomina sobre o adjetivo, Somente são constatadas as qualidades principais desses objetos, Como as cores, A sonoridade, A elaboração irrefreada das particularidades da imaginação literária é mais quantitativa do que qualitativa, Ela consiste mais na enumeração de uma grande quantidade de objetos do que na decomposição detalhada da qualidade dos objetos individuais, O poeta não entende a arte da omissão, Ele não conhece o espaço vazio, Falta-lhe o órgão para o efeito do não dito, Isso se aplica tanto aos pensamentos que ele expressa quanto às imagens que evoca, Também os pensamentos, Em geral muito simples, Que o assunto desperta são enumerados a máxima exaustão, Todo o enquadramento poético é igualmente abarrotado de detalhes, Assim como ocorre na pintura, Mas por que na literatura essa superabundância de detalhes produz um efeito tão menos harmonioso? Até certo ponto, Isso pode ser explicado pelo fato de a relação entre o assunto principal e os assuntos secundários na poesia ser justamente inversa da pintura, Na pintura, A diferença entre o principal, Ou seja, A expressão adequada do tema, E os secundários é pouca, Tudo ali é essencial, Para nós, Um simples detalhe pode determinar a mais perfeita harmonia da obra, Seria profunda devoção, Isto é, Adequada a expressão do tema, O que nós admiramos primordialmente na pintura do século XV, Observemos o retábulo de gente, Como chamam pouco a atenção as grandes figuras de Deus, Maria e São João Batista, Na cena principal, Nosso olhar se alterna o tempo todo entre o cordeiro, A representação central e o tema principal da obra de arte e traço, A procissão dos adoradores, Na lateral, E a pintura da natureza, Ao fundo, E então o olhar é atraído para a margem, Para Adão e Eva, Para os retratos dos doadores, Ao menos na cena da anunciação, Onde o encanto íntimo e sério está presente nas figuras do anjo e da virgem, Portanto na expressão pia, Mesmo ali, Tanto mais nos alegram a chaleira de cobre e a vista de uma rua ensolarada, Nesses detalhes, Que para o autor da obra não passavam de coisas meramente secundárias, Floresce o mistério do cotidiano em sua aparência silenciosa, A emoção imediata sobre o milagre de todas as coisas e a transformação delas em imagem, Não existe, A não ser que nos postemos diante da adoração do cordeiro com uma atitude de apreciação religiosa, Nenhuma diferença entre a nossa emoção artística ao ver a representação sacra da adoração da Eucaristia Ao ver Vistalete, Barraca de Peixes, De Manuel de Witt no Museu Bongemas, Em Roterdão, Ora, É justamente no detalhe que o pintor está totalmente livre, Quanto ao tema principal, A representação do tema sagrado, Foi-lhe imposta uma rígida convenção, Cada cena religiosa possui o seu código iconográfico, Do qual não se tolera nenhum desvio, No entanto, Ele tem um campo ilimitado para desenvolver livremente o seu entusiasmo criador, Nas vestes, Nos acessórios, No fundo, Sem restrições nem obrigações, Ele pode fazer o que o pintor faz, Ou seja, Pintar, Sem traves da convenção, Reproduzindo o que vê e como vê, A construção sólida e rígida da cena sagrada traz a riqueza dos detalhes, Como um tesouro luminoso, Como uma mulher com flores em seu vestido, Na poesia do século XV, No entanto, Essa relação de certa forma se inverte, Quanto ao tema principal, O poeta é livre, Ele pode encontrar uma nova ideia, Enquanto o detalhe e o pano de fundo são dominados em grande parte por convenções, Para quase toda particularidade existe uma norma de expressão, Um modelo, Que eles relutavam em abandonar, Flores, O prazer da natureza, Tristezas e alegrias, Todos esses elementos têm suas formas tradicionais de expressão, As quais o poeta pode ilustrar e colorir um pouco, Mas não renovar, Ele ilustra e colore infinitamente, Pois de falta salutar limitação imposta ao pintor pela superfície a ser preenchida, O superfície do poeta é sempre ilimitada, Ele está livre das restrições dos meios materiais, E por causa dessa liberdade ele deve ter, Proporcionalmente, Um gênio maior que o do pintor para produzir algo bom, Os pintores medíocres continuam sendo um prazer para a posteridade, Mas o poeta medíocre afunda no esquecimento, Para demonstrar o efeito da elaboração irrefreada numa obra poética do século XV, Seria necessário acompanhá-la passo a passo, Em toda sua extensão, E elas são longas, Como isso não é possível aqui, Alguns fragmentos serão suficientes, Alain Chartier era considerado um dos maiores poetas em sua época, Ele foi comparado a Petrarca, E Clemente Maruti ainda o posiciona entre os melhores, O respeito de que ele gozava é comprovado pela historieta já mencionada anteriormente, 5 assim, Partindo de sua própria época, Podemos situá-lo no mesmo nível de um dos grandes pintores, O início de seu poema Lili V diz quatro dames, Uma conversa de quatro mulheres da nobreza cujos amantes tinham lutado em Azincur, Apresenta, como era a regra, A paisagem, Que é o pano de fundo do quadro, 6 essa paisagem deve ser comparada com a famosa paisagem do retábulo de gente, O maravilhoso prado florido com a sua vegetação minuciosamente executada, Com os campanários atrás dos cumes sombreados das colinas, Um exemplo da elaboração mais irrefreada. O poeta sai pela manhã de primavera para espantar sua persistente melancolia, Poroblir melancolie, Etipour fire cherry plus li, Undox matinha aos champs si, Ao premier jorquo amor salialesco elzenla saisonjoli, Para esquecer a melancolia e para me alegrar, Numa doce manhã sair pelos campos afora, No primeiro dia em que o amor une os corações da bela estação, Tudo isso é puramente convencional, E nenhuma beleza de ritmo ou som o eleva acima da mediocridade mais banal. Agora segue a descrição da manhã primaveril, Em todo o entorno os pássaros voam, E tão docemente cantam, Que nenhum coração deixaria de se alegrar. E cantando se elevam no ar, E logo um se elevava sobre o outro para ver quem mais alto subia. O tempo não estava nebuloso, O céu todo vestido de azul, E o belo sol resplandecia claro. A simples menção dos encantos do tempo e do lugar teria funcionado muito bem aqui, Se o poeta soubesse se conter. Existe, sim, Um certo fascínio na absoluta simplicidade dessa poesia da natureza, Mas falta-lhe toda e qualquer forma mais fixa. A enumeração vem a galope, Após uma descrição mais detalhada da cantoria dos pássaros. Segue, Les arbres se gardai florir, Et ilia visite com menins corir, Duplim tempestote se joie soite, L'assembloite amore se ignorir, Nune peute vieilir ni morir, Simi sembli, Tante que o y soite, Dizerbes ungue flair doques e soite, Que la ir seria dolce soite, Et embruyante palavalei ungue petite ruissellete pa soite, Que les pais amoite soite, Donte leal in estoite passalei, Labo voient les oisilons, Aprecic des grisilons, Des mochetes et papilons, E os avoient pris leopasturi, Las neres, Autores, Esmerilons vi, Et moches aos aguilons, Que de belmiel pavelons firenti aos arbres parmesuri, De lautri parte futila closturi dung pra gracielx, Ou naturi sema les fleursu la verduri, Blanches, Jaunes, Rojes et perses, Darbras flores futila se enture, Au si blanches que se neige pure les covroite, Si sembloite painkiture, Tantipsum elte de coleus diverses, Vi as árvores em flor, E lebres e coelhos correndo, Tudo se alegrava com a primavera, Parecia que ali era o amor que reinava, Ninguém podia envelhecer ou morrer, Parece-me, Enquanto por ali estivesse, Um doce aroma subia da relva, Que o ar sereno adocicava, E murmurando pelo vale passava um pequeno riacho, Que os prados molhava e cujas águas não eram salgadas, Ali bebiam os passarinhos, Depois de grilos, Mosquitos e borboletas terem comido, Falcões, Açores e esmerilhões eu vi, Mais abelhas com ferrões, Que pavilhões nas árvores por medida com belo mel faziam, Do outro lado estava a sebe de um gracioso prado, Onde a natureza semeava flores na vegetação, Brancas, Amarelas, Vermelhas e roxas, Em volta, Árvores em flor, Tão brancas como se a neve pura escobrisse, Parecia uma pintura, Tantas várias cores havia, Um corrigozinho murmura sobre os seixos, Peixes nadam ali, Um pequeno bosque espalha seus galhos como uma cortina verde por cima da margem, E mais uma vez segue-se uma enumeração de aves, Ali fazem-se os ninhos e os patos, Pombos, Garças e fazões, Comparado a pintura, Qual é o efeito da descrição minuciosa da natureza na poesia, Ou, Ainda, Como se expressa uma mesma inspiração através de meios diferentes, O pintor, Devido ao caráter de sua arte, É obrigado a manter uma fidelidade simples da natureza, Enquanto o poeta se perde na grande superficialidade amorfa e enumeração de motivos convencionais, A prosa, Nesse aspecto, Aproxima-se mais da pintura do que a poesia, Ela está menos presa a certos motivos, Muitas vezes expõe mais enfaticamente a reprodução precisa de uma realidade observada e a executa com meios mais livres, Por essa razão, A prosa talvez revela a profunda afinidade entre a literatura e a arte melhor do que a poesia, O traço fundamental do espírito do fim da Idade Média é o seu caráter predominantemente visual, E este está estreitamente relacionado à atrofia do pensamento, O pensamento se dá por meio de representações visuais, Tudo aquilo que se quer expressar é disposto em uma imagem visível, O absoluto vazio conceitual das representações alegóricas ou poemas podia ser tolerado, Porque a satisfação residia toda na visão, A tendência a reproduzir de imediato o externamente visível encontrou nos meios pictóricos Uma expressão mais forte e mais perfeita do que nos meios literários, E, do mesmo modo, Uma expressão mais forte pelos meios da prosa do que da poesia, Por isso a prosa do século XV, Em muitos aspectos, Se situa numa posição intermediária entre a pintura e a poesia, Todas as três possuem em comum a elaboração irrefreada das particularidades, Que, contudo, conduz um realismo direto na pintura e na prosa, Realismo este que a poesia desconhece e não tem nada melhor a seu dispor, Há especialmente um escritor em cujas obras admiramos a mesma visão cristalina Sobre o aspecto externo das coisas que possuía Van Henck, A saber, Georges Chesterlein, Ele era Flamengo, da região de Arst, Ainda que denominasse a si mesmo de Léo Françoise, Françoise de Nascense, Francês fiel, Francês de Nascença, Parece que na verdade o Flamengo foi sua língua materna, Lamarche chama-o de natif flamengue, Totes foi esmetante para script em langage de françoise, Um Flamengo de Nascença, Embora escrevesse em francês, Ele mesmo, com modesto orgulho, Ressalta as qualidades flamengas de sua rusticidade tosca, Fala de sua brut langue, Língua bruta, E denomina-se homme flandrin, Homme de palus bestiaux, Ignorante, Bloisante de langue, Graste bolchiente de palatia titolte infangieda Outres povretés corporelis a la nature de la terre, Um Flamengo, Um homem dos lameiros bestiais, Ignorante, De língua ciciante, Grosseiro de boca e de palato, E todo enlameado com outras misérias corporais próprias dessa terra, Vírgula ponto sete ao caráter desse povo, Ele deve o proceder um tanto pesado e grave de sua prosa enfeitada, A cerimoniosa grande e eloquência que sempre o fez, De algum modo, Intragável aos leitores franceses, Seu estilo pomposo possui uma certa deselegância de elefante, Uma contemporânea o chama acertadamente de sete grosso e cloche, Se é altissominante aquele enorme sino altissonante, Vírgula ponto oito, Mas talvez seja também graças a sua natureza flamenga, Que ele possua a observação apurada e o colorido suculento, Que muitas vezes fazem lembrar dos escritores belgas modernos, Ponto entre Chastelaine e Jean Van Eyck, Existe uma afinidade indiscutível, E ao mesmo tempo uma diferença de nível artístico, O pior de Van Eyck é de certo modo o melhor de Chastelaine, E isso já é bastante coisa, Equiparar-se ao nível inferior de Van Eyck, Penso, por exemplo, Nos anjos cantando no retábulo de gente, Aquelas vestes pesadas, Cheias de vermelho escuro, Ouro e pedras cintilantes, Aquelas caretas exageradas, Aqueles ornamentos um tanto frívolos do leitorio, Tudo isso representa na pintura a grande eloquência cerimoniosa Do estilo literário da corte borguinha, Mas enquanto na pintura esse elemento retórico ocupa um lugar inferior, Na prosa de Chastelaine ele é a essência, Sua observação penetrante e seu realismo vívido se afogam na maior parte das vezes Numa enxurrada de frases enfeitadas demais e no clamor de palavras pomposas, Mas assim que Chastelaine descreve um acontecimento que cativa o seu espírito flamengo de forma especial, Surge em sua narrativa, Apesar de toda aquela solenidade, Um vigor direto e plástico, Que a torna extraordinariamente eficaz, Ele não é mais rico de ideias do que seus companheiros, São os mesmos trocados, Há muito em circulação, Da convicção religiosa, Moral e cavaleiresca que valem para ele como ideias, A concepção é totalmente superficial, Porém a representação é nítida e viva, O retrato que ele faz de Felipe, O bom, Quase possui o imediatismo de um van Eyck.9 Com a complacência de um cronista, Que é um romancista de coração, Ele apresentou um relato bem detalhado de uma discussão entre o Duque e o seu filho Carlos, Ocorrida no começo de 1457, Em nenhum lugar a sua percepção fortemente visual das coisas se destaca tão bem, Todas as circunstâncias externas desse acontecimento são reproduzidas com a mais perfeita nitidez, Será necessário citar algumas longas passagens. 10 Tratava-se de uma questão sobre um cargo na corte do jovem conde de Charolais, Apesar de uma promessa feita anteriormente, O velho Duque queria conceder o lugar um dos que oi, A quem ele muito apreciava, Carlos, Que não via esse favor com bons olhos, Opôs-se a ele. Ponto-lido que donques para um lundi que estou te lijo a orça ente Antoine, Aprece-se a messe, A iante bien desir que essa mais onde moraste paz e ible et sans dissente on entre os seis serviteurs, Et que son fios alcifiste par son conselho et plazir, Aprece que javo et dit unigrante parte de seis euros et que lacapelis toit vuid de gens, E o apela son fios a venir veslui et luidistido ou semente, Charles, De listrife que este entre les siris de simpiet de Emeris Paul e Liel de Chamberlain, Jivo eu que vos ipsilom etens es et que li siris de simpiet de Engin li li eu vacante, Adonte diste li conte, Monseigneur, Vos maves baileu ne fois vostre ordonance en la que li li siris de simpiet neste point, Et monseigneur, Si vos plaiste, Jivo os preexestilage la puise garder, De, Sidit li do clorso, Nivoste lis dis ordonances, Que este amoi a crostri ete a diminuer, Jivo eu que li siris de simpiet de Engin soit mis, A, Sidit li conte, Carain si jurait tos jors, Monseigneur, Jivo os pree, Pardones moi, Cargini li puro e fare, Jime tiens a si que vos maves ordonance, Si a fait li segneur de croic maabra cesse a si, Jili vos bien, Comende, Sidit li do que, Mides oberes vos, Niferez vos pa si que jivo eu, Monseigneur, Jivo os oberai volentieris, Mas jini ferai puint cela, Et li duque, As ses motis, Infelidire, Respondite, Agassum, Des oberes toma volentier, Vaurs dimestielx, Et li sangue, Aveques des paroles, Lui tira coelor, Et de vinte pali, Et puisa coelpen flambé, Et ses poentablins son vis, Com migilos recordera au clerc de la chapelle, Que se ou o stoite em preslui, Que deur stoite a li regarder, O duque, Então, Numa segunda-feira, Dia de Santo Antônio, Onze depois da, Missa, Desejando que sua casa permanecesse em paz, E sem diferenças entre, Os serviçais, E que também seu filho agisse, Segundo sua decisão e vontade, Depois de já ter dito, Uma grande parte de suas horas, E de não haver mais, Pessoas na capela, Chamou o filho, Para que viesse ter com ele, Calmamente, Lhe disse, Carlos, Quanto a essa disputa entre os senhores de Sempi e Dêmer, E pelo cargo de camareiro, Quero que ponhas um fim a isso, E que o senhor de Sempi fique com o lugar vago, Então disse o conde, Meu senhor, Certa vez deste-me vossa ordem, Na qual não consta o senhor de Sempi, E, Meu senhor, Se me obsequiares, Peço que me deixes segui-la, Dê, Disse o duque, Não te preocupes com as ordens, Sou eu o responsável em aumentá-las e diminuí-las, E quero que o senhor de Sempi nela seja incluído, Ah, Disse o conde, Pois é assim que lhe sempre xingava, Meu senhor, Peço que me perdoes, Pois não poderia fazê-lo, Vou ater-me ao que me ordenaste, Isso foi tramado pelo senhor de Crowe, Bem o vejo, Como me desobedecereis, Não fareis a minha vontade, Disse o duque, Meu senhor, Eu gostaria muito de obedecerte, Mas não farei o que me pedes, E o duque respondeu furioso a essas palavras, Ah, Rapaz, Desobedecerás a minha vontade, Saia da minha frente, E com essas palavras o sangue afluiu-lhe ao coração, E ele empalheceu, Depois, Repentinamente, Inflamou-se, E tão assustadora era a sua afeição que, Segundo ouvi contar o clérigo da capela, Que estava sozinho com ele, Fui horrível vê-lo, Isso não é poderoso, O início calmo, O incendiar cirado durante a breve altercação, A fala brusca do filho, Na qual já se pode reconhecer todo o verdadeiro Carlos, O temerário, O olhar que o duque lança ao filho assusta a duquesa, Cuja presença até esse momento ainda não havia sido mencionada, De tal forma que ela, Sem dizer nada, Sai às pressas do oratório em direção à capela, Empurrando o filho à sua frente, Para subtraí-lo da ira do marido, Mas eles precisaram dar algumas voltas antes de chegar à porta, Pois a chave estava com o ajudante, Caron, Abra para nós, Doze diz a duquesa, Mas o ajudante cai a seus pés e implora que o filho peça perdão antes de deixarem a capela, Ela volta-se para Carlos com uma, Admoestação suplicante, Mas este responde em alto e bom som, Dé, Minha, Senhora, Meu senhor proibiu-me de aparecer diante dos olhos dele e está bravo comigo, De modo que depois dessa proibição não hei de retornar tão depressa, Mas sob a proteção de Deus irei não sei para onde, Dé, Madame, Monsanguineur, Mas defendo-se esse é o que zete este indigné surmoi, Parco-oi, A presa voirem-se-lhe, Defense, Gini me retornerá e puinte se toste, A insmenirá e a lagarde de Diel, Gini saiu, Então, Subitamente sua voz do duque, Que, Sem forças de tanta raiva, Permanecerá em seu gêno flexório, E a duquesa, Morrendo de medo, Diz ao ajudante, Meu amigo, Rápido, Rápido, Abra para nós, Pois temos de sair, Se não estaremos mortos, Mon-ami, Toste, Toste ouves-nos, E o nós conviente partir ou nós somos mortos, Nesse momento, O sangue quente dos valores age de maneira atordoante, De volta em seus aposentos, O velho duque é tomado por uma estupidez infantil, Ao anoitecer, Ele sai a cavalo de Bruxelas, Secretamente sem proteção o suficiente, Lejo-os-poe-se-lhe-a-lhe-da-lors-estoyente-cortes, E te estou e te abaste vesprei, Quante-se-prince-droite-se-monta-cheval, Et-ni-demand-oite-re-en-zaltre-for-zest-re-em-ilis-champs-se-u-e-te-a-par-lui, Si porta-em-si-la-venture-que-se-pro-pre-jou-la, Aprez-um-long-ete-a-prigel, E o faz-o-te-um-helene, Et-i-par-u-ni-long-e-apas-brune-que-a-voit-coru-to-te-se-jou-la, Vesprei-tou-na-em-plu-i-e-bien-menu-i, Mas tresmoilante-et-ila-que-le-destrempou-it-ilis-terres-et-errompo-it-glasses-ave-ques-vente-que-si-entre-bolta, Os dias naquela estação do ano eram curtos, E já era noite escura quando o soberano de repente montou no cavalo E nada mais queria do que ficar completamente só no meio dos campos, Quis o acaso que no mesmo dia, Após uma longa e intensa geada, Começasse o degelo, E ao anoitecer, Depois de uma demorada e cerrada garoa que cair o dia inteiro, O tempo mudou, E uma chuva fina mas penetrante ensopava os campos E derretia o gelo com o vento que se juntava a ela, Segue então a descrição da cavalgada noturna, Vagueando através de campos e bosques, Na qual se misturam de um modo peculiar o mais vívido naturalismo É uma retórica particularmente soleno e moralizante, Cansado e faminto, O duque segue a esmo, Ninguém responde aos seus gritos, Um rio, Que lhe parece uma estrada, O atrai, O cavalo recua assustado na hora certa, Ele cai com o cavalo e acaba se ferindo, Em vão, Tenta ouvir o canto de um galo ou o ladrar de um cachorro Que poderia guiá-lo até a casa de alguém, Por fim, Vê um clarão, Do qual tenta se aproximar, Perde-o novamente, Encontra-o outra vez e finalmente o alcança, Mas quanto mais se aproximava dele, Tanto mais parecia uma coisa terrível e assustadora, Pois o fogo vinha de um monte de terra em mais de mil lugares, Com uma fumaça densa, Levando qualquer um aquela hora a pensar que se tratava do purgatório, De alguma alma ou de uma outra ilusão do diabo, Mas plus la prochoite, Plus sambloite deuses chose etes pointable, Carfeu partoite dunemote demplos de mille lelks, Aveques grosse fumieri, Don't nuni pensaste a se ele é orifurs que se fustou purgatório da alcune a mi, Ou a outra ilusión de lenemi, De repente ele para, E, sem mais nem menos, Lembra-se de como os carvoeiros costumam queimar o seu carvão no fundo do bosque, Ele estava diante de um desses braseiros, Não havia, contudo, Nenhuma cabana ou casa por ali, Só depois de novamente vaguear a esmer que os latidos de um cachorro o levam para perto de uma cabana de um pobre homem, Onde ele encontra descanso e comida, Na obra de Chastelaine, Outras passagens surpreendentes como essa são a da descrição do duelo judiciário entre dois burgueses em Valenciennes, A da luta noturna em A entre a delegação Frisia e os nobres borguinhões, A quem os frisos haviam irritado enquanto descansavam à noite, Ao brincarem de pega-pega no quarto acima, Calçando tamancos de madeira, Adulto e mútuo em gente em 1467, Quando a primeira visita de Carlos como duque coincide com a quermesse de outem, De onde o povo retorna em procissão com o relicário de São Liev em ponto 13 a cada vez, Nota-se em detalhes imprevistos a intensidade com que o escritor enxerga todas as coisas externas, O duque, que faz frente ao levante popular, Tem, Diante de si um monte de cabeças metidas em capacetes enferrujados, Que continham as feições contorcidas de vilões mordendo os lábios, Multitude de Faces em bacinetes em roiles et don'tiles de dans estointigrignans barbes de V-line, Mordans leves, Os gritos vão de baixo para cima, O sujeito que se enfia na janela ao lado do duque calça uma luva de ferro envenizada de preto, Com a qual bate no parapeito para exigir silêncio. 14. Essa capacidade de descrever com palavras simples e concisas o que se observa de forma precisa e direta, Equivale na literatura ao que impressionante é a cuidade visual de Van Eyck conseguia com perfeição expressiva na pintura. Na literatura, as formas convencionais muitas vezes atrapalham e obstruem a expressão desse naturalismo, Que segue sendo uma exceção em meio a montanhas de retórica árida, Enquanto na pintura ele reluz como as flores de uma naceira. Quanto aos meios expressivos, a pintura está muito à frente da literatura. Ela já possui uma virtuosidade admirável na reprodução dos efeitos de luz. São sobretudo os miniaturistas que se esforçam para fixar o brilho de um momento. Na pintura, só vemos esse talento totalmente desenvolvido na natividade de Gertgen Totsintians. Muito tempo antes, os ilustradores já haviam tentado captar o jogo da luz de tochas nas armaduras dos soldados durante a prisão de Cristo. O mestre que ilustrara Liklu e Edamores Espris para o rei René já tinha conseguido obter um pôr do sol radiante. Aquele que realizou Euras da Liozara já pintaram e romper do sol depois de uma tempestade. 15 A literatura apenas dispõe de meios ainda muito primitivos para a reprodução dos efeitos de luz. Há, certamente, uma grande sensibilidade para a luz e o brilho. Conforme foi explicado antes, a própria beleza é concebida, em primeiro lugar, como luminosidade e brilho. Todos os escritores e poetas do século XV gostam de observar o brilho da luz do sol, a luz das velas e das tochas, os reflexos cintilantes nos capacetes e nas armas. Mas isso continua sendo um simples registro. Ainda não existe um procedimento literário para tais descrições. Devemos buscar em outro lugar o equivalente literário do efeito luminoso na pintura. Na literatura, a impressão do momento é assegurada sobretudo pelo usuário do discurso direto. Quase não há outra literatura que tenha se dedicado tanto a sempre reproduzir o diálogo diretamente. Ele se desgasta num cansativo maoso, mesmo a exposição de uma situação política articulada por Froissart e seus companheiros em forma de pergunta e resposta. Os eternos diálogos com sua cadência solene e som oco por vezes aumentam a monotonia em vez de quebrá-la. Em muitos casos, contudo, também a ilusão do imediato e do instantâneo aparece de modo surpreendente. Froissart, acima de todos, é um mestre desses diálogos vívidos. Então ele ouviu a notícia de que sua cidade fora tomada. O diálogo ocorre aos berros. E que povo tomou a cidade? Ele perguntou. Aqueles que estavam falando com ele responderam. Os bretões. Ah, ele disse. Os bretões são gente má. Eles vão de saquear e queimar a cidade e depois partirão. Na sequência, aos berros novamente. E qual é o grito de guerra deles? Perguntou o cavaleiro. Bem, senhor. Eles gritam. Latrimoile. Lourzil. Entendi-lhes novo. Eles que lhe orvil estou te prise. E te de que é o gens? Demande-o. Responde-o. Responde-o. Seu-x que é lo e paloente. Se sont bretons. Ah, diz-te-o. Bretons sont mal gente. E os pilerontes. E te adronte la ville. E te puís patirontes. E te que é o cri criente os. Diz-te-lhe chevalier. Certes. Sir. E os criente latrimoile. Vírgula. Para acelerar o ritmo de um diálogo semelhante. Froissart emprega o artifício de fazer com que o ouvinte a quem se dirigiu o interlocutor repetisse admirado a última palavra dita por este. Meu senhor. Gaston está morto. Morto. Disse o duque. Sim. Realmente está morto. Senhor. Em outro momento. E. Assim sendo. Pediu-lhe conselho sobre amor e família. Conselho. Disse o arcebispo. Bem, querido sobrinho, na verdade, para isso, já é tarde demais. Desejais fechar o estábulo quando o cavalo já fugiu. Monseguineur. Gaston este morte. Morte. Diz-te-lhe conte. Certes. Morte este o purvrai. Monseguineur. Silo e demanda. Em causa da morzete de lignage. Conselho. Conselho. Respondi-la a chevesque. Certes. Bonieps. Que este trop tarde. Vos vou les clore les tablico ante li cheval este perdu. Vírgula ponto dezesseis. Também a poesia emprega amplamente essa figura de estilo. Num verso curto. As perguntas e respostas chegam a se alternar até duas vezes. Morte. Jimmy Plain. De que? De toi. Que tais de fight? Madame Aspris. Que este ver e té? De moi por coi. E um e plais oite. Tu as mespris ponto dezessete morto. Me queixo. De quem? De ti. O que foi que te fiz? Tomaste minha mulher. Isso é verdade. Diga-me por quê? Por que quis? Agiste mal. Aqui. A contínua interrupção do diálogo já passou de meio a objetivo. Um virtuosismo. O poeta Jean Mechinotti soube explorar essa habilidade artística ao seu limite extremo. Numa balada em que a pobre França cruza seu rei. Louis Xie. O discurso passa de um para o outro de três a quatro vezes em cada uma das a trinta linhas. E é preciso admitir que o efeito do poema como sátira política, sob essa forma esquisita, não se perde em nada. Eis a primeira estrofe. Sire que velx, entendês? Coe, moncas. Onde? Gisuis. Que? La destruí que te france. Parque? Par vos. Comente. Em tus estates. Tu mens. Não faz. Que lhe dite. Mas sou france. Que sofrest tu. Mexeve. Que? Ou trance. Je nem cruei em. Bien y pert. Nende plus. Las. Se ferai. Tu perdes temps. Que os abus. Coage mal fight. Contre paixe. O que queres? Ouvir. O que? O meu caso. Diz. Então. Eu sou. Quem? A França destruída. Por quem? Por vós. Como? Em todos os estados. Estás mentindo. Não estou. Não. Quem o diz? Meu sofrimento. De que sofres? De miséria. Qual? A mais extrema. Não acredito. Evidentemente. Não falhas mais disso. Infelizmente. Terei. Perdes teu tempo. Que injustiça. Que fiz de errado. Agistes contra a paz. E como? Guerreando. Contra quem? Contra os vossos amigos e conhecidos. Fala de forma mais bela. Não posso. De verdade. Uma outra manifestação desse naturalismo superficial na literatura dessa época é a que se segue. Embora o interesse de Froissart esteja voltado para a descrição das façanhas cavaleirescas. Ele, mesmo contra a sua vontade, pode-se dizer, relata com abundância prosaica a realidade da guerra. Assim como com Mines, que pouco se interessa pela cavalaria, Froissart descreve particularmente bem o cansaço, as perseguições inúteis, os movimentos desconexos, a inquietude de um acampamento noturno. Ele sabe descrever com maestria as demoras e as esperas. Ponto 20. Na narrativa sóbria e exata das circunstâncias externas de um acontecimento. Ele às vezes chega a obter uma força quase trágica. Como no relato da morte do jovem Gaston Pebus. Apunhalado pelo pai num acesso de cólera. Ponto 21. Ele trabalha de um modo tão fotográfico que sob suas palavras pode-se reconhecer a qualidade dos narradores que a ele contam os seus infindáveis feitos diversos. Tudo aquilo que ele deve a seu companheiro de viagem, o cavaleiro Spying do Lyon, é relatado com excelência. Sempre que a literatura age simplesmente observando, sem os entravos da convenção, ela pode ser comparada à pintura, ainda que não se iguale a ela. Essa observação objetiva não se aplica à descrição literária de uma cena natural. A literatura do século XV não anseia por uma descrição da natureza. Sua observação só se aplica a acontecimentos que suscitam interesse, registrando as circunstâncias externas do mesmo modo como faria uma placa fotográfica. Não se trata de um procedimento literário consciente. No entanto, a descrição da natureza, que na pintura exerce uma função secundária, e por essa razão se dá de maneira mais livre, é na literatura uma figura de estilo consciente, ligada a formas convencionais, não controlada pela necessidade de imitação. Na pintura, a reprodução da natureza era de caráter meramente secundário, e por isso podia permanecer pura e sóbria. Uma vez que o pano de fundo não era importante para o tema, por não fazer parte do estilo herático, os pintores do século XV podiam introduzir um certo grau de naturalidade harmônica em sua paisagem, que as rigorosas regras quanto ao tema ainda lhes proibiam na cena principal. A arte egípcia apresenta um paralelo exato desse fenômeno, na modelagem de uma estatueta de escravo. Por não ser importante, a arte abandona o código formal, que normalmente distorce a figura humana, de maneira que as figuras humanas secundárias às vezes apresentam a mesma incomparável e sobre a fidelidade natural das figuras de animais. Quanto menor for a ligação entre a paisagem e a cena principal, tanto mais harmônica e natural será a pintura como um todo. Por trás da intensa, bizarra e pomposa adoração dos reis em Lestres Riches Eures do Duque de Berri, 22 aparece a visão de Bouges numa ternura sonhadora, perfeita na atmosfera e no ritmo. Na literatura, a descrição da natureza ainda está toda encoberta pela roupagem do gênero pastoral. Já falamos antes da querela cortesã sobre os prós e os contras da vida simples no campo. Assim como na época em que Rousseau estava em ascensão, era de bom tom confessar-se cansado da vaidade da vida cortesã e fingir uma sábia fuga da corte, para ir se contentar com o pão preto e o amor despreocupado de Robin e Marion. Tratava-se de uma reação sentimental a um esplendor sanguíneo e ao egoísmo orgulhoso da realidade que, embora não fosse totalmente falsa, era sobretudo uma atitude literária. O amor pela natureza pertence a essa atitude. Sua expressão poética é convencional. A natureza era um elemento buscado no grande jogo de salão da cultura erótico cortesã. Os termos para expressar a beleza das flores e o canto dos pássaros eram propositadamente cultivados nas formas consagradas que qualquer jogador compreendia. A reprodução da natureza na literatura situa-se, portanto, num nível completamente distinto daquele da pintura. Com exceção da poesia pastoral e do tema obrigatório da manhã primaveril no início dos poemas, raramente é sentida a necessidade de descrição da natureza. Vez por outra pode ocorrer que algumas palavras de descrição da natureza interfiram na história, como no caso em que Chastelline descreve o início do degelo. E justamente a representação não intencional da natureza é de longe a mais sugestiva. Mas ainda é na poesia pastoral que se deve examinar o surgimento do sentimento literário pela natureza. Ao lado das páginas de Alain Chartier, citadas anteriormente para mostrar o efeito da elaboração dos detalhes em geral, pode-se, por exemplo, colocar o poema Regnaut e Jeanne Thun, em que o pastor real René disfarça o seu amor por Jeanne de Laval. Também aqui não se trata de uma visão coerente de uma parte da natureza, uma unidade como a que o pintor podia imprimir com cor e luz em sua paisagem, mas de uma alinhavar agradável de detalhes. Os pássaros cantando, um a um, os insetos, as rãs, depois os camponeses lavrando a terra, e te doutre parte, les pais anzal la borsi chantente aute, voerissans no séjor, rezoiçante léus belfis, les kelcs vonti toti belcharuante la terre grasse, que libam fromente rente, et insipointius les vonti rescriante, selon leornon, alon favel et loutre grison, brunette, blanchette, blondeau ou compagnon, pois lestorchente telefone foes de languilom por avancer.23e, do outro lado, os camponeses no labor cantando em voz alta, e sem parar, alegrando suas vacas, que vão arando bravamente a terra fértil, que o bom trigo dá, e nesse momento as vão chamando cada uma por seu nome. Há uma, ruiva, e a outra, grisalha, morena, branca, loura ou companheira, então espetam-nas várias vezes com o guilhão para seguirem adiante. Há ali um frescor e um som alegre, mas que se tornam medíocres quando comparados às ilustrações dos meses nos livros das horas. O rei René fornece os ingredientes para uma descrição da natureza, uma paleta com poucas cores, nada além disso. Mais adiante, onde é descrito anoitecer, percebe-se claramente a tentativa de expressar um certo estado de espírito. Os outros pássaros estão em silêncio, mas a codona ainda grita. As perdizes vão piando para os seus abrigos. Os cervos e coelhos dão ar de sua graça. O sol brilha por mais um instante na ponta de uma torre. Depois o ar esfria. Corujas e morcegos começam a alçar seu voo e o sininho da capela toca a ave maria. As páginas do calendário de Lestres Riches Eures nos dão a oportunidade de comparar o mesmo motivo na arte e na literatura. Os castelos gloriosos que preenchem o pano de fundo dos trabalhos do mês na obra dos irmãos Limburg são bem conhecidos. O equivalente literário deles se situa na obra poética de Eustache de Champs. Num conjunto de sete poemas curtos. Ele canta o elogio a diversos castelos do norte da França. Belte, que mais tarde abrigaria Agnès Sorel, Bievre, Cachan, Plermont, Niepe, Noroic ou C.24. De Champs precisaria ter sido um poeta de maior envergadura para alcançar aqui o que os irmãos Limburg souberam expressar nas mais delicadas e finas manifestações da arte miniaturista. Na página referente a setembro, atrás da colheita do vinho, eleva-se, como saído de um sonho, o castelo de Salmur, os picos das torres com os seus cataventos no alto, os pináculos, os merlões ornados com flores de lis, as vinte chaminés e as guias, tudo isso floresce como um canteiro selvagem de altas flores brancas no azul escuro do céu. .25 Tem-se ainda a ampla austeridade majestosa do régio Lusignan na página referente a março, e as torres sombrias de Vincennes despontando ameaçadoras acima das folhas secas do bosque na página de dezembro.26 Será que o poeta, ou ao menos esse poeta, possui um meio equivalente para evocar tais visões? É claro que não. A descrição das formas arquitetônicas do castelo, como no poema sobre Bievre, não podia produzir nenhum efeito. Na verdade, tudo que lhe pode oferecer é a enumeração dos prazeres que o castelo proporciona. É natural que o pintor, do lado de fora do castelo, olhe para ele, e que o poeta, estando dentro do castelo, olhe para fora. . . . . . . Seu filho mais velho, o Delfim de Viena, deu nome de beleza a este lugar. E acertadamente, pois é muito agradável. Ali pode-se ouvir o roxinou cantar ponto e vírgula o mar no circunda. Pode-se ver os bosques altos e ricos do nobre parque balançarem. Os prados estão perto, os agradáveis jardins, os lindos pátios, as fontes belas e claras, também vinhedos e terras aráveis, moinhos girando e planícies bonitas de se ver. Como é diferente esse efeito daquele obtido na miniatura. E mesmo assim, a imagem e o poema têm em comum aqui tanto o procedimento como o tema. Eles enumeram o visível e, no poema, também o audível. Mas o olhar do pintor está fixado sobre um complexo definido e limitado. Ao enumerar, ele deve conferir unidade, limite e coesão. Paulo Limburg pôde reunir todos os detalhes do inverno na cena referente a fevereiro, os camponeses se aquecendo diante do fogo, a roupa pendurada para secar, os corvos rajados sobre a neve, o aprisco, as colmeias, os tonéis e a carriola, e todo o horizonte invernal contendo a pequena aldeia silenciosa e a casa solitária sobre a colina. A unidade tranquila da imagem permanece perfeita. O olhar do poeta, no entanto, vagueia ao redor, não encontra um ponto de descanso. Ele não conhece limite algum e não produz uma unidade. A forma está à frente do conteúdo. Na literatura, forma e conteúdo são velhos. Na pintura, entretanto, o conteúdo é velho, mas a forma é nova. Na pintura, a forma contém muito mais expressão do que na literatura. O pintor pode colocar toda a sabedoria não articulada na forma, a ideia, o estado de ânimo, a psicologia. Ele pôde indicar tudo sem precisar se angustiar em transformá-los em palavras. A época é primordialmente visual. Isso explica por que a expressão pictórica é superior à literária. Uma literatura cuja percepção seja primordialmente visual será falha. A poesia do século XV parece sobreviver quase sem ideias novas. Prevalece uma impotência geral no que diz respeito à invenção de algo novo. Trata-se apenas de reelaboração, modernização de material velho. Há uma pausa no pensamento. O espírito concluiu a construção do edifício medieval e, cansado, hesita, vazio e aridez por toda parte. Desespera-se do mundo. Tudo caminha em marcha ré. Há uma forte depressão do ânimo. Deschamps lamenta. Elas. Onde tiquijini faz mes riem. Que já diz fiz maente choze novele. La raison estiquijina ipas meriem. Donde fiz choze bonini belle. 27 aí de mim. Disse que não faço mais nada. Eu que já fiz muita coisa nova. A razão é que eu não tenho matéria para disso fazer algo bom ou belo. Para nós, nada parece dar prova maior dessa estagnação e decadência do que a transposição do velho romance de cavalaria e outros poemas em uma prosa insócia e interminável. Mas essa dérima G. Prosificação vírgula do século XV indica a passagem para um novo espírito. Ela é a despedida do discurso fechado da poesia como meio de expressão principal. A despedida do estilo do espírito medieval. Ainda no século XIII, podia-se colocar tudo em rimas. Até a medicina e a história natural. Do mesmo modo que a antiga literatura indiana havia colocado todo o conhecimento em forma versificada. A forma poética indica que a recitação é o meio pretendido de comunicação. Não a recitação pessoal, sensível, expressiva, mas o recitar apressado. Pois em épocas literárias mais primitivas o verso era meio cantado numa melodia fixa. A nova demanda pela prosa revela o desejo pela expressão. O surgimento da leitura é moderna em oposição à velha recitação. A isso também se relaciona a distribuição da matéria em pequenos capítulos, com títulos sumários. Que se torna comum no século XV. Enquanto as obras mais antigas eram menos segmentadas. Proporcionalmente, exigia-se mais da prosa do que da poesia. Na velha forma rimada, ainda se aceitava tudo. A prosa, ao contrário, é a forma artística. Porém, a qualidade superior da prosa se encontra, em geral, nos seus elementos formais. Ela é tão pouco permeada de novas ideias quanto a poesia. Freud Sartre é o tipo perfeito de uma mente que não pensa em palavras, apenas descreve. Ele quase não tem ideias, somente imagens de fatos. Só conhece alguns poucos motivos morais e sentimentos. Fidelidade, honra, avidez, coragem, e todos na sua forma mais rudimentar. Não usa nada da teologia, nem da alegoria ou da mitologia, e quase nada da moral. Ele simplesmente narra, sem esforço, de modo correto e adequado ao caso. Mas sem profundidade e sem nunca surpreender. Com a mesma superficialidade mecânica com que o cinema reproduz a realidade. Suas reflexões são de uma banalidade sem igual. Tudo cansa. Nada é mais certo do que a morte. Às vezes se perde. Às vezes se ganha. Certas descrições são acompanhadas automaticamente dos mesmos julgamentos habituais. Assim, ao falar dos alemães, ele diz sempre que estes tratavam mal seus prisioneiros e que eram especialmente gananciosos. 28. Até mesmo as frases de Froissart muitas vezes citadas por sua perspicácia parecem perder o vigor quando lidas no contexto. Por exemplo, considera-se uma caracterização astuta de Froissart quando ele chama o primeiro Duque da Borgonha, o calculista e perseverante Filipe, o temerário, de sage, Freud et imaginatif, et que surses besognes veo et aloem, sábio, frio e engenhoso, e previdente em seus negócios. Mas Froissart diz isso de todos. E assim o senhor João de Blois teve uma mulher e uma guerra que muito lhe custaram vírgula vírgula trinta se tomada dentro do contexto. Não tem afinal a cuidade que se aprecia nela. Falta um elemento em Froissart. A retórica, para seus contemporâneos, era justamente a retórica que compensava a falta de conteúdo novo na literatura. As pessoas se regalam na pompa de um estilo rebuscado. As ideias parecem novas em seu paramento solene. Todas elas vestem rígidos trajes de brocado. Os conceitos de honra e dever vestem a fantasia colorida da ilusão cavaleiresca. O sentimento da natureza veste-se com a indumentária do gênero pastoral. E o amor, com a mais apertada de todas, a da alegoria do Romandila Rose. Nem sequer um pensamento está nu e livre. Eles mal podem se mover de outra forma que não seja ir avançando no ritmo calmo dos passos de cortejos infinitos. Esse elemento retórico ornamental, aliás, também não falta as artes plásticas. Há nelas inúmeras partes que podem ser chamadas de retórica pintada. Como, por exemplo, o São Jorge da Madonna com o cônago Van de Paele, de Van Henck, que recomenda o doador à virgem. Quando nitidamente o artista quis antiquizar a armadura dourada e o capacete luxuoso de São Jorge, como é afetado e retórico o gesto com que o santo aparece. O arcanjo Miguel, no pequeno tríptico de Dresden, veste o mesmo atavio, formoso ao extremo. Também o trabalho de Paul Limburg mostra esse elemento retórico consciente no esplendor exagerado e bizarro em que aparecem os três reis magos. Um esforço evidente em favor de uma expressão exótica e teatral. A poesia do século XV é melhor quando não tenta expressar pensamentos graves e está liberada da missão de o fazer de forma bela. Ela é melhor quando evoca somente uma visão. Um estado de ânimo. Seu efeito depende dos elementos formais. A imagem, o tom, o ritmo. Por isso ela costuma falhar nas obras de larga escala e grande fôlego, nas quais as qualidades de ritmo e de tom são secundárias. Mas ela pode ser fresca nos gêneros em que a forma externa é essencial, como Rondeal e a balada, que geralmente são estruturados em torno de uma ideia leve e extraem sua força da visão, do tom e do ritmo. Essas são as mesmas qualidades simples e evocativas da canção popular. Sempre que se aproxima da canção popular, a canção artística emana seu maior encanto. No século XIV, ocorre uma reviravolta na relação entre a poesia lírica e a música. No período anterior, o poema, mesmo que não fosse lírico, estava inseparavelmente ligado à recitação musical. Afinal, supõe-se que também as chansons de geste eram cantadas. Cada verso de dez ou doze sílabas com a mesma melodia. O tipo comum de poeta lírico medieval é aquele que escreve o poema e compõe a música para acompanhá-lo. No século XIV, isso ainda é feito por Guillaume de Machaut. Ao mesmo tempo, é ele quem define as formas líricas mais usuais de sua época. As baladas, o rondel, etc. Ele cria nova formada o debate, a discussão. Os rondô e baladas de Machaut caracterizam-se pela grande uniformidade. Pouco colorido e conteúdo intelectual menor ainda. E isso era permitido a esses poemas por serem apenas a metade da obra do poeta. O poema cantado fica ainda melhor se não for expressivo demais nem colorido demais. Como neste simples rondel. O poema cantado fica ainda melhor se não for expressivo demais. E em minha alma, não terei paz nem alegria até o retorno. Assim desconsolado. Ao despedir-me de ti, deixo-te o meu coração. E me vou, dolente e choroso. Deschamps já não compõe ele mesmo a música de suas baladas. E por isso é muito mais colorido e vivaz do que Machaut. Também pela mesma razão. É frequentemente mais interessante. Apesar de inferior no estilo poético. É claro que o poema é téreo, simples, quase sem conteúdo, destinado a ser musicado. Não desaparece quando os próprios poetas não mais compõem a sua música. O rondel conserva esse estilo. Como, por exemplo. Diz-me, por tua alma, se eu te amo mais do que tudo. Será que me amas de verdade? Deus em ti tanta bondade pôs. Que és bálsamo. Por isso proclamo que sou teu. Mas quanto será que me amas de verdade? O talento puro e simples de Fristina e de Pisão prestava-se especialmente a esses efeitos fugazes. Ela fez versos com a mesma facilidade que todos os seus contemporâneos. Com pouquíssima variação em forma e ideia. Uniformes e pouco coloridos. Serenos e calmos. Com uma leve e espirituosa melancolia. São poemas verdadeiramente literários. Cortesãos no tom e no pensamento. Eles lembram aquelas placas de mar fim do século XIV. Que sempre traziam os mesmos motivos em figuras puramente convencionais. Uma cena de caçada. Um episódio de Tristão e Isódão do Romã de La Rose. Graciosas, frescas e encantadoras. Quando Tristine, com seu doce refinamento, acerta o tom da canção popular. Surge às vezes algo totalmente puro. Um reencontro. Tu sois litras bienvenu. Mamor. Ormembrace et me baise. Et comem de testo main tenu puistom de parte. Sainet bien ais estu estetos jouus. Sabe em coste moi. Ticié et me conti comem de testé. Mal ou bien. Cardisivo eu savo elicompte. Ser muito bem-vindo. Meu amor. Agora me abraça e me beija. E como passaste desde que partiste? Estiveste sem pressão e bem? Vem aqui junto a mim. Senta-te e me conta. Como passaste? Bem ou mal? Pois disso é que quero saber. Madame. Aqui giz sus tenu plus que outre. Anu nendes plaisi. Saches que desir matenus se curcum que es nos telefone mesaisi. Ni plaisir ni prenoi em riem loings de vós. Amors. Que coerce dompte. Me dezoite. Loyal temitim. Cardisivo eu savo elicompte. Mulher. A quem ligado estou mais do que a nenhuma outra. Sem ofensa a ninguém. Saba que o desejo manteve a rédea tão curta. Que nunca sofri um tal de sabor. E em nada encontrei prazer longe de ti. Amor. Que subjuga corações. Disse-me. Seja fiel a mim. Pois disso é que quero saber. Donte mastutons sermente tenu. Bom greta ensai. Parça entinicaisi. Etipuis que sai nes revenu joiarons a ses. Hortapaz e etimides se sesi combien li malcoen a zeu a plus monte que si o cua sofert li cuir mien. Cardisivo eu savo elicompte. Então cumpriste o teu juramento. Agradeço-te muito por isso. Por são nicasio. E agora que voltaste são. Teremos muita alegria. Acalma-te agora. E diz-me se sabes-te o sofrimento que tiveste conta mais do que o sofrimento do meu coração. Pois disso é que quero saber. Plus mal que vós. Se conretiem. A eu. Mas dit-sans misconte. Quans baizeers em arajibien. Cardisivo eu savo elicompte. 33. Mais sofrimento que o teu. Acho. Eu passei. Mas digas agora sem errar. Quantos beijos por isso hei de ganhar. Pois disso é que quero saber. Uma ausência. Eu ao jordo e um moes que mon ame sem aula. Hoje faz um mês desde que o meu amor partiu. Mon coer remainte mornete cois. Eu ao jordo e um moes. Meu coração está triste e silencioso. Hoje faz um mês. Adeu. Me dite. Gime em vós. Ni pois amou ni parla. Eu ao jordo e um moes. 34. Adeus. Ele me disse. Vou partir. E desde então nada mais a mim falou. Hoje faz um mês. Uma rendição. Mon ami. Ni plores. Plus. Cartante me fait esprit. É que mon coer se rente conclusa. Vostre doce amistia. Reprenês a outra maneira. Por de eu. Plus. Ni vos doles. Et me fait es bon. Nishiere. Jivo eu conque vos voles. Meu amigo. Não chores mais. Pois me das tanta pena. Que meu coração se rende de vez a tua doce amizade. Assuma outros modos. Por Deus. Não fiques mais triste. E me mostra um rosto alegre. Quero tudo o que tu queres. A ternia espontânea e a feminilidade desses pequenos poemas. Despedidos da imponente e grave especulação masculina e do adorno exuberante das figuras do romã de La Rose. Faz com que se tornem agradáveis para nós. Tudo o que eles nos oferecem é uma atmosfera. Sentida por um instante. O tema mal ressoou no coração e já se transformou imediatamente em imagem. Sem a intervenção do pensamento. Mas é por isso também que essa poesia apresenta com frequência tão singular esta qualidade que marca a música e a poesia de todas as épocas. Na qual a inspiração repousa exclusivamente na mera visão de um instante. O tema é puro e forte. A canção começa com um som claro e firme. Como o canto de um meuro. Mas logo depois da primeira estrofe o poeta ou compositor esgotou o que tinha a dizer. A atmosfera se desfaz e a elaboração procede numa retórica fraca. Trata-se da eterna decepção que sentimos com relação a quase todos os poetas do século XV. Segue um exemplo das baladas de Fristini. Quantia com sem reviente de Lost Porco e de Melris do Derriere. E te se ses que mamor em ti é rita e bailar em guardia e te deposte. 35 Quando todos voltam do exército. Por que ficas para trás? E sabes que a ti todo o meu amor dê para o guardares e proteger. Nesse momento, se haveria de esperar por uma delicada balada medieval de uma leonora francesa. Mas a poeta não tinha nada mais a dizer além do que já havia sido dito nesse começo. E depois de outras duas estrofes sem importância ela põe fim ao assunto. Com quanto frescor começa o líder bate do Chevalet e do Levereer. Diálogo entre o cavalo e o galgo. De Froissart. Froissart discou-se revernoite sus um Chevalc e gris estoite. Um blanco Levereer me-noite em Lasse. Lasse. Distilie Levereer. Jimmy Lasse. Grisel. Quante nós reposerons. E o este orique nós mengons. Trinta e seis Froissart voltava da Escócia. Montado sobre um cavalo cinza. Um galgo branco trazia a coleira. Aí. Disse o galgo. Estou cansado. Grisalho. Quando vamos descansar? Está na hora de comer. Mas esse tom não é mantido. O poema desmorona na mesma hora. O tema é apenas visto. Não pensado. Contudo. Às vezes os temas são maravilhosamente sugestivos. Em La Dancia e Osaveuglis. De Pierre Michaud. Vê-se a humanidade dançando eternamente em volta dos tronos do amor. Da fortuna e da morte. Ponto 37. Mas a elaboração. Desde o começo. Permanece abaixo do nível mediano. Uma exclamação diz o Sainct inocente de um autor desconhecido. Começa com o clamor dos ossos nas galerias ossoárias do famoso cemitério. Les os somes diz pobres trespasses. Siembasses parmonse aux compasses. Rompus. Casses. Sans reglini compas. Ponto 38. Nós somos os ossos dos pobres falecidos. Aqui empilhados em montes bem ordenados. Quebrados. Despedaçados. Sem regra nem compasso. Fica bem como um preâmbulo para o sombrio lamento dos mortos. Mas acaba não sendo nada além de um memento muri como tantos outros. Todos esses temas são meramente visuais. Para o pintor, uma única visão dessas contém-se a matéria para um quadro mais elaborado possível. Mas para o poeta ela é insuficiente. 21. A palavra e a imagem será então que a pintura do século XV, quanto à expressividade, desbanca a literatura em todos os aspectos. Não. Sempre restam áreas em que a literatura dispõe de meios de expressão mais ricos e mais direitos do que as artes plásticas. O escárnio, sobretudo, é uma dessas áreas. As artes plásticas, a menos que desçam ao nível da caricatura, só conseguem expressar o cômico de maneira limitada. Reproduzido apenas visualmente, o cômico tende a se tornar sério outra vez. A imagem consegue acompanhar o passo da expressão em palavras somente nos casos em que a adição do elemento cômico na representação da vida é muito pequena. Quando não passa de um tempero, quando não é o sabor dominante do próprio prato. Na pintura de gênero, é possível observar esse elemento cômico em seu grau mais fraco. Aqui as artes plásticas ainda estão completamente em seu terreno. A elaboração irrefreada dos detalhes, que antes atribuímos à pintura do século XV, transforma-se imperceptivelmente em narração agradável de banalidades na pintura de gênero. No caso do mestre de Flema Lee, o detalhamento tornou-se um gênero em si mesmo. Seu carpinteiro José está sentado construindo ratoeiras. O caráter de gênero está presente em todos os seus detalhes. Entre o modo como Van Eyck e Robert Campin deixam uma veneziana aberta ou pintam um pequeno aparador ou uma lareira, deu-se o passo que vai da pura visão pictórica até o gênero. Porém, mesmo no caso do gênero, a palavra logo passa a ter uma dimensão maior do que a imagem. Ela consegue reproduzir explicitamente o estado de espírito. Pensemos mais uma vez nas descrições da beleza dos castelos de Deschamps. Na verdade, elas tinham fracassado e ficaram infinitamente para trás em relação ao que a arte miniaturista era capaz de produzir. Mas comparemos a elas a balada, na qual Deschamps descreve uma cena de gênero. Sobre como ele mesmo está adoentado em seu pobre castelinho em Fismes. 2. As corujas, estorninhos, corvos e pardais que se aninham em suas torres não o deixam dormir. Questione estrange melodia que nisso em blipaz grande doite a gens que suntem maladie. 1. É uma melodia estranha. 1. É uma melodia estranha que não parece muito prazerosa para pessoas adoentadas. Primeiro os corvos fazem saber com certeza que o dia raiou. Eles gralham a plenos pulmões, grandes, pequenos, sem parar. Melhor seria o som de um tambor do que o alarido de um bando de pássaros. 2. Depois vem o gado, vacas, bezerros, berrando, mugindo, a noite toda, quando se tem a cabeça vazia demais. A isso se junta o repicar dos sinos da igreja, que destrói a sanidade de pessoas adoentadas. 3. À noite são as corujas que, com o seu lamentoso crocitar, amedrontam o doente com pensamentos sobre a morte. 4. Que estifroite hostel et mal reduite a gens que suntem maladie. É uma pousada fria e um refúgio perverso para pessoas adoentadas. Mas tão logo se introduz a um laivo de comicidade ou mesmo de uma narrativa amena, o procedimento inumerativo deixa de ter um efeito cansativo. 4. Retratos vívidos dos costumes burgueses ou longas descrições agradáveis da toalete feminina quebram a monotonia. 5. Em seu longo poema alegórico L'Espinette e Moureuse, 3 froissates de súbito encanto leitoral enumeraram as boas 60 brincadeiras infantis que conheciam quando o garoto em Valenciennes. 6.4. O culto literário ao demônio da gula já começara. 6. Os saborosos banquetes de Zola, Wismans e Anatole France já têm o seu protótipo na Idade Média. 7. Como a gula brilhava quando Deschamps e Vilon saboreavam pernas de carneiro máceos e suculentos. 8. Quão deliciosamente Froissart descreve os bons vivantes de Bruxelas que rodeiam o balofo do que vem Cesslau na Batalha de Basweiler. 8. Acompanhados de seus páginas com grandes garrafas de vinho presas à cela, com pão e queijo, tortas de salmão, truta e ínguias. 9. Tudo isso devidamente enrolado em pequenos guardanapos. E assim eles atrapalhavam consideravelmente a ordem de batalha. 10.5. Devido ao seu talento para o gênero, a literatura dessa época está em condições de colocar até as coisas mais prosaicas em versos. 10. Deixamps é capaz de cobrar o pagamento de uma dívida num poema sem rebaixar seu nível poético habitual. 11. Numa série de baladas, ele mendiga por um manto prometido, por lenha, por um cavalo, por um salário que lhe devem. 11.6. A partir daí, basta apenas um degrau para passar do gênero ao bizarro, ao burlesco ou, se assim se preferir, ao bruegeliano. Também nessa forma do cômico, a pintura ainda se equipara à literatura. O elemento bruegeliano já está totalmente presente na arte por volta de 1400. Ele pode ser encontrado no José de Afuga para o Egito, de Broedelon, que está em Dijon, ou nos soldados adormecidos em As Três Marias no Sepulcro. Na época atribuído a Hubert Van Eyck. 7. Ninguém é tão forte nos elementos intencionalmente bizarros quanto Paul Olinburg. Um espectador no Templo de Maria traz na cabeça um chapéu de feiticeiro entortado, muito grande, e mangas imensamente compridas. Há o burlesco na pia batismal, decorada com três máscaras monstruosas com a língua de fora, e também na moldura da miniatura de Maria e Isabel, em que um herói luta dentro de uma torre contra um caramujo, e um outro homem transporta um porco tocando gaita de folhas num carrinho de mão. 8. A literatura do século XV é bizarra em quase todas as páginas. O estilo artificial e a roupagem curiosamente fantástica de suas alegorias comprovam isso. Os temas em que Bruegel deixaria sua fantasia exuberante correr solta, como a batalha entre a quaresma e o carnaval, a luta entre a carne e o peixe, já estavam muito em voga na literatura do século XV. E Bruegeliana a máximo parece ser uma visão mordaz como a de Deschamps, na qual o guarda vê as tropas que se reúnem em Sluís contra a Inglaterra como um exército de ratos e ratazanas. 8. Avan. Avan. Tires valsa. 9. Jivoi merveili. Simi sembli. Eti koi. Geti. Kivostu la. Jivoi dix mil ratzen sembli eti mainti souriski sa sembli dessus la rivi de la merponto. 10. Em frente. Em frente. Venham aqui. Vejo uma maravilha. É o que me parece. E o que vês ali? Guarda. Vejo dez mil ratos juntos e um monte de ratazanas se reunindo na praia. Uma outra vez. Ele está sentado à mesa de refeições da corte. Triste e distraído. De repente, vê como comem os cortesãos. Um mastiga como um porco. O outro rói como um camundongo. Um usa os dentes como um serrote. Aquele faz uma careta. A barba de outro balança. Para cima e para baixo. Enquanto comiam. Pareciam diabos. 9. Sempre que a literatura descreve a vida do povo, imediatamente recai naquele realismo suculento, temperado com humor, que em breve haveria de se desenvolver de forma tão fluorescente nas artes plásticas. 10. A descrição de Chastelain do pobre camponês que acolhe o perdido duque da Borgonha parece uma obra de Bruegel. 10. A poesia pastoral. Com a descrição de pastores comendo, dançando e namorando. 11. Sempre acaba sendo desviada de seu tema básico sentimental e romântico para a trilha de um naturalismo cheio de frescor, de efeito levemente cômico. 11. Camponeses trabalhando, como motivo ligeiramente grotesco, eram apreciados nas tapeçarias de parede na arte de corte. 11. Borgonha. Nesse âmbito também está o interesse pelos maltrapilhos, que já começa a se manifestar tanto na literatura quanto nas artes plásticas do século X. As miniaturas de calendário gostam de ressaltar os joelhos gastos dos ceifeiros durante a colheita, ou de pintar os andragios dos pedintes que recebem caridade. Aqui começa a linha que, passando pelas gravuras de água forte de Rembrandt e pelos jovens mendigos de Murilo, chega aos moradores de rua de Teopilista em Lém. Mas aqui a grande diferença entre a concepção pictórica e a concepção literária novamente salta aos olhos. Enquanto as artes plásticas já veem o que há de pictórico no mendigo, ou seja, são sensíveis ao fascínio da forma, a literatura ainda está ocupada com o significado do mendigo, seja lamentando-o, louvando-o ou insultando-o. Porém, os protótipos do realismo literário na descrição da pobreza situam-se justamente nessas condenações. Os pedintes haviam se transformado numa praga terrível no final da Idade Média. A massa miserável infestava as igrejas, impedindo o serviço religioso com sua algazarra e seu vozerio. Entre eles, havia muitos malfeitores, os valides mendicantes, mendigos saudáveis. O capítulo de Notre-Dame em Paris, em 1428, tentou sem sucesso expulsá-los das portas da igreja, e só mais tarde conseguiu tirá-los do couro e encaminhá-los para a nave. 12.12. De Champs não se cansa de descarregar seu ódio contra os miseráveis. Para ele, são todos da mesma laia, hipócritas e impostores, que a igreja os açoite, em Forque, que me. 13. Daqui até a moderna descrição literária da miséria, o caminho parece bem mais longo do que aquele que as artes plásticas tiveram que percorrer. 14. Na pintura, a própria imagem se enchia do novo sentimento, enquanto na literatura era necessário que um novo sentimento social amadurecido criasse formas de expressão totalmente novas, onde se vê o elemento cômico, mais fraco ou mais forte, mais grosseiro ou mais delicado, implícito na própria aparência de uma situação, como no gênero e no burlesco. 15. Ali as artes plásticas puderam andar lado a lado com a palavra, mas havia outras esferas do cômico que eram completamente inacessíveis para expressão pictórica, nas quais a cor e a linha não tinham poder algum. 16. A literatura tinha uma maestria limitada sempre que o cômico precisava despertar o riso com elementos positivos, ou seja, no campo exuberante da gargalhada, a comédia, a farsa, o conto burlesco, o fabial, resumindo, todas as formas do cômico grosseiro. 16. Um espírito muito particular se pronuncia nesse rico tesouro da literatura medieval tardia. A literatura também é mestra no campo do sorriso pálido, ali onde a troça ressoa os seus tons mais altos, onde se derrama sobre os fatos mais sérios da vida, o amor e o próprio sofrimento. 17. As formas artificiais, polidas e desgastadas da poesia amorosa passaram por um processo de refinamento, e sua purificação passou pela adição da ironia. Fora do erótico, a ironia ainda é desajeitada e ingênua. O francês de 1400 ocasionalmente tinha o cuidado de avisar seus leitores quando falava de modo irônico, algo que ainda se recomenda ao holandês de 1900. 18. Deixam-se louva os bons tempos. Tudo vai bem, em todo lugar e não há paz e a justiça. 18. Leme de mande chascun jorquium e sembli do tempos que voe, et de respons, que este tolto anor, loe alté, verité et foi, largesse, proece et arroi, charité et biesque sa divance poli comum, mais, parmaloi, gine de páscoa que je pense. 18. Perguntam-me todo de o que acho dos tempos presentes, e respondo, tudo é honra, fidelidade, verdade e fé, benevolência, heroísmo e boa ordem, caridade e avanço do bem comum. 18. Mas, por minha fé, não digo tudo o que penso. Ou, em outro lugar, no final de uma balada com o mesmo teor, tolces poins a rebols retien 14. Entenda todos esses pontos ao contrário. E ainda numa outra balada com o refrão, que este grande peixe é sida em síblas merlimon de um grande picado difamar o mundo dessa forma. 19. Seu estipar tolte generalmente com migi sai, tolte vertua bonde, mais telefônimo roite que diroite, e o semente. 15. Príncipe. Se é geralmente por todo lugar como eu sei, toda a virtude abunda, mas muitos me diriam, ele está mentindo. Mesmo um bel sprit da segunda metade do século XV intitula-se o epigrama de sob zune mexante paink tu e fact de malvais escoleurs et duplus mexante pientre du monde, par manieri de ironie e par maitre Jean Robert XVI sob um quadro sem valor, executado com cores ruins e pelo pior pintor do mundo, em modo irônico, pelo mestre Jean Robertet. Mas, por outro lado, a ironia pode ser muito fina quando trata do amor. Ela se combina então com a suave melancolia, a langue da ternura, que tira o poema amoroso do século XV das formas antigas e o transforma em algo que novo. O coração seco derrete-se num soluço. Ressua um tom que ainda não havia sido ouvido no amor terreno, aquele do de profundiz. Ele ressoa na comovente autorridicularização de vilão na figura do lamante Remizete Renier, o amante abandonado e renegado, que também é assumida nas canções lânguidas de desilusão cantadas por Carlos de Orleans, é o riso em lágrimas. Gires em Pleurs não foi só um achado de vilão. Um velho lugar comum bíblico. Jesus Dolor e Micebitor et extrema gaudiluctus ocupate mesmo no riso o coração sente dor. E o fim da alegria e a tristeza, vírgula vírgula 17 ganhou aqui uma nova aplicação. Um novo sentimento. Um amargo e refinado valor afetivo. Alain Chartier, o melifluo poeta da corte, partilha esse motivo com o outro de Grandson, o cavaleiro, e com o vilão, o vagabundo. Ginei Bolche que pisse rire, que lê se é o xnila desmente sente, calico eu lembro droite desdire o parles lermes que disse é o que se sente. Não tenho boca que possa rir sem que os olhos a desmintam, pois o coração negaria pelas lágrimas que brotam dos olhos. Ou, mais elaboradamente, de um amante triste, de fire cheire se for soite e time noite unijo e feinte, E te achanter som que eu for soite num passo por plazir, mas por crainte, cartos jorzung relas de plentes sem laçoite ao tom de Savoex. E te revernoite a som a tainte com milóis é o alxante do bois. 18 Ele se esforçava para ser alegre e mostrava uma alegria fingida, e forçava seu coração a cantar, não por prazer, mas por temor, pois sempre um resto de lamento se entremeava no tom de sua voz, e retornava a seu motivo, como pássaro cantando no bosque. No encerramento de um poema, o poeta nega a sua dor, no tom da canção goliádica, como esta, Que este livrete volte de que ter et fire scripre por passer tempos sans courage vilainung simple clerk que quilenha pelha line, Que palhem-se d'amores por ou herdire. 19 Este livro quis ditar e fazer escrever para passar o tempo sem ânimo vulgar um simples clérigo, que se chama line, que assim fala do amor por ouvir dizer. O interminável líquido é da morse espris do rei René se encerra com esse mesmo tom, mas obtém um resultado fantástico. O camareiro, com uma vela na mão, vem ver se o coração do poeta ainda está lá, mas não consegue descobrir nenhuma chaga em seu flanco, Assim ele me disse sorrindo que dormisse apenas, e que não tivesse medo algum de morrer desse mal. As velhas formas convencionais ganharam um novo frescor com o novo sentimento. Ninguém levou-o tão longe a acostumir a personificação dos sentimentos como Carlos Jorlens. Ele vê o próprio coração como um ser à parte. Gisus Calu e Alcoel Vestude no A. 21 Eu sou aquele do coração vestido de preto. Na lírica mais antiga, mesmo no Doce Estil Novo, essas personificações ainda eram extremamente sérias. Mas com Arlems já não é mais possível traçar os limites entre o sério e a zombaria. Ele exagira a personificação sem perder o sentimento delicado. Um Joramon Coelde avisou e que em secretia moi paloite, Et impalante lui demandou esse point de espargnifite a voite d'alcuns bens quante amós servoite, E o midist que tres volentiers laveritemem compteroite, Mas goelst visitésse as papiers, quante simeltidite, E o print savo e et daveques moi se partoite. A presa entre Ergelível e Eung compteroer que eu avôite, Lá, de saite de la caroite, Enxerxante plosieus vieux caiers carlivre a monstremi voloite, Mas goelst visitésse as papiers. . . . . . 22 Certa vez falei com meu coração, que secretamente comigo conversava, E, falando, perguntei a ele se tinha guardado alguma coisa boa enquanto o amor serviu. Ele me disse que teria um grande prazer em me contar a verdade, Tão logo tivesse examinado os seus papéis. E depois que disse isso, tomou o seu caminho e se afastou de mim. Em seguida o vi entrando num escritório que ele tinha. Procurou aqui a colar, vasculhando velhos livros de registros. Pois queria me contar a verdade. Tão logo tivesse examinado os seus papéis. Aqui predomina o elemento cômico. Mas no seguinte vem o sério. Não batam mais a porta do meu pensamento. Angústia e cuidado, não se esforcem tanto, pois ela dorme e não quer despertar. Passou a noite toda em sofrimento. Ela estará em perigo se não for bem cuidada. Parem, parem, deixem-na dormir. Não batam mais a porta do meu pensamento. Angústia e cuidado, não se esforcem tanto. A poesia amorosa, com seu tom de branda tristeza, Adquiriu um sabor ainda mais forte para as pessoas do século XV E quando incorporou um elemento de profanação, Disfarçar o elemento amoroso em formas religiosas Não serve apenas para criar uma metáfora obscena e uma irreverência grosseira. Como nascentes noveles noveles, Também fornece a forma para o poema de amor mais terno, Quase elegíaco, que o século XV produziu. L'amante rendu cordeliera l'observance d'amors, O amante que se tornou franciscano da observância do amor. O motivo dos amantes como seguidores de uma ordem espiritual já deram origem, No círculo de Carlos Jorlems, Há uma confraria poética, Que se denominava L'amorelx de l'observance, Os amantes da observância. Parece que a ela pertenceu o poeta desconhecido, E não Martial d'Alvergine, Como outrora se achava, Que escreveu L'amante rendu cordelier. 24 O pobre amante desiludido renuncia ao mundo No maravilhoso convento em que são aceitos apenas os amantes infelizes, Les amorelx martyrs, Os mártires do amor. Num diálogo calmo com o prior, Ele conta a doce história de seu amor rejeitado e admoestado a esquecê-la. Sob as vestes satírico-medievais, Já se sente a atmosfera divatial e do culto ao perro, Faltando apenas a luz do luar. Não teria ela, Pergunta o prior, O costume de lançar-te um olhar doce, Ou de passagem dizer-te um dia o guarde, Deus te guarde. Nunca chegamos tão longe, Responde o amante, Mas a noite eu ficava três horas inteiras diante da porta dela, Olhando para o beiral. E te pus, Quando eu e lhes verrieres de lá mais um que clique toiente, Lors me semblou e te que mes prieres exaussés dele se istoiente. E depois, Quando ouvi as vidraças da casa retinirem, Então me parecia que as minhas preces por ela tinham sido ouvidas. Tem certeza de que ela te notava? Pergunta o prior, Se mais te de eu, Gestuitante Ravis, Que Deus me ajude, Eu estava tão arrebatado que não sabia dos meus sentidos nem do meu ser, Pois, Sem falar, Parecia-me que o vento batia contra a sua janela, E que ela bem podia ter me reconhecido, Dizendo baixinho, Boa noite, E Deus sabe que depois eu me senti a noite inteira e como um grande senhor. Nesse estado de graça, Dormiu maravilhosamente, Eu estava tão descansado que, Sem me revirar nem me esforçar, Dormiu um sono dourado, Sem nem acordar durante a noite, E depois, Antes de me vestir, Para louvar o amor, Beijava três vezes meu travesseiro, Sorrindo em silêncio aos anjos, Na ocasião em que é aceito solenemente na ordem, A dama que o desdenhara desmaia, E um pequeno coração de ouro salpicado de lágrimas, Com que ele havia presenteado, Cai de seu vestido, Les ao outres, Por leu e o mal covrir a força, Leursque e os retenoente, Passam-se tempos a clorriete a rovrir, Les eurisque e leus mais tenoente, Dont sovente les feu e les tornoente, Insigne de devoción, Mais les deus et pleurs que menoente, Mostroente bien leurafection, Os outros, Para esconder a aflição, A força seus corações retinham, Passando o tempo a fechar e abrir os breviários, Que em suas mãos seguravam, Dos quais iam virando as páginas em sinal de devoção, Mas as dores e lágrimas que expressavam, Mostravam bem sua emoção, Quando o prior por fim, Le enumera as novas obrigações, E o alerta para que nunca osse o roxinol, Nunca durma sobre gelanteiros e te albespiens, Roseiras bravas e espinheiros ardentes, E, principalmente, Nunca olhe nos olhos de uma mulher, O poema se lamenta sobre o tema dos dox e elx numa melodia infinita de estrofes, Que sempre variam, Dox e elx que tos jors vontiette vienente, Dox e elx e chaufans liplissum, De celx que amor elx de vienente, Dox e elx a cleris perlissans, Que diente, Que este fight quant tu volgas, A celx que os sentente biempissans, Ponto ponto ponto, 126 doces olhos, Que sempre vão e voltam, Doces olhos, Que esquentam a pele daqueles que se apaixonam, Doces olhos, Claros como pérolas, Que dizem, Estarei pronto quando quiserdes, Para aqueles que se sentem bem poderosos, Esse tom suave e lânguido de resignada melancolia, Imperceptivelmente permeou a literatura amorosa do século XV, A velha sátira da cínica, Desvalorização da mulher, De uma hora para outra, É tratada num tom, Totalmente diferente, Refinado, Em lesquins e joies de mariage, A tradicional e grosseira difamação da mulher, É atemperada com uma nota de calma desilusão é, Abatimento, Isso confere a obra a desolação própria, A um romance moderno sobre casamento, Os pensamentos são sutis, Expressos de forma fugaz, Os diálogos são ternos demais, Para terem um sentido malicioso, Em tudo que se referia a expressão do amor, A literatura tinha atrás de si um aprendizado de séculos, Com mestres de espíritos tão diferentes, Como Platão e Ovidio, Os trovadores e os clérigos vagantes, Dante e Jean de Meon, As artes plásticas, Pelo contrário, Ainda eram extremamente primitivas nesse aspecto, E permaneceram assim por um bom tempo, A representação pictórica do amor, Alcança o requinte e a planitude expressiva, De sua descrição literária apenas no século XVIII, A pintura do século XV não podia ser frívola ou sentimental, Ela ainda não conhece a malícia, Em um painel de um mestre desconhecido, De antes de 1430, É apresentada a senhorita, Lisbeth Van Duvenvoort, Uma figura de uma dignidade tão austera, Que foi considerada a doadora de um retábulo, Na bandeirola que ela segura, No entanto, Consta, Mi verdrinhete langit open, We easy dissinert all open, Estou cansada de tanto esperar, Onde está aquele que tem o coração aberto, A pintura conhece a castidade e obscenidade, Mas ainda não possui os meios de expressão, Para tudo o que se situa entre esses dois extremos, Ela fala pouco da vida amorosa, E, Quando faz, É por meio de formas ingênuas e inocentes, Mas é preciso lembrar uma vez mais, Que a maior parte do que existiu desse tipo de obra, Se perdeu para nós, Seria extraordinariamente importante, Se fosse possível comparar o nude Van Eyck, No banho das mulheres, Ou aquele de Roger, Em que dois homens jovens olham rindo, Através de uma fenda, Ambos os quadros são descritos por Fazio, Com as figuras de Adão e Eva, No retábulo de gente, Neste último, O elemento erótico não está completamente ausente, O artista final seguiu o código convencional, Da beleza feminina nos seios pequenos, Posicionados altos demais, Nos braços longos e magros, E no ventre saliente, Mas ele fez tudo isso ingenuamente, Sem qualquer desejo ou intenção de seduzir, A sedução deve ser o elemento essencial de Liefde Toverige, Pequena magia do amor, Que se atribui à escola de Jean Van Eyck, 27 em 1 quarto, Uma menina, Nua, Assim como requer a magia, Obriga o amante a se, Mostrar usando meios mágicos, A nudez é apresentada, Que com a mesma lascivia discreta, Que aparecerá depois nas figuras nuas de Kranach, Não era por pudor que a representação amiciava tão raramente pelo encanto sensual, A idade média tardia mostra um contraste singular entre um senso profundo de pudor e uma surpreendente licensuosidade, Não é necessário apresentar ocorrências desta última, Pois ela se revela em todo lugar, O senso de pudor expressa-se, Por exemplo, No fato de que nas piores cenas de roubo e de assassinatos sempre se deixavam as vítimas com a blusa ou com a roupa de baixo, Nada indigna tanto o burguês de Paris quanto a violação dessa regra, E por ganância não se quis deixá-los sequer com as suas calças, Por mais que valessem apenas 4 denários, O que era uma das maiores crueldades e desumanidades cristãs das quais se possa falar, Et ne volute paz convoitiziqui unleurlais astineis leus braes, Por tantiquius valcicente 4 denários, Quisto et undis plus grans cruautes et in humanitestienia autrediconon peltipalei, Vírgula ponto 28 Devido ao senso predominante de modéstia, Chama duplamente a atenção o fato de ser destinado ao nu feminino, Ainda muito pouco cultivado na arte, Um espaço tão livre no tablé alvivante, Em nenhuma entrada solene faltavam as apresentações, As persominagens, De deuses ou ninfas nuas, Admiradas por Durena a entrada solene de Carlos V em Antuérpia, Em 1520.29 essas apresentações eram encenadas em pequenos palcos, Posicionados em locais específicos, Às vezes até dentro d'água, Como no caso das sereias que nadavam no rio Lys, Perto da ponte, Todas nuas e com os cabelos soltos, Assim como são pintadas, Durante a entrada solene de Filipe, O bom, Engente, Em 1457.30 o julgamento de Paris era o tema mais popular nessas performances, Nelas não se procura o senso grego de beleza nem o descaramento ordinário, Mas uma sensualidade ingênua e popular, Jean de Ruy descreve as sereias que, Na entrada, De Louis XI em Paris, Em 1461, Haviam sido colocadas não muito distantes da Imagem do Calvário de Cristo, Com as seguintes palavras, E havia ainda três, Meninas muito bonitas, Que representavam as sereias, Completamente nuas, E serviam seus seios empinados, Separados, Redondos e duros, O que era muito Agradável, E elas recetavam pequenos motetos e cantigas de pastores, E bem perto, Delas vários instrumentos baixos tocavam grandes melodias, Et si y a voite, Em cores trois bien belas filhas, Faz as persominagens de serainas totes nuis, Et Leor veo et un libe alt et indroite, Separé, Rond et dur, Que estoit choisi bien, Plaisante, Et disoienti de petismotetes et bergeretes, Et pres de oxjoienti, Plusieurs bas instruments que rendoienti de grandes melodias, Vírgula ponto trinta e um molinete narra-o, Imenso prazer com que o povo assistia ao julgamento de Paris na ocasião da Entrada solene de Filipe, O Belo, Em Antuérpia, Em 1494, Mas um palco para o qual as pessoas olhavam com mais prazer era aquele da história das três deusas, Representadas nuas por três mulheres vivas, Mais lios ou les gens donoientili plus affectual xregard fut sulis toiridistrois desces, Quilonvel e tialnuret de fêmeas vives, Vírgula ponto trinta e dois como estava distante o puro senso de beleza quando se parodiou a apresentação desse tema em 1460, Em Lili, Por ocasião da entrada solene de Carlos, O Temerário, Com uma Vênus gorda, Uma Juno magra e uma Minerva corcunda, Com coroas douradas na cabeça ponto de exclamação Trinta e três as apresentações de nudez permaneceram em voga até bem tarde no século VI, Na entrada do Duque da Bretanha em Reims, Em 1532, Havia uma Ceres e um Bacunus, 34 e Guilherme de Orange, Durante sua entrada em Bruxelas em 18 de setembro de 1578, Ainda fora saudado por uma Andrômeda, Uma jovem virgem acorrentada, Tão nua como na cera do ventre materno, Poder-se-ia ter dito que se tratava de uma estátua de mármore, Segundo relata João Baptista Ouart, Que havia organizado os tablô.35 Atraso da capacidade expressiva pictórica em relação à literatura, Aliás, não se restringe às áreas de que tratamos até agora, O cômico, O sentimental, O erótico, Essa capacidade encontra seus limites tão logo, Deixe de se apoiar na tendência visual predominante que havíamos considerado, De modo geral, Como a razão da superioridade da pintura sobre a literatura, Sempre que é necessário, Algo além de uma mera visão imediata e exata do natural, Essa superioridade da pintura vai falhando aos poucos, E de repente se vê o mérito da censura de Michelangelo, Essa arte quer retratar muitas coisas perfeitamente ao mesmo tempo, Das quais apenas uma já seria importante o suficiente para merecer o emprego de todos os esforços, Analisemos de novo uma pintura de Jean Van Henck, Sua arte continua insuperável desde que vista de perto, Microscopicamente, Por assim dizer, Nos traços faciais, Nos tecidos das vestes, Nas joias, Nesse caso, A observação exata é suficiente, Porém, Assim que a realidade observada deve ser de algum modo reduzida, Como no caso da representação de edifícios e paisagens, Entrevê-se fraquezas, Apesar do encanto inicial da perspectiva, Uma certa falta de coesão, Uma composição um pouco defeituosa, E quanto mais a representação precisa ser composta intencionalmente, Quanto mais o tema exige a livre criação de uma forma visual, Tanto maior será o decréscimo de sua arte, Ninguém irá negar que, Nos breviários ilustrados, As páginas do calendário superam aquelas em que está representada a história sagrada, Nas primeiras, Bastavam uma percepção direta e uma reprodução narrativa, Mas para compor uma ação importante, Uma cena movimentada com muitas pessoas, Era necessário sobretudo aquele senso de construção rítmica e de unidade, Conhecido já por Giotto e que volta a ser compreendido por Michelangelo, Ora, A essência da arte do século XV era a pluralidade, Apenas ali, Onde a própria pluralidade se transformava em unidade, É que o efeito de elevada harmonia era atingido, Como na adoração do cordeiro, Ali há de fato ritmo, Um ritmo incomparavelmente forte, Um ritmo triunfante de todos aqueles cortejos marchando em direção ao centro, Mas é como se esse ritmo fosse obtido mediante uma coordenação puramente aritmética, A partir da própria pluralidade, Van Eyck evita as dificuldades da composição, Criando apenas cenas de absoluto repouso, Ele alcança uma harmonia estática, Não dinâmica, Aqui, Acima de tudo, Situa-se a grande distância entre Roger van der Oeden e Van Eyck, Roger limita-se para conseguir achar o ritmo, Nem sempre acerta, Mas sempre faz a tentativa, Para os temas mais importantes da história sagrada, Existia uma tradição figurativa rigorosa e antiga, O pintor não precisava procurar ele mesmo a disposição de sua cena, Ponto 36 Alguns desses temas praticamente traziam consigo uma estrutura rítmica, Em cenas como a da preta, A descida da cruz, A adoração dos pastores, O ritmo se impunha por si mesmo, Basta lembrarmos da pieta de Roger van der Oeden em Madri, Daquelas da escola de Avigenon que estão no Louvre em Bruxelas, Assim como as de Petrus Christus, De Geertgen Totsintrans e de Les Belizeures d'Eli, Ponto 37 Mas se a cena se torna a mais agitada, Comuna do escarno e de Cristo, Do Cristo carregando a cruz, Da adoração dos reis magos, Então aumentam as dificuldades da composição, E muitas vezes o resultado é uma certa agitação, Uma unidade insuficiente da representação, Na ausência da norma iconográfica da igreja, O artista se vê quase desamparado, Já as cenas judiciais de Dirk Boltz e Gerard Davi, Que ainda traziam consigo uma certa ordenação solene, São bastante fracas do ponto de vista da composição, Esta se torna canhestra e tosca no martírio de Santo Erasmo, Em Leuven, E no martírio de Santo Hipólito, Esquartejado por cavalos, Em bruges, Em ambos, A estrutura defeituosa produz um efeito chocante, Mas quando se trata de representar fantasias nunca antes vistas, A arte do século XV cai no ridículo, A grande pintura foi poupada disso graças a seus temas austeiros, No entanto, A ilustração de livros não conseguiu escapar da representação, De todas as fantasias mitológicas e alegóricas disponíveis na literatura, Um bom exemplo disso é a ilustração de Epitridotel e Quitor, 38, Uma fantasia mitológica elaborada por Gestine de Pizan, É tudo o que se pode imaginar de mais desajeitado, Os deuses trazem enormes asas presas às costas de suas capas de aminho, Ou dos trajes de corte e borguinhões, Todo o esquema e a expressão fracassam, Minos, Saturno devorando seus filhos, Midas distribuindo o prêmio, Todos são igualmente ridículos, Entretanto, Assim que o ilustrador pode se divertir à vontade no pano de fundo, Colocando um pastorzinho com ovelhinhas, Ou um morrinho com uma forca e uma roda, Ele mostra a sua aptidão habitual. 39, Mas aí está o limite da capacidade plástica desses artistas, No fim das contas, Na representação livremente criativa, Eles são quase tão limitados quanto os poetas, A representação alegórica levará a fantasia ao impasse, Alegoria correntou reciprocamente a imagem e o pensamento, A imagem não pode ser criada livremente, Porque precisa circunscrever por completo o pensamento, E o pensamento é limitado em seu voo pela imagem, A fantasia se acostumou a transmitir o pensamento na imagem do modo mais concreto possível, Sem nenhum senso de estilo, Temperantia traz em sua cabeça um relógio para indicar a sua natureza, Para isso, o ilustrador de Epitridoteia simplesmente copiou o pequeno relógio de parede, Que também colocou sobre o muro no retrato de Felipe, O bom ponto 40, Quando um espírito arguto e observador como Chastelain desenha figuras alegóricas que ele mesmo inventou, O resultado é extremamente artificial, Por exemplo, No argumento em que justifico seu ousado poema político Lidit de Verité, 41 ele vê quatro damas que o acusam, Elas se chamam indignação, Reprovação, Acusação e vingança, Vejamos como descreve a segunda delas, 42 E este damidroite se simonstroite a ver o lhe escondite os seores, Raisons mochagzeite mordantes, Grignoite lhes densite machoite ses leves, Nicoite dilateste sovente, Etimostrante signidestre erguerice, Salteloite surses piedes et tornoite lhe um costepo is sa, Lautre costepo is la, Portoite maniere in patience et de contradicción, Lideroite eu e avoite cluse et lautre ou verte, Avoite um saque plen de livres de vantilui, Donte les uns mitiens son escoos com micheres, Les altres geta allone par despite, Deschira papiers et feuilles, Quaiers geta allfeu felumine ment, Rioite sur les uns et les baise oite, Sur les altres crachapar vileni et les fola de spiedes, Avoite une plume en samaine, Plene dencre, Dilaquille roi oit maintes ecritoris notables, Dune esponja o sinoerces oite alcunes imagens, Autres esgratino oite aos ongles et les tierces razoite, Tautis au net et les planuite com mich pour les metriors de memory, Et si monstreut dure et feille ne me abeo copie de gens de bien, Plus volontairemente que par raison, Essa senhora mostrava ter condições amargas e razões muito ácidas e mordazes, Ela rangia os dentes e mordia os lábios, Inclinava várias vezes a cabeça e dava sinais de ser argumentativa, Saltava sobre os pés e se virava de um lado para outro, Tinha uma postura de impaciência e de contestação, Estava com o olho direito fechado e outro aberto, Tinha uma sacola cheia de livros à sua frente, Dos quais alguns, seus favoritos, Colocou no cinturão, E os outros jogou fora por despeito, Rasgou papéis e folhas, Atirou cadernos no fogo furiosamente, Ria para alguns e os beijava, Cuspia noutros de maldade e os pisoteava, Trazia uma pena em sua mão, Cheia de tinta, Com a qual rasurava muitos textos importantes, E com uma esponja ela também enigrecia algumas imagens, Raspava outras com as unhas e outras ela apagava completamente, Como se para apagá-las da lembrança, E se mostrava uma inimiga impredosa e feroz para muita gente de bem, Mais voluntariosamente do que por razão, Em outro trecho, Chastelain vê como a dama e paz estende e levanta o seu manto, E se divide em outras quatro novas damas, Paz do coração, Paz da boca, Paz de semblante, Paz do verdadeiro efeito. 43 Em outra de suas alegorias aparecem figuras femininas, Que se chamam a importância de suas terras, Diversas condições e qualidades de seus diferentes povos, A inveja e o ódio dos franceses e dos estados vizinhos, Como se fosse possível alegorizar um artigo sobre política. 44 percebe-se com clareza que todas essas figuras não foram vistas, Mas inventadas, No fato de trazerem seus nomes em bandeirolas. Ele não extrai essas imagens diretas de sua vívida fantasia, Mas as imagina como se estivessem num quadro ou num palco. Em La Morte do Duque Filipe, Misteri par maniere di lamentation, A morte. Do Duque Filipe, Misterio em forma de lamentação, Chastelain vê o seu duque representado como um frasco cheio de um ungüento precioso que desce do céu. Preso a um fio, A terra amamentou esse frasco em seu seio. 45 Molinete V Cristo Como um pelicano, Uma metáfora comum, Que não só alimenta os filhos com o Seu sangue, Como também lava o espelho da morte com ele. 46 A inspiração estética se perde aqui, Trata-se de passar tempo e razão falaciosa. De um espírito extenuado à espera de uma nova fertilização, No motivo do sonho, Que sempre volta a ser empregado como o marco de uma ação. Quase nunca se observam elementos oníricos genuínos como os que aparecem de maneira comovente em Dante em Shakespeare. Nem mesmo a ilusão de que o poeta de fato experimentou sua fantasia como uma visão é sempre sustentada. Chastelain chama a si mesmo de l'inventor ou l'ifantasial ou de sextivision inventor ou imaginador dessa visão, .47 no campo árido da representação alegórica. Somente o sarcasmo é capaz de fazer-o florescer de novo a relva fresca. No momento em que uma alegoria é temperada com um pouco de humor, Ela ainda consegue produzir algum efeito. Deschamps pergunta ao médico como vão as coisas com a virtude e o direito. Pise sim. Comente fight droite. Surmame. E o este empetite point. Que fight raison. Perdoa seu entendimento. E lhe parle mais faiblemente. E justiça estitual tidiote. .48 Doutor, como vai o direito? Por minha alma, ele não está nada bem. E como está a razão? Ela perdeu o juízo. Fala. Mas só debilmente. E a justiça está totalmente louca. . . . As diversas esferas da fantasia são mescladas sem qualquer senso de estilo. Nenhum produto é tão bizarro quanto o panfleto político na roupagem do gênero pastoral. Em Lee Pastoralete, o poeta desconhecido que chama a si mesmo de Bukerius retrata todas as calúnias da casa de Borgonha contra os Urlems nas cores do gênero pastoral. Urlems, João Sem Medo e seus sectos orgulhosos e violentos são vestidos como doces pastores, estranhos habitantes do Vale dos Leões. O manto dos pastores está pintado ou com flores de liso ou com leões rampantes. Abergeiros ao longo de jupel, pastores com túnicas longas, representando os clérigos. . . . O pastor Tristifer, que é Orleans, arranca dos outros seu pão e queijo, suas maçãs e nozes e suas flautas, e das ovelhas, os sininhos. Ele ameaça os que resistem com o seu grande cajado de pastor, até ser morto a pauladas com o mesmo cajado. . . . Pouças vezes o poeta quase esquece seus propósitos sinistros e se entrega mais doce pastoral para de novo interromper bruscamente a fantasia bucólica com a sua malévoa injúria política. . 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 Os artifícios usados por Molinetti para ser louvado pelos seus contemporâneos como rétorique ou engenhoso e como poeta nos parecem a última degeneração de uma forma de expressão pouco antes de sua decadência. Ele se regozija com os mais insossos trocadilhos. E assim Luiz ficou em paz. A qual foi inclusa pois a guerra fez dela uma exclusa mais solitária do que uma reclusa. Ele faz um jogo de palavras com seu nome, Molinetti Moinhozinho. E a fim que Gine perde-lhe framente de malabeuro, e que la farine que encerra moluipu esse avôer fleur salutare, já intencion, se de eu mendone o lagrace, de torner e te convertir sob os mesrudes meules livres e elques alberto e oques, li corporel em l'espirituel, la mondanité en divinité, et souverainement de la moralizer. E para ensinar os tirerons limiaurs della duripierre, et la rose vermelhurs dispogne nas espines, ou nos troverons granet grani, fruit, flore et feuili, tresso e fivodeur, odorante verdure, verdoyante floriture, florescante nourriture, nourrissante fruit et fructifiante pasture. E para que eu não perca o trigo do meu trabalho e para que a farinha em que será moído possa ter flor salutar, eu pretendo, se Deus me der a sua graça, tornar e converter, sob as rudes pedras do meu moinho, o vicioso em virtuoso, o corporal em espiritual, o mundano em divino, e, acima de tudo, moralizá-lo. E assim extrairemos o mel da dura pedra e a rosa vermelha dos espinhos afilados, onde encontraremos grãos e sementes, frutas, flores e folhas, aroma suavíssimo, verdura cheirosa, verdejante floração, alimento fluorescente, nutritiva fruta e frutuosas pastagens. 52 Como tudo isso parece desgastado e decadente, porém, o seu contemporâneo admirava justamente isso como sendo algo novo. A poesia medieval não conhecia esse jogo com palavras. Ela jogava mais com as imagens. Como o faz, por exemplo, Olivier de Lamarche, Espírito Afim de Molinete seu admirador, Laprins Fieve de Sovinance et Caterre de Desplazir, Unimigrane de Sofrance, Coliquidune Impacience, Maldidens non a Sostenir, Moncuel Nippo Roit plus Sofrir les Regretes de Madestiné e Pardo Léo non a Costumei. 53 Então fiquei com febre de rememorar e Catarro de Desprazer. Uma enxaqueca de sofrimento, cólica de impaciência, dor de dente insuportável. Meu coração não podia mais suportar os lamentos do meu destino pela dor insólita. Meshinote é ainda tão escravo dessa alegoria insípida quanto Lamarche. As lentes de seu poema Les Lunetas de Express são prudência e justiça. Força e armação, temperança é o parafuso que mantém tudo junto. Raizon dá ao poeta os óculos com uma instrução de uso. Enviada dos céus, Raizon entra em sua mente e quer fazer ali um banquete. Mas encontra tudo estragado por desespoir. De modo que não há nada por desnerbominemente. Para comer, vírgula ponto 54 tudo parece degeneração e decadência. E, apesar disso, trata-se da época em que o novo espírito do renascimento já sopra por todo lado. Onde estaria uma grande inspiração jovem e a nova forma pura? Ponto de interrogação 22. O advento da nova forma a relação entre o humanismo nascente e o espírito agonizante da idade média é bem menos simples do que tendemos a imaginar. Para nós, que enxergamos esses dois complexos culturais nitidamente separados, parece que a recepção da juventude eterna da antiguidade e a renúncia do aparato desgastado da expressão do pensamento medieval devem ter sido uma revelação. É como se os espíritos mortalmente cansados da alegoria e do estilo flamboyante tivessem compreendido de súbito. Não, não isso, mas aquilo. É como se a harmonia dourada da antiguidade clássica tivesse de repente brilhado diante de seus olhos como uma libertação. Como se eles tivessem abraçado a antiguidade com a alegria de quem encontrou a salvação. Mas não foi esse o caso. Em meio ao jardim exuberante do pensamento medieval, entre o crescimento da antiga vegetação, o classicismo desenvolveu-se gradualmente. No início, apenas como um elemento formal da imaginação. Só mais tarde ele iria se tornar uma grande nova inspiração. E o espírito e as formas de expressão que costumamos considerar antigos, medievais, ainda não desapareceram. Para poder enxergar bem tudo isso, seria útil observar, mais detalhadamente do que aqui, a chegada do renascimento não na Itália, mas no país que fora o solo mais fértil para tudo o que constituía a maravilhosa riqueza da verdadeira cultura medieval, a França. Quando se considera o 400 italiano em seu glorioso contraste com a vida tarde medieval em outros lugares, ficamos com uma impressão geral de equilíbrio, alegria e liberdade, serena e sonora. O renascimento é percebido como a reunião dessas características, as quais talvez possam ser vistas como a assinatura da nova época. Entretanto, com aquela inevitável unilateralidade sem a qual não se forma nenhum juízo histórico, esqueceu-se que também na Itália do século XV a base sólida da vida cultural continuava sendo genuinamente medieval. E até nas próprias mentes renascentistas os traços medievais estavam sulcados muito mais fundo do que em geral se acredita. Na nossa imaginação, o tom renascentista domina. Contudo, se olharmos para o mundo franco-borguinhão do século XV, a impressão principal é a de um humor essencialmente sombrio, um esplendor bárbaro, formas bizarras e sobrecarregadas, fantasias desgastadas, todas as características do espírito da Idade Média nos seus últimos estertores. Dessa vez, se esquece que, também aqui, o renascimento vinha se aproximando por todos os caminhos. Mas ele ainda não dominava, ainda não transformaram o estado de espírito fundamental. O que agora chama a atenção é que o novo chega como forma exterior antes de realmente se tornar um novo espírito. As novas formas clássicas surgem em meio às antigas concepções e relações de vida. Para a introdução do humanismo, não foi necessário mais do que um círculo de pessoas letradas que se esforçava, além do usual, em observar o latim puro e a sintaxe clássica. Um círculo como esse floresce por volta de 1400 na França e consiste em alguns religiosos e magistrados. Jean de Montreville, cônigo de Lili e secretário do rei, Nicolás de Clé-Manges, o famoso porta-voz do clero reformista, Pierre-Yegon Tchércon e Ambrosius de Méliès, também secretários reais. Eles trocam belas e refinadas cartas humanistas, que não são de maneira alguma inferiores às produções mais tardias do gênero, seja na generalidade vazia de pensamento, na importância afetada, na sintaxe forçada e nas frases rebuscadas, ou mesmo no gosto pelas futilidades eruditas. Jean de Montreville se aflige com a grafia de Horreolum e Cedula, com ou sem H, sobre o uso do K nas palavras latinas. Ele escreve a Clé-Manges, um se não vieres em meu socorro. Caro mestre e irmão, todo o meu bom nome estará perdido e eu merecerei a morte. Dê-me conta de que na última carta enviada ao meu mestre e pai, o bispo de Cambrai, em vez do comparativo propior, empreguei apressado e descuidadamente, como ocorre sempre com a pena, prossemiu-a. Peço que o corrijas. Caso contrário nossos críticos hão de utilizá-lo para fazer panfletos difamatórios. 2. Como se vê, essas cartas são exercícios literários de erudição destinados ao público. E verdadeiramente humanista também é a discussão com seu amigo Ambrosius, que havia acusado Cícero de contradição e colocado o Ovidio acima de Virgílio. 3. Numa das cartas, ele dá uma agradável descrição do convento de Chaliel, perto de Saint-Lys. E é notável como de repente se torna muito mais legível quando, a maneira medieval, simplesmente reproduz tudo o que se via por ali. 4. Como os pardais vêm comer no refeitório. O que suscita dúvidas sobre se o rei havia instituído o benefício para os monges ou para os pássaros traço. 5. Como um passarinho carriça se faz passar por abade. 6. Como a mula do jardineiro pede ao escritor da carta que também não se esqueça dela em sua epístola. 7. Tudo é fresco e encantador. Mas não especificamente humanista. 8. Não podemos esquecer que Jean de Montreuil e Gontiercon são os mesmos que conhecemos como admiradores entusiastas do Romain de La Rose e como membros da Cour d'Amours, de 1401. Tudo isso não indicaria o quanto esse primeiro humanismo ainda era um elemento de vida externo. Na verdade, não passa de um efeito reforçado da erudição escolar medieval. E diferencia-se pouco daquele reviver da latinidade clássica que se pode observar em Alcune e nos seus durante a época de Carlos Magno e, mais tarde, nas escolas francesas do século XII. Embora esse primeiro humanismo francês não encontre sucessores imediatos e se esgote com o pequeno círculo dos homens que o haviam criado, ele já está ligado ao grande movimento espiritual internacional. Petrarca já é um modelo ilustre para Jean de Montreuil e os seus Coluxo Salutati, o chanceler florentino, que, depois de meados do século XIV, havia introduzido a nova retórica latina na linguagem dos documentos de Estado, também é repetidamente citado por ele. 3.5 na França, contudo, Petrarca ainda é, por assim dizer, incorporado ao espírito medieval. Ele fora amigo pessoal de homens que lideraram uma geração anterior, como o poeta Pilipe de Vitry e o filósofo e político Nicolau de Oresme, que havia educado Delfim, Carlos V. Ao que parece, também Pilipe de Mesieres conheceu Petrarca. Embora o pensamento de Oresme contivesse muitas coisas novas, esses homens não são de fato humanistas. Se for verdade, como Pauline Paris supunha seis, que a jovem Peruminelli Darmentieres, em sua ânsia por um relacionamento amoroso poético com Machaut, estava tomada não apenas pelo exemplo de Loise, mas também pelo exemplo de Laura. Então o Voedit fornece um testemunho notável de como um trabalho, no qual podemos perceber sobretudo o advento de um pensamento moderno, ainda podia inspirar uma criação puramente medieval. Aliás, em geral não tendamos a considerar Petrarca e Bocáxio exclusivamente do ponto de vista moderno. Nós os consideramos os primeiros dos inovadores, e com razão. Porém, seria equivocado presumir que eles, como primeiros humanistas, já não pertencessem de verdade ao século XIV. Toda a obra deles, não importa quanto estivesse permeada de um sopro de renovação, se situa no centro da cultura de sua época. Além disso, no fim da Idade Média, Petrarca e Bocáxio não eram primordialmente famosos fora da Itália por seus textos em língua vernácula, os quais os consagrariam como imortais, mas por suas obras em latim. Petrarca era para os seus contemporâneos, acima de tudo, um erasmo avant la lettre, o escritor versátil e de bom gosto que redigia tratados sobre a moral e a vida, o grande escritor epistolar, o romântico da Antiguidade com seu diviris e lustribus e seu rerum memorandarum libri. Os temas de que tratava ainda estavam completamente ligados ao pensamento medieval, de Contemptumundi, de Utilreligiosurum, de Vita Solitaria. Sua glorificação do heroísmo antigo está muito mais próxima do culto dos nove heróis, Lesnelf e Preaux VII do que se pode imaginar. Não é nada estranho que tenham existido relações entre Petrarca e Gerard Grote, ou quando Jean de Varennes, o fanático de São Lievim, VIII invoca a autoridade de Petrarca para se defender das suspeitas de Heresia IX e toma emprestado dele o texto para uma nova prece. Toda caíca, justianitas, toda cega cristandade. Jean de Montreuil expressa o que Petrarca foi para o seu século com as palavras devotissimus catolicus axereberimus philosophus moralis. O mais devoto católico e célebre filósofo moral, vírgula ponto 10 Dionísio Cartusso ainda podia emprestar de Petrarca um lamento sobre a perda do santo sepulcro. Uma ideia verdadeiramente medieval. Mas como o estilo de Francisco, Petrarca, é retórico e difícil. Prefiro citar o sentido em vez da forma de suas palavras. 11 Petrarca deu um impulso especial aos exercícios literários clássicos dos primeiros humanistas franceses, citados anteriormente, com seu comentário sarcástico de que não adiantava procurar poetas e oradores fora da Itália. Os bois prits franceses não aceitaram isso. Nicolás de Clemangez e Jean de Montreuil protestaram adorosamente contra a tal afirmação. 12 Num terreno mais limitado, Bocáxio tinha uma influência parecida com a de Petrarca. Ele não era venerado como o autor do Decamerão, mas como Lidocteur de Patience em Adversité, o doutor da paciência na adversidade. O autor dos livros de Casibus Virorum Illustrium e de Clarice Mulleribus, Bocáxio, com essas curiosas coletâneas sobre a inconstância da sorte humana, havia se projetado como um tipo de empresario da fortuna. E é assim que Chastelline compreende e segue o Messire Jean Bocáxio. 13 Ele dá o título de Lee Temple de Bocáxio, um tratado bastante bizarro sobre o destino trágico de muitos indivíduos de sua época, no qual invocam o espírito do nobre historien, nobre historiador, para consolar Margarida da Inglaterra em sua desgraça. Não se pode dizer de maneira alguma que Bocáxio tenha sido pouco ou mal compreendido pelos borguinhões ainda demasiado medievais do século XV. Eles reconheciam seu lado fortemente medieval, que corremos o risco de esquecer. O que separa o humanismo que estava surgindo na França do congênero italiano não é tanto uma diferença de aspiração ou de tom, mas sim de gosto e erudição. A imitação da antiguidade não ocorre de maneira tão fácil para os franceses quanto para os italianos, nascidos sob o céu da Tuscana ou assombrado coliseu. No entanto, os autores eruditos rapidamente conseguiram dominar o estilo das cartas latinas clássicas com total habilidade. Os autores seculares, contudo, ainda são inexperientes nas sutilezas da mitologia e da história. Machaut, que apesar de seu mérito intelectual não deve ser considerado um erudito e sim um poeta secular, confunde os nomes dos sete sábios da maneira mais irremediável possível. Chastelline confunde Peleu com Pélias. Lamarche o faz com Proteu e Pirito. O poeta de Li Pastoralete falha de Li Bonho e Cipion da Frique. O Bonho e Cipion da África. Os autores de Li Jovencel derivam politiquid de uma suposta palavra grega ikus, gardien, que este adire gardien de pluralité 14. Ikus, guardião, o que quer dizer defensor da pluralidade. Mas de vez em quando, em meio a sua forma medieval alegórica, a visão clássica da oada graça. Um poeta como o da retorcida peça Pastoriuli Pastoralete, numa descrição do Deus Silvano e numa oração a Pan, por um instante deixa entrever o brilho do 400, para logo depois voltar ao traçado gasto de sua velha trilha. 15. Assim como Jean Van Eyck às vezes introduz formas arquitetônicas clássicas em suas cenas puramente medievais, os escritores buscam incorporar traços clássicos, ainda que apenas formais e decorativos. Os cronistas testam a sua força em discursos sobre as questões de estado de guerra em Contiones, no estilo de Lívio, ou mencionam sinais milagrosos. 16. Prodigia. Porque Lívio também o fez. 16. Quanto mais desajeitada for a aplicação das formas clássicas, mais instrutivo será para estudarmos a transição da Idade Média para o Renascimento. O bispo de Chalons, Jean Germain, tenta descrever o Congresso de Paz de Arras, em 1435, no estilo marcado e enfático dos romanos. Com construções sintáticas curtas e viva expressividade, ele parece ter se empenhado em obter um efeito a título lívio. Porém, o que surge disso é uma verdadeira caricatura da prosa antiga, tanto exagerada quanto ingênua, desenhada como as figurinhas de calendário de um breviário. Mas fala no estilo. 17. A visão da antiguidade ainda era extremamente bizarra, por ocasião do funeral de Carlos. O temerário, em Nancy, o jovem duque da Lorena, que derrotou Carlos, vem prestar homenagem a seu inimigo num traje de luto a Lantique, isto é, ele usa uma longa barba dourada até o cinto. Assim ele representa um dos nove preux, e comemora seu próprio triunfo. Fantasiado nesses trajes, ele reza por um quarto de hora.18 para os espíritos da França por volta de 1400. Os termos rhetoric, oratel e poésia coincidem com a ideia de antiguidade. Eles veem a perfeição invejável dos antigos sobretudo na elaboração de uma forma artificiosa. Todos esses poetas do século XV, e alguns até um pouco antes disso, quando deixam seu coração falar e realmente tem algo a dizer, compõem um poema fluido, simples, muitas vezes poderoso e às vezes terno. Mas quando pretendem que o poema seja especialmente belo, eles fazem uso da mitologia e de termos latinizantes pretenciosos. E assim se sentem como rétor e sim. Destine de Pisan distingue expressamente um poema mitológico de seu trabalho habitual ao denominá-lo balade poétique. 19. Quando Eustache de Champs envia suas obras ao colega de ofício e admirador Chaucer, ele se rende a mais intragável miscelânea pseudo-clássica. 20. Atoipor-se de La Fontaine e ele enriqueira voer um buvrage autentique. 21. O Sócrates, pleno de filosofia, sêneca na moral e inglês na prática. 22. Grande ouvido em tua poesia, breve no falar, sábio em retórica, águia de voo alto, que com a tua teoria iluminas o reino de Eneas, a ilha dos gigantes, e de Bruto, e quem semeou as flores e plantou a roseira, para os ignorantes da língua um pândalo, grande tradutor, nobre Jofre Chaucer. 22. Por isso peço-te uma bebida autêntica da fonte de Helicom, cujo aqueduto está todo em teu poder, para com ela saciar minha sede de ética, eu que na galha estarei paralisado, até que me dês de beber. Esse é o começo do que em breve irá se transformar naquela ridícula latinização da nobre língua francesa, que Vilon e Rabelais haveriam de açoitar com sua ironia. 22. Esse estilo sempre reaparece na correspondência poética, nas dedicatórias e nos discursos, ou, em outras palavras, sempre que algo precisa ser excepcionalmente belo. Então Chastelline fala de vostre tres humblit. 23. Obessante serve et ansele, la ville de Gandhi, vossa muito humilde e obediente. 24. Escrava e serva, a cidade de gente, la viscera l'intimido leure et tribulatium, a visceral dure intime o tormento, la marche fala de nostre francigene locutium. 25. Et langue vernacule, da nossa francesa locução em língua vernácula, molinete. 26. Fala de abrilvede la douciete meliflui que é o procedente de la fontaine. 27. Cabaline, tendo bebido do doce e melifluo líquido que brota da fonte cabalina. 28. Siverto elx duxipionique, esse virtuoso duxipionico, gens de mulibre e coragem, gente de coragem mulherio, .23. Esses ideais de rétoria que refinada não são apenas ideais de pura expressão. Literária, são também, e em maior medida, ideais da mais elevada convivência. Literária, todo o humanismo é um jogo de salão, assim como foi a poesia dos trovadores. Uma forma de conversação, um anseio por uma forma de vida mais elevada. Nem mesmo a correspondência erudita dos séculos XVI e XVII abandonou esse elemento. Nesse aspecto, a França ocupa uma posição intermediária entre a Itália e os Países Baixos. Na Itália, onde a língua e o pensamento haviam se afastado menos da antiguidade verdadeira e pura, as formas humanísticas puderam ser absorvidas espontaneamente no desenvolvimento natural da vida popular mais elevada. A língua italiana mal foi violentada pelo teor um pouco maior de latinidade na expressão. O espírito de clube dos humanistas associou-se muito bem aos costumes da sociedade. O humanista italiano representa o desenvolvimento gradual da cultura popular italiana e, com isso, o primeiro tipo de homem moderno. Em terras borguinhãs, ao contrário, o espírito e a forma da vida em sociedade ainda eram tão medievais que o anseio por uma expressão renovada e purificada só pôde tomar corpo, no início, em uma forma completamente antiquada. As câmaras dos retóricos, como associações, elas são uma mera continuação da confraria medieval, e o espírito que nelas se expressa, até aquele momento, se renovou apenas no aspecto formal externo. A cultura moderna só será inaugurada com o humanismo bíblico de Erasmo. A França, excetuadas as regiões mais ao norte, não conhece o velho aparato das câmaras dos retóricos, mas os seus nobles retoricens, apesar de mais pessoais, não se parecem até aqui com os humanistas italianos. Eles ainda conservam muito do espírito e das formas medievais. Quem são os representantes do novo na literatura francesa do século XV? Não os pomposos porta-vozes do ideal borguinhão intensamente drapeado, como Chastelaine, Lamarche e Moulinette. Mas prestemos atenção, pois são justamente eles que, com alegoria, também prestam homenagem à oratória e, com estilo nobre, ao latianismo. Uma vez que conseguem se libertar de seu ideal de perfeição artística, e apenas compõem ou redigem o que lhes vem ao coração, eles se tornam legíveis e, ao mesmo tempo, mais modernos. A promessa do futuro não estava no classicismo, mas na espontaneidade. O anseio de latinizar e tornar clássico foi um entrave, não um estímulo. Os modernos eram os homens simples de espírito e forma, mesmo que ainda seguissem com precisão os esquemas medievais. Trata-se de Villon, Coquilarte, Henri Baude, Carlos de Orleans e do poeta do lamante Rendu Cordelier. A admiração pelo estilo borguinhão pomposo não se limitava completamente à esfera dos próprios ducas. Jean Robertetti, 1420 a 1490, que foi secretário de três ducas de Bourbon e de três reis franceses, via em Georges Chastelaine, o Flamengo borguinhão, o ápice da nobre arte poética. Dessa admiração surgiu uma correspondência literária que pode ilustrar o que acabou de ser afirmado. Para conhecer Chastelaine, Robertetti usa a intermediação de um certo Monte Ferrante, que vivia em brujas como tutor de um jovem Bourbon, educado na corte de seu tio, o Duque da Borgonha. Ele enviou duas cartas destinadas a Chastelaine, uma em latim e outra em francês, bem como o pomposo poema de louvor ao velho poeta e cronista da corte. Quando este não reagiu de imediato à insistência de uma troca de correspondência literária, Monte Ferrante compôs uma exortação prolígia, seguindo a velha fórmula. Les doze damas de rétoric e as doze damas da retórica apareceram para ele, chamadas ciência, eloquência, gravité de sens, profundité etc. Diante dessa tentação, Chastelaine cede, em torno de les doze damas de rétoric e agora estão organizadas as cartas dos 3.24. Aliás, não demorou muito até Chastelaine se cansar disso e encerrará. Troca de correspondência. Robertetti usa o latinismo pseudo-moderno em sua forma mais ridícula. Já estou em algum tempo em La Casa Nostre e em Repos. Durante uniparte de Labrumale e Freudure, fiquei algum tempo em repouso em nossa casa durante parte do enevoado frio. Ou seja, trata-se de um resfriado. 2.25 e também tolos são os termos hiperbólicos com que ele expressa sua admiração. Ao finalmente receber a carta poética de Chastelaine, que de fato era muito melhor do que sua própria poesia, ele escreve a monte ferrante, frapei em loeio do niclarte terribli ataint alcoa o deloquins incredibli, a humanisens dificil a produir, tautiofus que é de lumiere incendibli, outriperçante de raipresco impossibilisur, obscur corpus que jamais nipeutilu ir, ravi, abstrait mitrovim mondédu ir, enstasi corpus gizante a la terre, foible spirit perplexa voiem querri, pautruverliut oportunisui do paz estroite, ou gizuismis em serre, prisala retes com amor vraie atissui, atingido no olho por um brilho terrível, ferido no coração por uma eloquência inacreditável, difícil para uma mente humana a produzir, totalmente obscurecido por uma luz incendiária, que penetra como um raio quase impossível num corpo obscuro, que nunca pode ilusir, encantado e absorto, encontro-me em meu prazer. Meu corpo que em êxtase jaz no chão, meu espírito fraco, perplexo, em busca de um caminho para encontrar um lugar e uma saída oportuna da passagem estreita em que me meti, capturado na rede tecida pelo verdadeiro amor, e prossegue em prosa, onde está o olho capaz de ver um objeto desses, o ouvido para ouvir o alto som brateado e o badalar dourado, o estilo e incapável de telefone objeto visível, lorele por all early outson argentinete tintinabulidor, o que será que monte ferrante, amigo dos deuses imortais e favorito dos homens, elevado peito oliciano, cheio de melíflua eloquência, amides de elquisim morteus et xerides homens, altipis olixim, plen de meliflu e faconde, diz sobre isso, não é um resplendor igual ao do carro de febo, neste se resplendéu é qual e ao curre poebus, não é mais do que a lira de Orfeu, a tuba de Anfion, a flota de mercúrio que fez Argus adormecer, la tuba d'ampion, la mercuriale fleutiquem dormite Argus, e por aí vai. ... 26 Essa extrema pomposidade caminha lado a lado com a profunda humildade literária com que esses poetas permanecem fiéis ao preceito medieval, e não são só eles, todos os seus contemporâneos ainda defendem essa forma, Lamarche espera que as suas memórias sejam usadas como singelas florezinhas de uma coroa e compara sua obra com o ruminar de um servo, Molinete pede a todos os orateus que eliminem tudo o que há de superfluo em seus trabalhos, Comínis tem esperança de que o arcebispo de Viena, para quem ele escreve seu texto, talvez o possa incluir numa obra latina. 27 Na correspondência poética entre Robertetti, Chastelline e Montiferranti pode-se ver a douradura do novo classicismo aplicada a uma imagem genuinamente medieval. E agora, note-se que esse Robertetti esteve na Itália, sobre a qual o céu exerce uma influência que proporciona um falar adornado, e para onde se atrai toda a suavidade dos elementos para criar harmonia, em Itali, surquilês, respections do céu influente a Ornepaler, etversky tirenti totes doce orcele e metaires por la fondre harmonia, .28 Mas parece que ele não trouxe para casa muito dessa harmonia do 400. A excelência da Itália para esses espíritos consistia somente no Ornepaler, no cultivo puramente externo de um estilo artificioso. A única coisa que por um instante torna duvidosa essa impressão de velharia refinadamente ornamentada é um toque de ironia, que às vezes é incontestável nessas efusões exageradas. Senhor Robertetti, dizem as damas de rétore que a Montiferranti, .29 Ele é um exemplo da arte de Cícero e modelo da sutileza de Terêncio, . Que como um favor sugou de nossos peitos a nossa substância mais íntima, que, além da graça oferecida em seu próprio solo, pôs-se a caminho da terra do bom gosto, ou seja, a Itália, para um novo reconforto, ali onde as crianças falam com as mães em cantigas matinais, ávidas de escola e erudição muito além da sua idade. Chastelline encerra a correspondência porque se cansou dela. O portão já esteve aberto o tempo suficiente para a dama Ivanité, senhora vaidade, agora ele vai trancá-lo. Robertetti me espergiu a partir de sua nuvem, de onde as pérolas, que ali se condensaram como geada, fazem brilhar as minhas vestes. Mas de que adianta isso ao meu corpo escuro sob elas, se as minhas roupas enganam aqueles que me veem? Robertetti mas surfondude o sano é, et don'tiles pelis, que em se eles se congrente com migrésil, me fonte a resplendir meus vestementes, mas conheste miel que zalcors obscuro dessobs, lors que manhob dessoitiles voens. E se Robertetti mesmo assim continuar, ele há de jogar suas cartas no fogo, sem abri-las. Se ele falasse sem afetação, como deve ser entre amigos? Então George não perderia sua afeição. O fato de sob os trajes clássicos ainda habitar um espírito medieval é menos óbvio quando o humanista usa apenas o latim. Nesse caso, a noção imperfeita do espírito da antiguidade não se revela na apropriação desajeitada. A que o heredito pode simplesmente imitar, e imitar com bastante eficácia. Um humanista como Robert Gaguin, 1433 a 1501, nos parece quase tão moderno em suas cartas e discursos quanto Erasmo. Este último deve a Gaguin o início de sua fama, pois foi ele quem, no final do seu compêndio da história francesa, o primeiro trabalho acadêmico de história da França, 1495, inseriu uma carta de Erasmo, que assim viu um escrito seu impresso pela primeira vez. 13.30 Não é por conhecer tão pouco o grego quanto Petrarca 31 que Gaguin se torna um humanista menos autêntico. Ao mesmo tempo, também vemos nele a sobrevivência do velho espírito. Ele ainda dedica a sua eloquência latina aos antigos temas medievais, como a adiatribe contra o casamento 32 ou o desprezo pela vida na corte, ou ao retraduzir para o latim o curial de Alain Chartier. Ou então ele trata, dessa vez num poema em francês, do valor social dos estamentos na forma muito utilizada do debate, em Li Debate do Laboureur, do Pré-Astriete e do Gendarme. Nos poemas franceses, Gaguin, que dominava perfeitamente o estilo latino, não se deixava levar de modo algum pelos embelezamentos retóricos, nenhuma forma latinizada, nenhuma locução hiperbólica, nada de mitologia. Como poeta francês, ele se situa ao lado daqueles que, em sua forma medieval, conservam a naturalidade e, com isso, a legibilidade. Até aqui, a forma humanística não vai muito além de um traje, cale bem, porém ele se move mais livremente sem esse manto. O Renascimento ainda pende solto no traje do espírito francês do século XV. Na maior parte das vezes, estamos acostumados a considerar o aparecimento de expressões que soam pagãs como um critério infalível da chegada do Renascimento. Mas qualquer estudioso da literatura medieval sabe que esse paganismo literário não está absolutamente limitado à esfera do Renascimento. Quando os humanistas chamam Deus de Príncipe Superum, Rei dos Celestiais, é Maria de Genetrix Tonentis, Amando Trovejador, eles não dizem nada de inaudito. A mera transferência externa de denominações da mitologia pagã para as figuras da fé cristã é muito antiga e significa pouco ou nada para o conteúdo do sentimento religioso. Já o arquipoeta do século XII rima sua confissão espiritual sem nenhuma restrição. Vita vetus desplicete, moris placente novi, homo videte faciem, sede corpatete ouvi. A velha vida desagrada, novos costumes agradam. O homem vê a face, mas o coração está aberto para Júpiter. Quando Dechamps fala de Júpiter vindo de paradis, Júpiter vindo do paraíso, vírgula trinta e três de forma alguma está blasfemando. E nem vilão. Quando ora para Nossa Senhora e a chame de Autidesse, elevada deusa, na comovente balada composta para sua mãe. Trinta e quatro, uma certa coloração pagã também fazia parte do poema pastorio. Ali se podia deixar aparecer os deuses sem preocupação. Em Lipastoralete, o convento dos celestinos em Paris chamasse Templo em Mio ao Bosque para orar aos deuses. Temple ao Autibois, por leis de Elksprier, vírgula ponto trinta e cinco. Tal paganismo inocente não condenaria ninguém. E além disso o poeta explica, se para estrangeirizar minha. Mus eu falo dos deuses dos pagãos, os pastores e os homos, contudo, cristãos. Se por estrangeir irmãos e giparledes de Elkspies, se são tiles pastores. Cristian Zetimo, vírgula ponto trinta e seis. Da mesma forma, Molinete, ao deixar aparecer Marte é Minerva numa visão, empurra a responsabilidade para a raizão e entendimento. Que lhe dizem, não deves fazê-lo para incutires fé nos deuses e deusas, mas, porque o nosso Senhor apenas inspira as pessoas como lhe agrada, é, frequentemente por meio de diversas inspirações, tu lhe dois fare num passe por. Adjoter foi aos de Elkset desses, mas por si que nostre segneu o seu inspira. Legenza in Siku yulu e Pleist, et soventis foi spardivers inspirations virgula ponto trinta e sete a maior parte do paganismo literário do Renascimento completamente. Desenvolvido não deve ser levada mais a sério do que essas expressões. Para o ingresso do novo espírito, é mais significativo quando se anuncia um senso de apreciação da fé pagã como tal, em especial no caso dos sacrifícios pagãos. Essa consciência também pode irromper naqueles que ainda têm as suas formas de pensamento firmemente enraizadas na Idade Média, como Chastelaine, diz de Elks Jadis les nations gentiles quirentil amor par umbles sacrifícios, les quels, posac nifus centi utiles, furentini ente mons rendables et fertiles de mante grant fruit et dielks bénéfices, mons transparfait que damor les offices et doner umble, impartizo o cuyo soente por percercial et infersofisoente. .38 Os povos pagãos de antes buscaram o amor dos deuses com humildes sacrifícios, os quais, supondo que não fossem úteis, foram, no entanto, proveitosos e férteis do muitos frutos importantes e altos benefícios, mostrando com fatos que os serviços de amor e de humilde reverência, onde quer que sejam feitos, bastavam para penetrar no céu e no inferno. O som do renascimento pode às vezes ressoar de repente em meio à vida medieval. Num passo d'armes em Arras, em 1446, Pilipe de Ternante aparece sem trazer, como era costume, uma banner ou lhe de devoción, uma faixa com uma máxima ou uma figura devota, algo que de maneira alguma provo, la quelixose higiene e prise e puinte, diz Lamarche sobre essa infâmia. Mais infâmia ainda é o lema que Ternante porta. Eu gostaria de ter todos os meus desejos satisfeitos e jamais possuir outro bem. Gissoite que avuer puisse de mes desirs, a sovição se é jamais ao tribunal se vírgula ponto 39, podia ser o lema do libertino. Mais liberal do século VI, os espíritos não precisavam ir à literatura clássica para extrair esse paganismo verdadeiro. Eles podiam aprendê-lo de seu próprio tesouro medieval, do Romã de La Rose. O paganismo autêntico estava nas formas da cultura erótica. Ali, por séculos, Vênus e Deus do Amor tiveram um esconderijo, onde encontraram algo mais do que um mero culto retórico. O grande pagão foi Jean de Meon. Não a sua mistura de nomes de deuses da antiguidade com os de Jesus e Maria, mas a sua mescla do louvor mais audacioso da luxúria terrena com as imagens cristãs de felicidade eterna, que, desde o século XIII, foi a escola do paganismo para inúmeros leitores. Não havia blasfêmia maior do que os versos nos quais ele colocava as palavras do Gênesis. Então arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem na terra, com o sentido invertido, na boca da natureza, que em seu poema agia como uma perfeita demiurga. Natureza arrepende-se de ter feito ser humano, pois este negligencia o seu mandamento da procriação. É espantoso o fato de a igreja, que vigiava com tanta meticulosidade os pequenos desvios dogmáticos de natureza estritamente especulativa, intervindo ali de modo tão veemente, ter permitido que as doutrinas desse breviário da aristocracia se propagassem com liberdade nos espíritos. A nova forma e o novo espírito não correspondem um ao outro. Assim como os pensamentos da época vindoura podiam se expressar nos trajes medievais, da mesma forma são ditos os pensamentos mais característicamente medievais em métrica sáfrica, com todo um cortejo de figuras mitológicas. O classicismo e o espírito moderno são duas coisas bem diferentes. O classicismo literário é uma criança que já nasceu velha. O significado da antiguidade para a renovação das pelas letras não foi muito maior do que o das flechas de filocteto, mas ocorre justamente o contrário com as artes plásticas e o pensamento científico, para ambos. A pureza da imaginação e da expressão da antiguidade, a sua vasta abrangência de interesse, o domínio da vida e a compreensão do homem que tinham os antigos foram muito mais do que um cajado no qual se apoiar. Nas artes plásticas, vem ser o supérfluo, o exagerado, o distorcido, A careta e a curva do estilo flamboyante foi obra da antiguidade. No terreno intelectual, ela foi ainda mais imprescindível e mais fértil. Mas, no campo literário, a simplicidade e a pureza se desenvolveram à margem do classicismo, ou melhor, a despeito dele. Os poucos que adotam formas humanistas na França do século XV ainda não badalam os sinos anunciando o Renascimento. Até aqui, seu ânimo e sua orientação são medievais. O Renascimento chegará apenas quando o tom da vida mudar, quando a maré da mortal negação da vida se inverter em um vento fresco e agradável começar a soprar, quando a consciência alegre amadurecer a ideia de que se pode recuperar toda aquela glória do mundo antigo, no qual o homem por tanto tempo se espelhou. O ponto pós-fácil como surgiu o outono da Idade Média Anton van der Leyen em 1902, a brujas medieval foi cenário para uma grande exposição. Um ao todo, 15 mil visitantes admiravam as telas dos pintores flamengos primitivos em uma mostra de abrangência sem precedentes. Já Hubert van Henck, Roger van der Weyden, Hans Menling, Gerard Davy, Petrus Christus e muitos outros. O ano de 1902 não foi escolhido ao acaso. Os belgas celebravam o sexto centenário da Batalha de Coortray, 11 de julho de 1302, a Batalha das Esporas Douradas, na qual trabalhadores flamengos derrotaram os exércitos de cavaleiros franceses. A exposição de brujas precisava agregar esplendor à autoconsciência orgulhosa do jovem Estado belga, que em duas gerações conquistaram um lugar respeitado no mapa da Europa. Jean Van Eyck e seus compatriotas faziam o papel de amicestrais da peculiar civilização belga, que cresceu da interação das culturas francesa e holandesa, romana e germânica. Em suas obras, o famoso historiador Henri Pirene e o historiador da arte Fierens Gervaert haveriam de fundamentar cientificamente essa tese. Dois imigrantes do norte da Holanda como Gertgen Totsinjans, Albert Wattery e Dirk Boltes haviam sido afetuosos e comodamente incorporados. A exposição de brujas não compreendia apenas quadros. Também tapetes, móveis, esculturas e orivasarias se destacavam. As muitas centenas de objetos podiam ser vistas em diferentes prédios históricos na cidade, que por si só já era um museu. Um belíssimo cartaz chamava a atenção para as exposições, acompanhadas por extensos catálogos. Entre os milhares de visitantes também estava o historiador holandês João Ezinga, 1872 a 1945, que ainda não tinha 30 anos, professor de História na Escola Técnica Superior de Arlen. 17 anos mais tarde, a arte que ele viu em brujas constituiria o tema de outono da Idade Média. No final de sua vida, ele qualificou a exposição de brujas como uma experiência da maior importância. 3. No entanto, no livro não há nenhuma referência concreta que remeta ao evento de brujas. Como Ezinga chegou ao seu estudo, só pode ser explicado com base em dados mais recentes. João Ezinga nasceu em 1872 na cidade de Groningen. No ginásio, João era um aluno exemplar que, além disso, se distinguia por seu talento excepcional para o desenho. Por interesse pela linguística comparada, ele decidiu estudar letras holandesas em Groningen. Para o exame de admissão, História era um componente obrigatório do estudo. Lecionado por PJ Bloch, 1855 a 1929, um sujeito empreendedor e enérgico. Sânscrito, tema do doutorado de Ezinga em 1897, também fazia parte do estudo. Entretanto, sua paixão pelo sânscrito e pela cultura da Índia antiga não parecia ter muita utilidade prática. Por isso, ele se candidatou ao posto de docente de História em Arlen, para o qual foi nomeado pela influência de Bloch. A Arlen histórica, devido a estadas anteriores mais breves, já exercia uma atração muito forte sobre o Ezinga, que, num de seus desenhos, registrou a cidade a partir do ponto em que Ruisdael, no século XVII, a eternizou. No começo, em suas horas livres, ele continuou se dedicando à cultura primeva da Índia. Em 1903, foi admitido como professor em Arqueologia e Linguística da Índia Primitiva, na Universidade de Amsterdão. A um de seus colegas são escritistas, mas ele chegou a escrever num tom um tanto irônico sobre os assuntos que haveria de ensinar. Ponto 4 de início, o espírito do Budismo, desapegado do mundo, exerceram uma grande atração sobre o jovem introspectivo. Contudo, isso mudou após o seu casamento com Maria Vincentia Chorer, 1876 a 1914. em 1902, ela era filha do prefeito de Medelburg. A família possuía uma propriedade, Tornfliet, nos arredores da cidade, que a partir de então passou a constituir a verdadeira ligação do nortista Uzinga com os países baixos do sul. Em 1901, ano de seu noivado, os dois, desfrutavam da maravilhosa Ivanequiana Zelândia, profundamente simples é, ricamente colorida. Ponto 5 em 1902, quando ambos estavam diante do retrato de Giovanni Arnofini e sua esposa, o quadro da National Gallery fora. Emprestado para exposição de Bruges Traço, era como se vissem refletida a imagem de sua própria felicidade matrimonial. Ponto 6 mais tarde, quando Uzinga dedica a esse retrato um apreço acima de todas as outras obras de Van Enck. Porque nele flui o sopro da própria vida, segundo suas palavras Traço, trata-se de uma prova clara da cumplicidade pessoal que ele sentia em relação à história e à arte. 7 Uzinga então abandonou completamente a postura de desapego à vida presente na Índia Antiga. No entanto, é importante ter em mente seu estudo e sua consideração pela cultura indiana, até porque, na primeira edição de outono da Idade Média, ele ainda traçava paralelos com a história da Índia. Uzinga também visitou a exposição de Bruges com um amigo, o historiador de literatura e crítico de arte André Jules, 1874 a 1946. Desde então, Van Eyck e seus contemporâneos eram assunto recorrente na correspondência entre eles. Um ano após a exposição, em 1903, Jules escreveu a Uzinga, também a mim, desde Bruges, os mei que não dão sossego, mas de fato achei que você, como chegou a afirmar naqueles dias, poderia dar-se por satisfeito com o puro desfrute. 8 Além disso, nesse mesmo ano, Uzinga publicou um artigo intitulado Do Pássaro Borrelho, que pode ser considerado uma clara evidência de sua transição da Índia Antiga para a ciência histórica. O ponto de partida foi uma reprodução desse pássaro mitológico em uma janela da Catedral de Lyon, que aparece no livro sobre a arte francesa do século XIII e de autoria do famoso historiador de arte francês Émile Malley, 1862 a 1954, em cuja obra ele se aprofundou. PJ Bloch não gostava nem um pouco do fato de o seu aprendiz parecer um leigo perdido pela história. O próprio Bloch havia comprovado seu conhecimento científico com um estudo sobre Leiden na Idade Média. 9 Agora ele instigava Uzinga a preencher uma outra lacuna importante na história urbanística holandesa, a da cidade de Arlen. Uzinga assumiu essa tarefa cheia de ânimo. Seu abrangente artigo sobre o surgimento de Arlen tem uma abordagem tão viva, e caracteriza-se por tal erudição e tal perspicácia, que ainda continua arrancando a admiração dos historiadores. 10 Uzinga dispensou muita atenção aos aspectos econômicos da história. É necessário dar-se conta de que o futuro autor de Outono da Idade Média, ao qual tão frequentemente se atribuiu o fato de não dar atenção ao papel da economia no passado, tenha sido treinado em um tema em grande parte determinado por fatores econômicos. Seu aprofundamento detalhado na história das cidades de um modo geral, e na de Arlen em especial, conduziu a uma descoberta incrível. O Estatuto Urbano de Arlen parecia ser baseado no de Den Bosch, que, por sua vez, repousava no de Leuven, Louvain. Essa filiação de Estatutos Urbanos atraiu o interesse do historiador para além das fronteiras do que fora a Holanda. Poderíamos arriscar o ponto de vista segundo qual a relação desses Estatutos Urbanos e ao complemento econômico-jurídico da irradiação dos Países Baixos do Sul no campo cultural. Assim como os pintores das regiões do norte como Geirgem ou Ateriboltes se instalaram no sul. Também os Estatutos Urbanos Holandeses seguiram os modelos das cidades em Brabante. Bloch julgava o estudo de Huizinga um excelente trabalho, e não sossegou até saber que seu aluno, em 1905, havia sido nomeado Professor Superior de História em Groningen. Nesse momento, pode parecer que a arte de Vaheck não tinha mais nenhuma influência sobre Huizinga. Lê do Engano Em 1907, novamente com sua esposa, Marie, ele foi visitar Bruges. Dessa vez, uma exposição do tosão de ouro, que, no entanto, ficou aquém das expectativas em comparação com a mostra de 1902. O tosão de ouro foi muito alarde para Paul Calan. Mesmo assim, a exposição mostrou duas peças importantes. A anunciação de Jean Van Henck, de São Petersburgo, agora em Washington, e o retábulo do mestre de Flemmaly, que mais tarde receberia sua atenção pela figura de José fazendo as ratoeiras. A própria Bruges parecia mais linda do que nunca. Com a Maria ainda fui a Bruges passando por Sluiz e Dami, uma viagem excepcionalmente agradável. Nunca vi Bruges tão bem como agora, quando passávamos de bicicleta ao longo dos canais. 11. No verão de 1908, ele passeou com Jules na Limburg dos Países Baixos e fez algumas excursões até a Bélgica, onde desenhou, entre outras, a cidade de Soutleu. E também foi nesses anos que o Isinga concebeu o plano de se dedicar a um grande estudo sobre a civilização holandesa. Seu livro teria de ser uma reflexão sobre a essência da vida em comum holandesa. A ênfase teria de estar no século XVII, mas a história precedente também deveria abranger a cultura dos Países Baixos Borguinhões. As anotações que ele fazia para si mesmo testemunhavam um grande envolvimento pessoal. 12. Quanto à interpretação dos Van Eyck como expoentes de uma cultura belga, tal fato de certo não passava pela sua cabeça. Seu livro teria aqui justamente de Jean Van Eyck a terra em brande. E no início ele buscava com dedicação por assentos dos Países Baixos do Norte nessa pintura dos antigos Países Baixos. Assim, o quadro de São João Batista no deserto, de Jejean Totsinjans, arrancou dele a seguinte frase. Aquele sujeitinho sombrio, o renascimento nórdico. 13. A sobriedade na cor e na forma distinguir esse quadro dos contemporâneos, podendo-se situá-lo nos primórdios da pintura dos Países Baixos do Norte. De 1909 até 1910, Wisinga deu aulas de cultura bourguiná, fato que deve ser interpretado não só como precursor de outono da Idade Média, mas também como algo que merece atenção no âmbito de sua história do século XVII. Em 1910, fez uma palestra em Groningen sobre Dirk Boltz como expoente de uma civilização dos Países Baixos do Norte. 14. Em 1911, pela primeira vez, expôs suas ideias a um público científico. Diante da Sociedade Histórica de Utrecht, ele apresentou um seminário com o título do Passado de Nossa Consciência Nacional. Na presença de Henri Pirene, de quem ele inicialmente também encarregou a publicação, Wisinga tratou do processo de unificação dos Países Baixos sob a dinastia bourguinha. Pouco a pouco, ele considerava o orgulho e a iniciativa da Casa Real da Borgonha como a força motriz do processo de formação do Estado nos Países Baixos. Ao analisar os séculos XIV e XV, Wisinga não procurou fronteiras estatais do século XIX. Se o fato de evitar anacronismos lhe ofereceu um desvio na história política, as coisas eram bem diferentes na história das belas artes. Um fator complicador estava em questão no julgamento estético da pintura de Van Eyck. Ela deveria ser considerada algo novo ou, justamente, algo antiquado. Desde o lançamento do livro de Jacobi Burcardi, A Cultura do Renascimento na Itália, que Wisinga também admirava, a questão do renascimento estava no topo da agenda científica. Será que a arte dos Van Eyck deveria ser considerada uma manifestação de um renascimento nórdico? Tão importante quanto a pintura sua contemporânea na Itália, Fierens Gevaert defendia essa posição com vigor. Ou a pintura dos antigos Países Baixos era um expoente da cultura germânica, em oposição à românica. Como defendia o historiador alemão Calvo? O ponto de interrogação 15. Essas perguntas não saíam da cabeça de Wisinga. Seus colegas eram um laboratório para suas ideias e sugestões. Mais tarde, quando contava 70 anos, Ele declarou que de uma hora para outra a luz se acendeu dentro dele durante um passeio ao longo do Dansterdjep. Provavelmente em 1907, ele não arriscava a afirmar com certeza traço. Durante um passeio fora de Groningen, teve a súbita inspiração de que a cultura dos Países Baixos-Borguinhões deveria ser vista não como manifestação de um renascimento nórdico, mas como uma arte que estava em decadência. Wisinga descreveu isso como uma mudança centelha, como se a verdade lhe fora participada num instante de especial clemência. Ao interpretar a cultura Borguinhão como uma cultura em decadência, Wisinga se distinguiria dos autores belgas, franceses e alemães, cada um reivindicando para sua própria nação a arte divã e que seus contemporâneos. No verão de 1911, Wisinga estava trabalhando com as publicações do mais famoso cronista Borguinhão, Jean Froissart, em Tornfliette. Um ano mais tarde, escreveu um de seus amigos. Espero conseguir fazer um livro sobre a cultura da época Borguinhão, mas por enquanto ainda não estou lá. 16 A tentativa da Universidade de Groningen de escrever a história da Escola Superior no século XIX para a comemoração de seu terceiro centenário em 1914 desviava o bastante do livro sobre a Idade Média. Muito mais séria foi a Via Cruces da doença de sua mulher, Marie, que faleceu no verão de 1914. Só em outubro daquele ano que Wisinga se encontrou em condições de escrever as palavras de agradecimento pelas manifestações de pesar. 17 Quando o Outorno da Idade Média foi publicado, em 1919, ele queria dedicar o livro à memória de sua mulher, utilizando um sinal gráfico. De início, ele mesmo tentou desenhar uma vinheta que expressasse o luto, mas, por fim, deixou a tarefa ao cargo de Richard Roland Wolst. Wisinga acabou criando laços de amizade muito próximos com esse artista e sua mulher, Henriette Roland Wolst. Roland Wolst esculpiu uma pequena matriz de bucho-bucho sem pervirens, que serviria somente para a primeira impressão de 1500 exemplares. Nesta edição, de 1997, a vinheta de luto figura novamente no livro. Em setembro de 1914, Wisinga aceitou um convite para lecionar História Geral na Universidade de Ledem. Durante esses anos, ele completou o Outorno da Idade Média. Em 1916, como uma antítese do texto político do passado de nossa consciência nacional, ele publicou o artigo A Arte de Van Eyck na vida de sua época. Mais tarde, o artigo seria incluído em Outorno da Idade Média. As obras seradas dos cronistas franceses, ele as encontrou na biblioteca da Universidade de Leiden e na Biblioteca Real Holandesa, em Haia. Os quadros dos pintores flamengos primitivos. Ele os conhecia das exposições na Bélgica e de suas viagens à Inglaterra, Londres, e à Alemanha. O Campo Santo em Pisa, rememorado no livro, ele também tinha visto com seus próprios olhos, assim como a coleção de preciosidades dos duques da Sachônia, a chamada Abóbada Verde.18 sem dúvida nenhuma. Ele ainda deve ter viajado pela França, mas isso não é possível confirmar pela sua correspondência. Contudo, seria inimaginável que Huizinga tivesse escrito sobre os quadros existentes no Louvre e em Dijon sem ali ter estado. As observações sobre o quadro Madonna com o chanceler Rolin, de Roger van der Weyden, no Louvre, e sobre o retábulo do altar de Melchior Broederland e Jacques de Bayerze, em Dijon, fazem supor que Huizinga visitou essas cidades antes de 1914. Sua observação sobre as pinturas nas paredes do castelo de Colcy também justifica a suposição de uma visita pessoal antes de 1914. Grande parte do castelo foi destruída na Primeira Guerra Mundial. Uma única anotação referente a um catálogo do Louvre de 1912 indica a possibilidade de uma visita nesse mesmo ano. 19 durante a Primeira Guerra Mundial. Uma revista franco-holandesa perguntou a opinião de alguns holandeses sobre a França. Huizinga respondeu então que suas visitas à França, infelizmente, haviam sido curtas demais para que pudesse formar um quadro claro. 20 A primeira visita documentada à França data de 1921, ou seja, dois anos após o lançamento de outono da Idade Média. Um ano mais tarde, em 1922, pode-se supor que Huizinga não conhecia o mausoléu de Margarida da Áustria em Brô, perto de Bourguembrece. Seu amigo Jules divertiu-se com esse fato. Pena que nem ao menos podemos ir até lá. É, parece que vocês aí em Leiden não possuem um historiador aceitável. Ponto. Pode-se dizer que é a última ilustração de outono da Idade Média. Felizberto e Margarida. Alegro-me tremendamente com o fato de que, para você, Brô não é um lugar conhecido. 21 I Em 1930, quando deu uma palestra na Universidade de Dijon, Huizinga começou declarando que naquele dia tinha visto Dijon novamente, o que de certo devia ser uma indicação de que houve uma visita à França antes de 1914, mas que outro lugar importante, como Biaune. A peça de altar de Roger van der Weyden, com o chanceler Rolin, ele estava vendo pela primeira vez. 22 Quanto às miniaturas, não é possível dizer de forma alguma que Huizinga as conhecesse pessoalmente. Para as miniaturas dos irmãos Limburguen, Lestres Riches Eures do Duque de Berri, e também para as de Jean Mielot, no manuscrito Éptri d'Otéa, de Gistine de Pizan, ele remeteu a edições que supostamente existiam na biblioteca da Universidade de Leiden e na Biblioteca Real Holandesa, em Haia. Uma outra fonte das figuras foi a Gazette de Esboartes. No caso das pinturas de parede na igreja de Lachais e de Eau, não houve a citação de nenhuma fonte, e disso seria possível concluir que Huizinga as tivesse visto ao vivo. Mas, a partir de seus registros, pode-se supor que a fonte, mais uma vez, tenha sido a Gazette.23 certa feita. Ele até ganhou de presente uma miniatura, por ocasião de seu segundo casamento, com Auguste Chauvinck. O historiador suíço Erner Kange presenteou-o com uma miniatura que representava uma anunciação com, à sua esquerda, Adão e Eva no paraíso e, embaixo, a expulsão pelo anjo com a espada. .24 Em seu grande livro, Huizinga não queria apresentar toda a história da cultura dos Países Baixos Borguinhões. O que ele desejava era entender a arte de Van Eyck e de seus contemporâneos em relação à época em que viveram. Seu tema, em suas próprias palavras, eram as formas de vida e de pensamento dos séculos XIV e XV. Hoje em dia, diríamos, a mentalidade. Para munir-se de documentação, lê uma quantidade inacreditável de fontes de autores seculares e religiosos. Da mesma forma como teve que se aprofundar exaustivamente no estudo da história econômica para escrever o artigo sobre o surgimento de Arlen, ele agora se familiarizava com os textos literários, militares, políticos e religiosos. A labuta com esse material é conhecida sobretudo a partir das cartas a Henri Pirene. Às vezes Huizinga achava que havia assumido uma tarefa que estava acima de suas forças. Quando o livro enfim foi concluído, ele o precedeu de uma ampla introdução, em que explicava os seus princípios e método. Entregou todo o manuscrito a um novo amigo, o jurispírito de Leiden, Cornelis Van Vollenhoveen, para que o lesse. Este reagiu de maneira tanto entusiástica quanto crítica. Brilhante. Adorei. Celebrou. E não paro de pensar. Através disso compreender as cortês de Suracata e Jogjakarta. 25. Ele deve ter avaliado a introdução negativamente, pois em outro lugar reagiu com mais cuidado. Será que estou enganado quando digo que nessas páginas retorna a argumentação de defesa mais abstrata da introdução? O tono vermelho? Parece-me bem diferente do filme de até agora. Bom, mas meio pesado. O outono da Idade Média como filme. Além disso, ainda se ganham asas. E acertados são alguns fragmentos que ficaram conservados do entusiasmo transmitido por Van Vollenhoveen sobre o segundo capítulo. 26. Já em outro lugar. Ao contrário, ele não hesitou em se dizer cansado de acompanhar a argumentação de defesa. 27. Por conselho de Van Vollenhoveen. Wisinga retirou a introdução original e a integrou ao longo do livro. Mais tarde, como de costume, a introdução e o manuscrito de outono da Idade Média foram cortados em pedaços para se poder escrever no verso. Isso comprova como Wisinga precisou fazer muitas revisões, correções e adições antes de chegar a um resultado final. Na referida introdução não preservada, ele possivelmente quis se estender sobre a sua reduzida atenção às formas de interpretação econômicas. Por fim, no próprio livro, dedicou uma única observação a esse ponto, referindo-se a Jean Jaurès. Ver capítulo 1, nota 39. Após o lançamento de outono da Idade Média, Wisinga tratou da reduzida atenção pela economia em umas poucas cartas antro-onderkinder. Em ponto 28, também os registros que ficaram conservados mostram com clareza quais aspectos ele deu prioridade. O absurdo de querer ver motivos pol, críticos, e econômicos, em todo lugar. Será que não existe o puro ódio entre famílias e Id, em, a fidelidade canina? Ou, nos tornamos preciosos demais em nossa apreciação histórica? De longe não nos entregamos suficientemente a nossas origens. De longe não estamos abertos o bastante para os seus ensinamentos. Mesmo prestando atenção na ponderação extremamente crítica, não ouvimos muitas coisas que clamam. 29. Pouco a pouco, o outono da Idade Média vai tocando no motivo da vingança, que Wisinga achava muito mais importante do que a justificativa econômica. Seu apontamento é ao mesmo tempo uma prova clara de seu envolvimento pessoal e da capacidade de se colocar nessa situação no passado. Desejando-se escrever a história de a Borgonha, é preciso ter um Wagner, que lhe desse um motivo de vingança, que significava os dois assassinatos de 1407 e 1419. Que, no lugar de mudanças ponderadas, históricas, pudesse sempre deixar soar para o leitor as mudanças de sentido em sua crueldade sombria, em sua altivez dilacerada. Haveria de acompanhar toda a sua história, haveria de ouvi-lo em cada batalha, em cada comportamento. 30. O espírito que fala dessas considerações é característico de todo o livro. O tema de Wisinga abrangia as paixões das pessoas, a condição espiritual de uma época. Não eram os fatos políticos e militares de Felipe, o bom, e Carlos, o temerário, o que mais lhe interessava. Mas o orgulho de ambos, origem de seus atos. Colegas holandeses teimosos não conseguiam ou não queriam compreender. Opperman, o rígido especialista em diplomática, professor universitário de história medieval em Utrecht, considerava que não se tratava de história e, depreciativamente, se referia a Wisinga como aquele detetive. Samuel Moller, arquivista tanto da cidade quanto da província de Utrecht, não concordava com o tratamento adotado por Wisinga para as fontes. Ele o achava por demais orientado para as fontes francesas e dos países baixos do sul. Com prazer, recomendou algumas poucas e pequenas, mas interessantes, crônicas de conventos dos países baixos do norte a pedido de Wisinga. Bem, Moller na verdade achava que o trecht era o coração da história da Holanda. Uma opinião para a qual sua própria posição dominante contribuía consideravelmente. Só que Wisinga ressentiu-se com essa concepção nacionalista limitada. Oito anos mais tarde, quando consagrou uma palestra à missão da história da cultura, sem fazer perguntas, ele reprovou a mera publicação de documentos, algumas cartas de um diplomatazinho de uma cidadezinha diminuta aqui, as contas de um conventosinho miserável acolá. 31 a menção ao conventosinho miserável. A palavra miserável foi acrescentada mais tarde. 32, não seria uma lembrança das preocupações de Moller sobre os países baixos do norte. De fato, a forma de abordagem de Wisinga não conhecia limites territoriais. Temas como a imagem da morte ou o sonho de amor e heroísmo elevavam-se acima dos limites físicos de séculos posteriores. Ele não citou o São João Batista de Gergene em nenhum lugar de outono da Idade Média, e as suas simpatias pelos países baixos do norte já não eram mais tão fortes quanto dez anos antes, embora tivesse consideração pelos pintores daquela região, que, segundo ele, estavam mais próximos da seriedade da vida burguesa. Wisinga complementava cuidadosamente cada reimpressão do livro. Se na primeira edição, como foi observado, ele ainda fazia muitas referências à cultura da Índia antiga, nas impressões posteriores, cada vez mais, ele as foi deixando de lado. É muito mais frequente a inclusão de complementações. Assim, na primeira edição faltavam as passagens negativas sobre o trabalho de Orivesaria de São Paulo em Luíque o presente de Ano Novo para o Rei Francês. Na quarta impressão, também chama a atenção a inclusão da ratoeira que é fabricada por São José no pequeno tríptico do mestre de Flemali. No início, Wisinga achava que justamente esse detalhe desconhecido de valor singular devia-se ao fato de estar desvinculado do contexto religioso da Anunciação a Maria no painel central. No entanto, ele acrescentou ali que também a ratoeira tinha um conteúdo religioso. Ponto 33 O historiador telto-americano Erwin Panofsky, 1892 a 1968, revelou-se o grande mestre em desnudar tais significados ocultos e cunhou o termo desguise de simbolismo, simbolismo disfarçado. Celebre a interpretação de Panofsky de 1934 do retrato de Giovanni Arnolfini e sua esposa como um retrato de casamento. Artigo que não escapou a Wisinga Ponto 34 O artigo de Panofsky não teve consequências para o juízo de Wisinga. Em outra passagem de Outono da Idade Média, ele já havia sugerido a possibilidade de um pintor às vezes ter de se orientar pelos desejos muito exigentes de um beato leigo, que bem poderia ser um contratante com qualificação teológica. Exceto por poucas críticas como o de Muller e Upperman, a recepção ao Outono da Idade Média foi mais positiva do que se poderia imaginar. Ponto 35 O livro fez sucesso dentro e fora da Holanda. Enquanto o Wisinga ainda estava vivo, foram lançadas cinco impressões em holandês, e a obra foi traduzida para o inglês, alemão, sueco, espanhol, francês, húngaro e italiano. O sucesso, em primeiro lugar, deve estar relacionado ao título, sugestivo e convidativo. A imagem do Outono devia servir como símbolo para essa estação de maturidade e fenecimento. Em seu Wisinga Enditrust Vandjeche Deniz, Wisinga e o Consolo da História, Leonan Sen mostra como o consolo do Outono no primeiro decênio do século geralmente aparecia como uma metáfora popular. 36 de início, Wisinga também havia se batido com o título e anotara vários esboços antes de chegar à sua escolha definitiva. O rico uso da língua e o surpreendente tratamento temático da vida medieval tardia aumentavam o encanto do livro, mas, ao mesmo tempo dificultavam o acesso a ele. Não sem razão, André Jules avaliou em sua crítica que os títulos dos capítulos somente se tornavam compreensíveis para o leitor após a leitura. Wisinga acatou essa objeção, dividindo a obra de forma mais clara. Os 14 capítulos da primeira e segunda impressões foram redivididos em 22 capítulos nas posteriores. Mas Jules não tinha razão quando disse que Wisinga deveria ter organizado o livro em torno da vida dos personagens principais. É sob essa forma que seu livro teria, sim, assumido um ar antiquado como a enésima dinastia borguinha. Era justamente o desejo de compreender as formas de vida e de pensamento que fazia com que cada nova geração de leitores nela pudesse refletir o seu próprio sentimento de vida. Wisinga não fez mais outras concessões. Seu livro era dirigido ao leitor culto, e ele considerava que esse mesmo leitor possuía um elevado conhecimento sobre história, arte e literatura. De um lado, autodemais, considerando os critérios de hoje em dia. De outro, o outono da Idade Média, por sua riqueza de forma e conteúdo, permanece um livro que surpreende a cada leitura. Publicado como pós-fácil a edição holandesa de João Wisinga, Herfestiger Midelewen, Amsterdam, Atlas Contact, 1997, 21ª ed. Notas Introdução 1 S. Muller Páginas 233-45 J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J D. T. Autumins of João Izinga, Studies in Medievalism, v. 9, 1999, p. 209 a 17, 6. J. Izinga, O Elemento Estético das Representações Históricas, Prismas, Revista de História Intelectual, n. 9, 2005, p. 91 a 107, 7. C. Strupp, João Izinga, G. Schicht, Wissenschaft, Schauskultur, G. Schicht, Gottingen, W. E. K. Ruprecht, 2000, p. 148, 8. E. Gombrich, La Grande Seriedade ao Juego, Reflexiones sobre o Homo Ludens de João Izinga, 1872-1945, em Tributos, Versão Cultural de Nossas Tradições México, Fondo de Cultura Econômica, 1991, p. 281, 9. J. Burcardi, A Cultura do Renascimento na Itália, São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 267, 10. Id, Ibidem, p. 271, 11. J. Izinga, e o compito della storia della cultura, en l'imagine della storia, Turin, Enaudi, 1993, p. 84, 12. I. H. Albert, A Historia em Trajes de Brocado, Forma, Tempo e Processo em João Izinga e Herbert Grundemann, Revista Signum, v. 12, n. 1, 2011, p. 18, 14. J. Izinga, The Problem of the Renaissance, Emendies, Story, Timidliages, Timidliages, Nova Iorque, Meridian Books, 1959, p. 282, 15. Izinga, citado em W. Crow, Intimior of Van Eyck, João Izinga's Autuminoff Timidliages, Jornal of Medieval and Early Modern Studies, n. 27, v. 3, 1997, p. 353 a. 84, L'Igrante e a cliação de Klim barra com l'Issoleio Colchante, Sibéal, Dorait e Lavia, 16. Cauintraub, Visiones of Culture, op. Cite, p. 229, p. 95, 17. C. Antony, João Izinga, in, from histori to sociologie, de transition germane historical King, Londres, Merlin Press, 1959, p. 131, 18. J. Izinga, e o compito della storia della cultura, op. Cite, p. 72, 19. Izinga, citado em R. Bauer, João Izinga, 1872 a 1945, de Wilvam Minerva, n. 9, 1992, 3, p. 49, 20. J. Izinga, e o compito della storia della cultura, op. Cite, p. 72, 21. W. Otersper, Readingo Izinga, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 213, 22. J. Izinga, per una definizione del concetto di storia, en la scienza storica, Roma, Bari, Laterza, 1979, p. 8, 23. W. Crow, Intimior of Van Enck, op. Cite, p. 354, 24. J. Izinga, histori changing form, op. Cite, p. 217, 25. Id, e o compito della storia della cultura, op. Cite, p. 73, 1. A veiemência da vida 1. Georges Chastelline, o Elvis, Bruxelas, 1863 a 6, v. 3, p. 44, 2. Antuérpia, 1927, p. 11 e 23, 3. Chastelline, op. Cite, v. 2, p. 267. Olivier de Lamarche, Memories, Paris, Société de l'histoire de France, 1883 a 8, v. 2, p. 248. 4. Jornal d'Humbogeuse de Paris, Paris, Publications de la Société de Histoire de Paris, 1881, doc. N. 3, p. 5 e 56, 5. Id, e Bidem, p. 24. Ver também Jornal de Jean de Ruy, de Tichonique Scandaleuse, Paris, Société de l'histoire de France, 1894 a 6, v. 1, p. 330. 6. Chastelline, op. Cite, v. 3, p. 413 e 461. 7. Jean Juvenal des Ursins, Tionique, 1412. En novelle collection des Memories, v. 2, p. 474. 8. Jornal d'Humbogeuse de Paris, op. Cite, p. 6 e 70. Jean Moulinette, Tionique, collection des Tioniques nationales françaises, 1827 a 8, v. 2, p. 23. Letras de Louis XI, Paris, Société de l'histoire de France, 1883 a 1909, v. 6, p. 158. Junique Scandaleuse, op. Cite, v. 2, p. 47 e 364. 9. Jornal d'Humbogeuse de Paris, op. Cite, p. 234 a 7, 10. Junique Scandaleuse, op. Cite, v. 2, p. 70 e 72. 11. Citado em M. M. Gorsi, Saint Vincent Ferrier, Paris, 1924, p. 175, 12. Vita-Aucte, Petro-Ranzano, p. 1455. Acta sanctorum aprilis, v. 1, p. 494 ss. 13. Jacques Soyer, Notis pour servir à l'histoire littérale, du succès de la prédication de Frère Olivier Maillard-Ti Aulens, em 1485, em Boletim de la Société Acheologie et Historique de L'Orléanas, v. 18, 1919, citado em Revue Historique, v. 131, p. 351, 14. Engerrande de Montréalete, crônicas, Paris, Société de l'histoire de France, 1857 a 63, v. 4, p. 302 a 6, 15. Wading, Analyse Minorum, v. 10, p. 72. Carle Eiffel, Der Elige Berenhardin von Sennaundi de Franzis Karnisch und der Predigt in Italien, Freiburg, Herder, 1912, p. 47 e 80, 16. Junique Scandaleuse, op. City, v. 1, p. 22. Jean Chartier, Historie de Charles VII, Paris, 1661, p. 320, 17. Chastelline, op. City, v. 3, p. 36, 98, 124 a 5, 210, 238 a 9, 247 e 474. Jacques Duclerc, Memories, 1448-67. Bruxelas, 1823, v. 4, p. 40, v. 2, p. P. 280 e 355, v. 3, p. 100. Jean Juvenal des Ursins, op. City, p. 405, 407 e 420. Molinette, op. City, v. 3, p. 36 e 314. 18. Jean Germain, Liber de Virtutibus Pilipidus Sisburgundiae, em jroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des duques de Bourgogne, collection des jroniques belges, 1876, v. 2, p. 50.19. De La Marche, op. City, v. 1, p. 61, 20. Chastelaine, op. City, v. 4, p. 333 ss. 21. Id, Ibidem, v. 3, p. 92, 22. Jean-Fruissart, jroniques, Paris, Société de l'histoire de France, 1869 a 99, v. 4, p. 89 a 93, 23. Chastelaine, op. City, v. 3, p. 85 ss. 24. Id, Ibidem, v. 3, p. 279, v. 5, de La Marche, op. City, v. 2, p. 421, v. 6. Jean-Juvenal des Ursins, op. City, p. 379, v. 27. Martin-Lifranc, li champion des dames, citado em Gé d'Outré-Pont, la littérature française et la cour des duques de Bourgogne, Paris, champion, 1909, p. 304, v. 28. Augustin-Renaldetti, pré-reformie et humanisme à Paris, 1494 a 1517, Paris, champion, 1916, p. 163, 29. Chastelaine, op. City, v. 4, p. 300 ss. v. 7, p. 73. Ver Thomas Bazin, de rebus gestis caroli 7 et lud, 11 historiaron hibridos de Paris, Société de l'histoire de France, 1855 a 9, v. 1, p. 158, 30. Jornal d'Humboa Geos de Paris, op. City, p. 219, 31. Chastelaine, op. City, v. 3, p. 30, 32. Dillamarchi, op. City, v. 1, p. 89, 33. Chastelaine, op. City, v. 1, p. 82 e 79. Monstrelete, op. City, v. 3, p. 361, 34. Dillamarchi, op. City, v. 1, p. 201, 35. Id, e Biden, v. 1, p. 207, 36. Chastelaine, op. City, v. 1, p. 196, 37. Bazin, op. City, v. 3, p. 74, 38. Minha concepção não exclui absolutamente os fatores econômicos e não deve ser lida como protesto contra a explicação histórica de inspiração econômica. Vale citar as palavras de Jaurés. Mas as lutas de classes não são tudo na história. Há também as lutas de partidos. Pois, para além dos antagonismos e das afinidades econômicas, Formam-se agrupamentos movidos pela paixão, pelo prestígio, pelo domínio, Que disputam o cenário histórico e causam grandes comoções. Verge Anjaurés. Histoire socialiste de la Revolution française, Paris. J. O. F. 1901, v. 4, p. 1458, 39. Chastelaine, op. City, v. 4, p. 201. Ver meu artigo It de Vorge Chedenis Vans National Beserve, Enti em Studi em, Arlen, HD Genklinx 1, 1926. 40. Jornal Dumbo Egeuse de Paris, op. City, p. 242. Vermunstrelete, op. City, v. 4, p. 341. 41. Jean-Vand Xmude, Kronique, Ipris, 1839, p. 783. 42. Froissart, op. City, v. 11, p. 52.43. Memories de Pierre-Lifritier, dit Salmon, 13 suplementes de Froissart, Bouchon, org. Collection des Uniques Nationales Francaises, v. 15, p. 22. 44. Kronique du Religielx de Saint-Denis, Collection des Documents inédites sur l'histoire de France e Paris, Crapelette, 1839 a 52, v. 1, p. 34. Jean-Juvenal des Ursins, op. City, p. 342 e 467 a 71. Jornal Dumbo Egeuse de Paris, op. City, p. 12, 31 e 44. 45. Molinete, op. City, v. 3, p. 487. 46. Id, Ibidem, v. 3, p. 226. 241 e 283 a 7. Dillamarchi, op. City, v. 3, p. 289 e 302. 47. Clementis V. Constituciones, livro 5, título 9, c. 1. I. Ioannis Gersonis Opera Almenia, 1728, v. 2, p. 427. Ordonanças des Ruis de France, v. 8, p. 122. Nicolas Jorga, Philippe de Messe Eres et la Croisade au Chivisiecle, Paris. Biblioteque de L'Ecole des Autisétudes, 1896. FASC, 110, p. 438. Tronic du Religielx de Saint-Denis, op. City, v. 2, p. 533. 48. Jornal Dumbo Egeuse de Paris, op. City, p. 223 e 229. 49. Jacques du Clerc, op. City, v. 4, p. 265. Petite du Tailis, documentis novos sur les maures populaires et lideroites de vengeance dans les paes basaux chivisiecle, biblioteque du chivisiecle, Paris, champion, 1908, p. 721. 50. Pierre de Fennin, Memories, en novelle et collection des Memories, v. 2, p. 593. Ver o relato do bufão assassinado à p. 619. 51. Jornal Dumbo Egeuse de Paris, op. City, p. 204. 52. Jean Lefebvre de Saint-Rémy, tionique, Paris, société de l'histoire de France, 1876, v. 2, p. 168. Laborde, les duques de Bourgogne, etudes sur les lettres, les arts et l'industrie pendante les vieux siècles, Paris, 1849 a 53, v. 2, p. 208. 53. Dillamarche, op. City, v. 3, p. 133. Laborde, op. City, v. 2, p. 325. 54. Laborde, op. City, v. 3, p. 355 e 398. E Limonarche, v. 20, 1907, p. 194 a 201, 55. 5. Jean Juvenal de Zurcins, op. City, p. 438 e 1405. Ver ainda chonique du religieux de Saint-Denis, op. City, v. 3, p. 349, 56. Arthur Piaget, Romania, v. 20, 1891, p. 417. E v. 31, 1902, p. 597 a 603, 57. Jornal du Bourgogneux de Paris, op. City, p. 95, 58. Jacques du Clerc, op. City, v. 3, p. 262, 59. Id, Ibidem, Petite du Thailis, op. City, p. 131, 60. Hugo de São Vítor, de Fructibus Carnis et Spiritus, em Migne, org. Patrologia Latina, v. 176, p. 997. 61. Tobias 4,13, 62. E Timóteo 6,10.63. Pedro Damião, Episte, Lib. I. 15, em Patrologia Latina, v. 144, p. 233, contra Pilagirium, em Patrologia Latina, v. 145, p. 533, Pseldo Bernardo, Liber de Modo Benevivendi, em Patrologia Latina, v. 184, p. 1266, 64. Jornal Dumbo Egeos de Paris, op. City, p. 325, 343 e 357, 65. Léon Mirut, Les d'Orgemont, Leur Origine, Leur Fortuny, Paris, Champion, 1913. Pierre Champion, François Villon, Saviette Saint-Temps, Paris, Champion, 1913, v. 2, p. 230, s. 66. Mathieu de Scolchi, Tionic, Paris, Société de L'Histoire de France, 1863 a 4, v. 1, p. 4 a 33, 67. Champion, Op. City, 68. O diário foi editado por H. Michel Ante, Stuttgart, Bibliotec des Literarischemvere, em Zustuttgart, 1852, a uma nova edição, Aos cuidados de Sebrunel, Lachonique de Philippe de Vigneolis, Metis, 1927 e 9, que contém o diário. 2. O anseio por uma vida mais bela 1. Além n. 541, Antuérpia, 26 fevereiro, 1516 a 7, comp. n. 542, 566, 812, 967, 2. Germanai, aqui, não pode significar alemão. 3. Eustache de Champs, ou Elvres Completes, Paris, Société des Anciens Textes Française, 1878 a 1903, v. 2, n. 31, p. 113, comp. n. 85, 126, 152, 162, 176, 248, 366, 136. 975, 386, 400, 933, 936, 1195, 1196, 1207, 1213, 1239, 1240, etc. Chastelline, ou Elvres, Bruxelas, 1863 a 6, v. 1, p. 927, v. 4, p. 556, v. 6, p. 206, 208, 219, 295. Alain Chartier, ou Elvres, Paris, 1617, p. 262, Alanus de Rupi, Sermon, em Beatus Alanus Redivus, Nápoles, 1642, v. 2, p. 313, 4. Id, Ibidem, n. 562, v. 4, p. 18, 5. Arthur de Labordere, Jean Mechnot, Saviette Cézão Elvres, Biblioteque de Lecolides Chartres, v. 56, 1895, p. 277, 280, 305, 310, 312, 622, etc. 6. Chastelline, Op. City, v. 1, p. 10, e v. 8, p. 334, 7. De La Marche, Memories, Paris, Société de L'Histoire de France, 1883 a 8, v. 1, p. 186, e v. 4, p. 89. Em Ristain, Eta de Sur Olivier de La Marche, historien, poète et diplomate, em Memories Coromines de l'Académie Royale de Belgique, Bruxelas, 1888, v. 49. Front Spicer, 8. Monstrelete, op. City, v. 4, p. 430, 9. Froissart, op. City, v. 10. Página 275, p. 275, de Champs, op. City, n. 810, v. 4, p. 327, v. les 15 joies de mariage, Paris, Marpont et Flammarion, p. 54, Quinti joie, Piaget, Liliv, Messire, Geoffroy de Charny, România, v. 26, 1897, p. 399, 10. Joannis de Varenis, responsionisade, capitacus ationum, parágrafo 17, por Gerson, opera, v. 1, p. 920, 11. De Champs, op. City, n. 95, v. 1, p. 203, 12. Id, Limiruer de mariage, v. 9, p. 25, 69 e 81, v. 5, p. 259, v. 2, p. 8 e 183, 7, v. 3, p. 39 e 373, v. 7, p. 3, p. 9, p. 209, etc. 13. Conviviu, Livro 4, Caps, 27 e 28, 14. Gerson, Discos de L'Excelência de Virginité, opera, v. 3, p. 382, Dionísio Cartucho, Divanitate Mundé, opera Almenia, cura etilabore monachorum sacro. Orde, Cartucho, 1896 a 1913, 41 v. Ver, v. 39, p. 472, 15. Chastelaine, op. City, v. 5, p. 364, 16. Lamarche, op. City, v. 4, p. 114. A velha tradução holandesa de Lestat de la Maison do duque Charles de Bourgogne por Mathaels em Analecta, v. 1, p. 357 a 494, 17. Destine de Pizan, ou Elvis Poetics, Paris. Société des Anciens Textes Français, 1886 a 96, v. 1, p. 251, n. 38. Leu von Rosmittaus Reise, Stuttgart, Bibliothek des Literarischen Vereins, Stuttgart, 1844, v. 7, p. 24 e 149, 18. Lamarche, op. City, v. 4, p. 4, p. 4 SS, Chastelaine, op. City, v. 5, p. 370, 19. Tornoit toltis ses manieres et ses moeurs a sensu in parte dujor, et aveques gelques et risentremes les, sedelitoit em beal paler et en amonester ses nobles a vertu, com memoratior et incestui regart, plus e eurs foes, sexte troveses en um autos paré, et ses nobles devant lui, la ou yuleor fit diverses remonstrances selon les divers temps et causes. Et tojores, comme et prince et chef sur tous, fut richement et magnificamente habitués sur tous les autres. Chastelaine, op. City, v. 5, p. 868, 20. Lamarche, op. City, v. 4, l'estat de la maison, p. 34 SS, 21. Noveles en voyage de la conté de ferrette parcellus qu'en sont des te prendre la possession pour monseigneur de Bourgogne, en hydros, org. Melanges de pilologie et de historie ofertes a M. Antoine Thomas, Paris, 1927, p. 145, 22. Lamarche, op. City, v. 1, p. 277, 23. Id, e Bidem, v. 4, l'estat de la maison, p. 34, 51, 20, 31, 24. Freussart, op. City, v. 3, p. 172, 25. Jornal d'un bongeuse de Paris, v. 218, p. 105, 26. Junique Scandaleuse, v. 1, p. 53, 27. Molinette, op. City, v. 1, p. 184. Bazin, op. City, v. 2, p. 376, 28. Alienor de Poitiers, les homineurs de Lacour, en Lacourne de Saint-Palais, org. Memories sur l'ancienne chevalere, 1781, v. 2, p. 201, 29. Chastelline, op. City, v. 3, p. 196 a 212, 290, 292 e 308, e v. 4, p. 412 a 412. Alianor de Poitiers, op. City, p. 209, 212, 30. Alianor de Poitiers, op. City, p. 210. Chastelline, v. 4, p. 312. Juvenal de Zursins, op. City, p. 405. Lamarche, op. City, v. 1, p. 278. Fruissart, v. 1, p. 16 e 22 SS, 31. Molinete, op. City, v. 5, p. 194 e 192, 32. Alianor de Poitiers, op. City, p. 190. De Champs, op. City, v. 9, p. 190, 33. Chastelline, op. City, v. 5, p. 27 a 33, 34. De Champs, op. City, v. 9. Limiruer de Mariage, p. 100 a 10, 35. Vários exemplares de tais Pache por Laborde, op. City, v. 2, n. 43, 45, 75, 126, 145. 1293, 36. De Champs, op. City, p. 300, comp. 8, p. 156. Balada N. 1462, molinete, op. City, v. 5, p. 195, les centinoveles noveles, Thomasuride, Orle, v. 2, p. 123, les quinze joias de mariage, p. 185, 37. Processo de canonização em Tours, acta sanctorum aprilis, v. 1, p. 152. 38. Sobre essas querelas de sucessão na nobreza holandesa, já referidas por Willem Mou, Kerkjeshir Denysvan Ederland, v. Ordervorming, Utrecht, 1864 a 9. 2 partes, 5 peças, v. 2, p. 284. Tratadas em detalhe por H. Obrim, a pedido de Vade, Geist, e Udiken, p. 308. E igualmente para a Bretanha por Hervedo Algoet, Memories de la Societe de Stoeriette da Geologia de Bretagne, v. 4, 1923. 39. De Champs, op. City, v. 9. Página 111 a 4, 40. Jean de Stavelot, Chonique, Collection de Choniques Belges, 1861. Página 96. 41. Pierre de Fennin, op. City. Página 607. Jornal d'Humboa Geos de Paris, p. 9. 42. Juvenal de Zursins, op. City. Página 543. Thomas Pazin, op. City, v. 1. Página 31. O Jornal d'Humboa Geos de Paris, p. 110. Dá um outro motivo para a sentença de morte, assim como o Liliv de Straizons, v. 2, p. 138. 43. Chonique du Religielx de Saint-Denis, op. City, v. 1. Página 30. Juvenal de Zursins, op. City. Página 341. 44. Pierre de Fennin, op. City. Página 606. Monstrelete, v. 4. Página 9. 45. Pierre de Fennin, op. City. Página 604. 46. Destine de Pizan, v. 1. Página 251. N. 38. Chastelaine, v. V. 5. Páginas 364. S. Rosmittals Reze. Páginas 24 e 149. 47. Dechamps, op. City. V. 1. N. 80. 114 e 118. V. 2. N. 256 e 266, v. 4. N. 800 e 803, v. 5. N. 1018, 1024 e 1029, v. 7. N. 253, v. 10. N. 1314, 48. Relato anônimo do século XV no jornal de Institutistoric, v. 4. Página 353. Ver Juvenal de Zursins, op. City. Página 569. Ischunik do Religie Elks de Saint-Denis, op. City. V. 6. Página 492, 49. Jean Chartier, História de Charles VII, 1661, p. 318, 50. Entrada do Delfim como Duque da Bretanha em Rennes em 1532, por Théodore e Godefroy, Lissera e Monel-François, Paris, 1649, p. 619, 51. Tronique do Religie Elks de Saint-Denis, op. City. V. 1. Página 32, 52. Jornal Dumbo e Geos de Paris, op. City. Página 277, 53. Thomas Pazin, op. City. V. 2. Página 9, 54. Augustin Renaldetti, Praereforme et Humanisme a Paris. Página 11. Baseado nos documentos do processo. 55. Laborde. Les Duxes de Bourgogne, v. 1. Página 172 e 177, 56. Le Livre de Extraisons, p. 156, 57. Chastelaine, op. City. V. 1. Página 188, 58. Alianor de Poitiers, Les Omneurs de Lacour, op. City. Página 254, 59. Tronique do Religie Elks de Saint-Denis, op. City. V. 2. Página 114, 60. Chastelaine, op. City. V. 1. Página 49, e V. 5. Página 240. V. La Marche, op. City. V. 1. Página 201. Monstralete, op. City. V. 3. Página 358. Lefebvre de Saint-Rémy, op. City. V. 1. Página 380, 61. Chastelaine, op. City. V. 5. Página 228, e V. 4. Página 210, 61. Id, op. City. V. 3. Página 296, e V. 4. Página 213 e 216. 63. Chonique Scandaleuse, op. City. V. 2. Página 332, 64. Letras de Louis XI, op. City. V. 10. Página 110, 65. Referência ao hábito comum aos atores da tragédia grega, 66. Allianor de Poitiers, Les Omneurs de Lacour, op. City. Página 254 a 6. 67. Lefebvre de Saint-Rémy, op. City. V. 2. Página 11. Pierre de Fennin, op. City. Página 599 e 605. Munstrelete, op. City. V. 3. Página 347. Theodoricus Pauli, de Rebus Acti Subducibus Burgundiae Compendium, em Jorniques Relatives à L'Histoire de la Belgique Sous la Domination des Dux de Borgogne. V. 3. Página 267. 68. FM Graves, Delques Inventaires de la Maison du Lems, Biblioteque du Juiziecle, n. 31. 1926. P. 26. Abiu Arburg, Jesumel Tischiften, Leipzig. 1932. V. 1. Página 225. 69. Allianor de Poitiers, op. City. Página 217 a 45. Laborde, op. City. V. 2. Página 267. Inventar de 1420. 70. Sucessor de Munstrelete, 1449. Chastelline, op. City. V. 5. Página 367. 71. Petite du Thalys. Documentes novos sur les maurs populares. Página 14. Lacune de Saint-Pallae. Memories sur l'ancienne chevalere. V. 1. Página 272. 72. Chastelline. Lipas de la Morte, op. City. V. 6. Página 61. 73. Refili. Derelli geberinhardin von Siena. Página 42. Sobre a perseguição da sodomia na França. Verjaques du Clerc. Op. City. V. 2. Página 272. 282. 337 a 8. 350. E V. 3. Página 15. 74. Thomas Wallsingham. História anglicana. V. 2. 1864. Página 148. No caso de Henrique III da França, não há dúvida quanto ao caráter culpado dos Mignons. Mas isso acontece no fim do século Xvi. 75. Philippe de Comines. Memories. Collection de textos por servir a letra de Etialen. Segnemente de Listoire. 19. 1013. 2. V. V. 1. Página 316. 76. Lamarche. Op. City. V. 2. Página 425. Molinete. Op. City. V. 2. Páginas 29 e 280. Chastelline. Op. City. V. 4. Página 41. 77. Lescentes. Noveles. Noveles. Op. City. V. 2. Página 61. Froissart. Op. City. V. 11. Página 93. 78. Froissart. Op. City. V. 14. Página 318. Lili V. Disfaits de Jacques de Lalaing. Op. City. Páginas 29 e 242. Chastelline. Op. City. V. 8. Lamarche. Op. City. V. 1. Página 268. Lipetit de Andeus Saint-Tré. Capitão 47. 79. Chastelline. Op. City. V. 4. Página 237. 3. A concepção hierárquica da Sociedade 1. De Champs. Op. City. V. 2. Página 226. Vera F. Pollard. T. Evolutium of Parliament. Londres. 1920. Página 58. 80. 2. Chastelline. O. Elvis. Op. City. Límiro e des nobles homens em França. V. 6. Página 204. Exposition sur verite malprise. V. 6. Página 416. L'entrae du rolois em Nouvelle Regne. V. 7. Página 10. 3. Froissart. Op. City. V. 13. Página 22. Jean Germain. Liber de Virtutibus Pilipidos Sysburgundiae. Op. City. P. 108. Molinete. Op. City. V. 1. Página 83. E V. 3. Página 100. 4. Monstrelete. Op. City. V. 2. Página 241. 5. Chastelline. Op. City. V. 7. Página 136. 6. Id. Ibidem. V. 3. Página 82. V. 4. Página 170. V. 5. Página 279. 309. 7. Jacques Duclerc. Op. City. V. 2. Página 245. Ver também página 339. 8. Ver capítulo 1. Página 57. 9. Chastelline. Op. City. V. 3. Página 82 a 9. 10. Id. Ibidem. V. 7. Página 90 SS. 11. Id. Ibidem. V. 2. Página 345. 12. De Champs. Op. City. N. 113. V. 1. Página 230. 13. Nicolás de Clemanges. Opera. Leiden. 1613. 1613. Capitão 9. Página 48. 14. Na tradução latina de Gerson. Opera. Op. City. V. 4. Página 583 a 622. O texto francês foi publicado em 1824. O trecho é citado por D. H. Carnaan. G. A. Unvadite of G. Angerson. Universite of Illinois Studies in Language and Literature. V. 3. N. 1. Feb. 1917. Página 13. Verdenifle e Chatelaine. Chartulare Universitatis Paris in Cis. V. 4. N. 1819. 15. Citado em Denifle. La Désolation des Églises de France. Paris. 1897 a 9. V. 1. Páginas 497 a 513. 16. Alain Chartier. O Elvis. Op. City. Página 402. 17. Roberti Gaguinny. Epistola et Orationes. Paris. 1903. V. 2. Páginas 321 e 350. 18. Freussart. Op. City. V. 12. Página 4. Lili V. Distraísezons. Páginas 19 e 26. Chastelaine. Op. City. V. 1. Página 30. V. 3. P. 325. V. 5. Páginas 260, 275 e 325. V. 7. Páginas 466 a 80. Thomas Pazin. Op. City. Páginas 44, 56, 59 e 115. Vermunstrelete, la complainte du pove commune et des poves laborels de France. Em Op. City. V. 6. Páginas 176 a 90. 19. Les Faites et Dickets de Mercier e Jean Moulinette. Paris. Jean Petite. 1537. Pasta 87 v. 20. Arthur de Labordere. Ballade 19. Injean Mechnot. Saviette Cezon Elvis. 1895. Página 296. V. Les Lunetas de Esprinces. Op. City. Página 607. 613. 21. Marcelin. Jornal de Zetats. Generaux de France. Setenus a Tours em 1484. Página 672. 22. Verhofcan Friedrich. Der Latennische Hintergrundes umaerlandes disputatieler Zille. 1934. Página 52 SS. 23. De Champs. Op. City. V. 6. N. 1140. Página 67. A conexão entre igualdade e nobreza de coração exprime-se nas palavras de Guzman. Monda o Padre Tancredi. Na primeira novela da Quarta Jornada do Decamerão. 24. De Champs. Op. City. V. 6. N. 1176. Página 124. 25. Molinete. Op. City. V. 2. Página 104 a 7. Vergeon Le Maire des Belges. Les Chansons de Namur. 1507. 26. Chastelline. Op. City. V. 6. Página 203. 211 e 214. 27. Lee Jovencel. V. 1. Página 13. 28. Lee Livre des Facts do Marechal de Bolsicaut. Op. City. Página 375. 29. Philippe de Vitry. Lee Chapeau des Fleurs de Lis. 1335. Empeager.org. România. V. 27. 1898. Página 80 SS. 30. A esse a respeito. Ver lacune de Saint-Pallae. Memories sui l'ancienne chevalere. V. 2. Página 94 a 6.4. O ideal de cavalaria 1. Molinete. Op. City. V. 1. Páginas 16 a 7. 2. Ver conraduardache. Breva Schicel de Escola de Rienzo. Berlim. Wiedmann. 1912. 3. João Manuel. É o livro del cavaleiro et del escudeiro. Início do século XV. Em Romanisch for Schumgen. V. 7. 1893. Página 453. 4. Jurga. Pilipe de Mezières. Op. City. Página 469. 5. Id. Ibidem. Página 506. 6. Froissart. Op. City. V. 1. Páginas 2 a 3. Monstrelete. Op. City. V. 1. Página 2. Descochy. Op. City. V. 1. Página 1. Chastelline. Op. City. V. 2. Página 116. I. V. 6. Página 266. Lamarche. Op. City. V. 1. Página 187. Molinete. Op. City. V. 1. Página 17. I. V. 2. P. 54. 7. Lefebvre de Saint-Rémy. Op. City. V. 2. Página 249. Frouzart. Op. City. V. 1. Página 1. Verjohn-Cocke. Le Debate des Herauts d'Armes de France et d'Angleterre. Página 1. 8. Chastelline. Op. City. V. 5. Página 443. 9. I. I. Polite Time. Les Origines de la France contemporaine. La Revolution. Página 190. 10. Burcard. Die Culture der Renaissance in Italien. V. 2. Página 155. Ed. Brass. A Cultura do Renascimento na Itália. 1860. Trade. Sergiu Tellaroli. São Paulo. Companhia das Letras. 1991. 11. Ed. I. Biden. V. 1. Página 152 a 65. 12. Fruissart. Op. City. V. 4. Página 112. 13. Lidit de Verité. Enchastelline. Op. City. V. 6. Página 221. 14. Lili V. de La Pache. Enchastelline. Op. City. V. 7. Página 362. 15. Fruissart. Op. City. V. 1. Página 3. 16. Licoer da Mores Espris. Em Elvis do Roy René. Anges. 1845. V. 3. Página 112. 17. Lefebvre de Saint-Rémy. Op. City. V. 2. Página 68. 18. Doutreponte. Op. City. Página 183. 19. Lamarche. Op. City. V. 2. Página 216 e 334. 20. Pilipe Olilante. Antiqueter de Flandre. Página 56. 21. Comines. Op. City. V. 1. Página 390. Veraneudote em Doutreponte. Op. City. Página 185. 22. Chastelline. V. 5. Página 316 a 9. Página 23. Paul Mayer. Les Nelfi Preox. Em Boletim de la Société des Anciens Textes Francais. 1883. Página 45 e 55. Sobre o poema. Verstorre littéraire de France. V. 36. 1927. 24. Deschamps. Op. City. N. 12. 93. 207. 239. 362. 403. 432. 652. V. 1. Página 86 e 199. V. 2. Página 29 e 69. V. 10. Páginas 35 e 26 SS. 25. Jornal Dumbo e Geos de Paris. Op. City. Página 274. Um poema em nove estrofes sobre os nove heróis encontra-se em vários manuscritos de Arlen no século XV. A esse a respeito. Vermelhechts Brominen van Arlen. Aia. 1911. Página 46. Cervantes chama-os todos-los no Evide la Fama Don Quixote. Livro 1. Capitão 5. Na Inglaterra. São conhecidos até o século XVII como Tini Newortes. A esse a respeito. Ver John Cook. T. Debate between the Heralds. Ou lhe debate des Heralds d'Armes. Página 108. Parágrafo 171. E Robert Burton. T. Anatomy of Melancholy. Londres. 1886. V. 3. Página 173. Thomas E. 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 Em que a Rainha Elisabeta encerra a fila. 26. Molinete. Faites e Tidikets. F. 151. V. 27. Lacune de Saint-Pallay. Memories sur l'ancienne chevalere. V. 2. Página 88. 28. De Champs. Op. City. N. 206 e 239. V. 2. Páginas 27 e 69. N. 312. V. 2. Página 324. Lilay do Trèsbonco. Minestable Bertrand Duguesclin. 29. Simeon Luce. La France Pendant la Guerre de Saint-Anse. Página 231. Duguesclin. De Cheme Preux. 30. Lecour. Em Romania. V. 37. 1908. Páginas 529 a 39. 31. La Morte do Roy Charles V. Em Chastelline. Op. City. V. 6. Página 440. 32. Laborde. Op. City. V. 2. Página 242. N. 4091. Página 138. N. 242. Página 146. N. 3.343. Página 260. N. 4.220. Página 266. N. 4.255. O Saltério foi adquirido durante a Guerra. da Sucessão Espanhola por João Vandenberg, comissário dos Estados Gerais na Bélgica, e encontra-se atualmente na Biblioteca da Universidade de Leiden, na França, na Inglaterra e na Itália surgem espadas de Tristão, hoje Elida Nois e do Ferreiro I. A esse respeito. A ver. A vergem quinsum, tijuels los tintiuas, em Histori, V. 8. 1923. Página 161. José Plout, Leper de Tristã, em Academia de Inscripciones e de Belles Letras, Compets Rendus. 1923. Página 117. Giuseppe Rotondi, um passo de Galvano Flama e o Monastero de Turba, em Archivio Historic Lombardo, V. 49. 1922. 33. Burcardi, die Kultur der Renaissance in Italien, Op. City. V. 1. Página 246. 34. Le livre desfacts do Marechal Boussicaute, Op. City, V. 6 e 7. 35. Id, Ibidem, V. 6. Página 379. 36. Id, Ibidem, V. 7. Páginas 214, 185 e 201. 37. Destine de Pizan, le debate desdeuques amantes, em Elvis Poetics, V. 2. Página 96. 38. Antony de La Salle, La Salade, Paris. Michel Lenoir, 1521. Capitão 3, F. 4V. 39. Le livre descentes balades, Página 55. 40. Le Jovencel, Favre et les Cestres, Orgs, Paris. Société de l'histoire de France, 1887 a 9.41. Le Jovencel, Op. City, V. 1. Página 25. 42. Le livre desfaites do bonchevalier Messire Jacques de Lalaing, V. 8. 43. Le Jovencel, Op. City, V. 2. 2. Página 20.5. O sonho de heroísmo e de amor 1. William James, de Varets of Religiosa Experience, Londres, 1903. Página 318. 2. Le livre desfaites, Op. City. Página 398. 3. Le livre descentes balades, G. Reinaldi, Org. Société des anciens textos françaises, 1905. 4. Dois heróis do romance de Espremont, 5. Livro Eldueron, Versos 354 a 371. Société des bibliopiles de Mons, n. 8. 1839. 6. Chastelaine, Carta do Conde Chimai a Chastelaine, em Elvris, V. 8. Página 266. V. Também com Comines, Op. City, V. 1. Página 59. 7. PC Forest, em Quatre Barbies, Org, o Elvris do Rui René, V. 2. Página 94. 8. Destrois Chevaliers et de Oxainci, de Jacques de Baizielx, em Troveres Bélgias, V. 1. 1876. Página 162. 9. Tronique du religielx de Saint Denis, Op. City, V. 1. Página 594 SS. Juvenal des Ursins, Op. City. Página 379. 10. Entre outros, ligado pelo Conselho de Latrão de 1215, e novamente pelo Papa Nicolau III em 1279. V. Reinaldus. Análise Eclesiastes 3. 1279. V. 16 a 20. E Dionísio Cartucho. Opera. V. 36. Página 206. Aqueles que foram feridos mortalmente no torneio. Até mesmo o apoio religioso completo é negado. Parece que a igreja ainda sentiu um cheiro de origem pagã nos torneios. 11. De Champs, Op. City. V. 1. Página 222. N. 108. E Página 223. N. 109. 12. Jornal Dumbo a Geos de Paris. Op. City. Página 59 e 56. 13. Adam Van Bremen. Gesta uma aburgensis e que clésiai pontificum. Livro 2. Capitão 1. 14. Lamarche. Op. City. V. 2. Página 119 e 144. Descouchi. Op. City. V. 1. Página 245 e 247. Molinete. Op. City. V. 3. Página 460. 15. Chastelaine. Op. City. V. 8. Página 238. 16. Lamarche. Op. City. V. 1. Página 292. 17. Lili V. Disfaits de Jacques de Lalaing. Por Chastelaine. Op. City. V. 8. Página 188 SS. 18. O Elvis du Roi René. Op. City. V. 1. Página 75. 19. Lamarche. Op. City. V. 3. Página 123. Molinete. Op. City. V. 5. Página 18. 20. Lamarche. Op. City. V. 2. Página 118. 121 a 2. 133 e 341. Chastelaine. Op. City. V. 1. Página 256. E V. 8. Página 217 e 246. 21. Lamarche. Op. City. V. 2. Página 173. E V. 1. Página 285. O Elvis du Roi René. Op. City. V. 1. Página 75. 22. O Elvis du Roi René. Op. City. V. 1. Página 86. E V. 2. Página 57.6. As ordens e os votos cavaleirescos. 1. Jurga. Pilipe de Mezières. Op. City. Página 348. 2. Chastelaine. Op. City. V. 2. Página 7. V. V. Páginas 233 e 269. V. 6. Página 154. 3. Lamarche. Op. City. V. 1. Página 109. 4. Estatutos da Ordem. Por Luke Dacheri. Spicelegio 1. V. 3. Página 730. 5. Chastelaine. Op. City. V. 2. Página 10. 6. Junique Scandaleuse. Op. City. V. 1. Página 236. 7. Lissonge de Latois ondor. Por Doutre Ponte. Op. City. Página 154. 8. Guilaume Filastre. Le premier volume de Latois ondor. Paris. 1515. F. 2. 9. Bolsicaute. Op. City. V. 1. Página 504. Jorga. Pilipe de Mezières. Op. City. Página 83 e 463. Romania. Op. City. V. 26. Página 395 e 306. Deschamps. Op. City. V. 11. Página 28. O Elvis do Roy René. Op. City. V. 1. Página 11. Monstrelete. Op. City. V. 5. Página 449. 10. Deschamps. Schenritters. Georg von Engenhez. Ennacht der Ritterschaft. Stuttgart. Bibliothek des Literaries Schenverens. 1842. Página 1. 15 e 27 a 8. 11. Freussart. Poesies. Bruxelas. Académie Royale de Belgique. 1872. V. 2. Página 341. 12. Alain Chartier. La Ballade de Fiogérez. Página 718. 13. Juízes 6. 14. La Marche. Op. City. V. 4. Página 164. Jacques Duclerc. Op. City. V. 2. Página 6. Ver sempre também li songe de Latois ondor. De Michaut e Tileventi. 15. Liber Caroleidos. Verso 88. Em Jerônicas Relativas à História de la Belgique. Sous la Domination des Dux de Borgogne. V. 3. 16. Gênesis a 30,32. 2. Reis 3,4. Jó 21,20. Salmos 76,6. 17. Guilalme Filastre. Le Second Volume de Latois ondor. Paris. 1516. F. F. 1 e 2. 18. La Marche. Op. City. V. 3. Página 201. E V. 4. Página 67. Lefebvre de Saint-Rémy. V. 2. Página 292. O cerimonial de tal batizado por Nicolás Uptum. Arauto de um Prey de Gloucester. Em de Oficio Militari. Londres. 1654. Livro 1. Capitão 11. Página 19. Vera F. P. Barnard. T. Centiel Portion. Azofenicholo Azoptons de Estúdio Militari. Oxford. 1931. 19. Vem de galho igual régio e sanse. Regozijo. Galer igual samuser. Divertir-se. Portanto. O mesmo que festeiros. Divertidos. 20. Parece que Deschamps também almeja essa ordem no envoi da balada sobre a ordem amorosa das folhas. Em oposição a das flores. N. 767. V. 4. Página 262. Comp. 763. Ruinissur Fleurs in Vertu de Morante. Galois. Danoy. Mornai. Pierre em semente de Tremoyle. Vontiloante. Vostre bien que estigrante etc. 21. Lilibe do Chevalier de Latour Landry. Paris. Biblioteque Euseveriani. 1854. P. 241 S. 22. Livro Eldueron. P. 17. 23. Froissart. Op. City. V. 1. P. 124. 24. Tronique du religieux de Saint-Denis. Op. City. V. 3. P. P. 72. Arad Arfagri faz o juramento de não cortar o cabelo antes que tenha conquistado os noruegueses. Em Araldarsaga Arfagra. Capitão 4. Vervoluspa. 33. 25. Jurga. Philippe de Messieres. Op. City. P. P. 76. 26. Claude Menard. História de Bertrand d'Huguesklin. P. 39. 55. 410 e 488. Lacourne. V. 1. P. 240. 27. Doet Dark. Shokes de pièces inédites relativas ao Regne de Charles VI. Paris. Société de L'Histoire de France. 1863. V. 1. P. 370. 28. Le Livre de Sfaites de Jacques de Lalaing. Capitão 16 SS. Chastelaine. Op. City. V. 8. P. 70. 29. Le Petit Jean de Saint-Tré. Capitão 48. 30. Germania. Capitão 31. Lacourne. V. 1. P. 236. 31. Emskringli Olaf Saga Trivazonar. Capitão 35. We Inode. Altinordiches Leben. P. 462. Ver também Jean de Vries. Estudie em Overgermansch Mitologie Ville. Tijrift vor Nederlandse Dauwen Letterkunde. N. 53. P. 263. 32. Lamarche. Op. City. V. 2. P. 366. 33. Id. Ebeden. V. 2. P. 381 a 7. 34. Id. Ebeden. Descoxi. Op. City. V. 2. P. P. 166 e 218. 35. Descoxi. Op. City. P. 189. 36. Doutreponte. Op. City. P. 513. 37. Id. Ebeden. P. 110 e 112. 38. Chastelline. Op. City. V. V. P. P. 376. 39. Verantes. P. 155. 40. Molineer. Tronique de Berne. N. 3103. Freussart. Op. City. V. 2. P. 531. 41. Descoxi. Op. City. V. 2. P. O significado do ideal cavaleiresco na guerra e na política. Freussart. Op. City. V. 10. P. P. 240 e 243. 2. Lille Videsfaites de Jacques de Lalaing. Chastelline. Op. City. V. 8. P. 158 a 61. 3. Lamarche. Lestat de Lamaison. Op. City. V. 4. P. P. 34 e 47. 4. Ver meu artigo Iti de Vorgesche Denizvans National Berzeve, em Tienstu de In, Arlen, 1926, em Versameldium Erquen. V. 2. P. 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 51,26. Munstralete. Op. City. V. 4. P. P. 112. Pierre de Fennin. Op. City. P. P. 363. Lefebvre de Saint-Rémy. Op. City. V. 2. P. 63. Chastelline. Op. City. V. 1. P. Página 331, 7. Ver J. Dentsen, de Christochtplan e Van Philippus den Goede, Rotterdam, 1918, 8. Chastelaine, Op. City, v. 3. Página 6, 10, 34, 77, 118 a 9, 178 e 334, v. 4. Página 125, 128, 171. 431, 437, 451 e 470, v. 5. Página 49, 9. Lamarchi, Op. City, v. 2. Página 382, 10. Uzinga, Uite de Vorgeche e Denis Vons Nacional Bezeve, Op. City, 11. Rimer, Fodeira, v. 3. Página 158, e v. 7. Página 407, 12. Munstrelet, Op. City, v. 1. Página 43 SS, 13. Id, Ibidem, v. 4. Página 219, 14. Pierre de Fennin, Op. City, Página 626 a 7. Munstrelet, Op. City, v. 4. Página 244. Jean Germain, Liber de Virtutibus Pilipidos Sisburgundiae, p. 27, 15. Lefebvre de Saint-Rémy, Op. City, v. 2. Página 107, 16. Laborde, v. 1. Página 201 SS, 17. Lamarchi, Op. City, v. 2. Página 27 e 382, 18. Bandelo, v. 1. Novembro 39. Filippo Duca de Burgogna, Cimet, For de Propósito a Grandissimo Perigulio, 19. Friedrich von Besold, Aus dem Breivest, Selder Mark Grafim e Isabela von West Gonzaga, Achifur Kulturgeschichte, 1910. 710, v. 8. Página 396, 20. Papiers de Granville, v. 1. Páginas 360 SS, Baumgartem, Geschichte Carlos V, v. 2. Página 641, Fueter, Geschichte des Europachens da Tensistens, 1. 1492 a 1559, p. 307, v. também, Erasmus a Nicolás Beraldus, 25 maio 1522, dedicada de Ratione com escribende e pistolas, além, n. 1284.21. Erdmannsdorfer, Deltz-Geschichte, 1648 a 1740, v. 1. Página 595, 22. Piaget, Oton de Granson et ses poesies, Romania, v. 19, 1890, 23. Chastelline, op. City, v. 3. Páginas 38 a 49, Lamarche, op. City, v. 2. Páginas 400 SS, Descochy, op. City, v. 2. Páginas 300 SS, Corp. Jono Flandre, v. 3. Página 525, Petite do Thailis, Documentes Novo, p. 113 e 137. Sobre uma forma aparentemente não perigosa de duelo judicial, Deschamps, op. City, v. 9. Página 21, 24. Froissart, op. City, v. 4. Páginas 89 a 94, 25. Id, Ibidem, v. 4. Página 127 a 8, 26. Lefebvre de Saint-Rémy, op. City, v. 1. Página 241, 27. Froissart, op. City, v. 11. Página 3, 28. Tronique du Religielx de Saint-Denis, op. City, v. 3. Páginas 175, 29. Froissart, op. City, v. 11. Páginas 24 SS, e v. 6. Páginas 156, 30. Id, Ibidem, v. 4. Páginas 110 e 115. Para outras lutas do mesmo gênero, ver Molinier, Sources, v. 4. N. 3707, e Molinetti, op. City, v. 4. Página 294, 31. Tronique du Religielx de Saint-Denis, op. City, v. 1. Página 392, 32. Ligio Wenzel, op. City, v. 1. Página 209, e v. 2. Páginas 99 e 103, 33. Stoi, v. 3. Verso 1387. Ver outros modelos do acordo de campos de batalha em determinado momento e local por William Erben, Kriegs G. Schicht, Dismittel, Alters, Storichs e Lifte, caderno 16, 1929, p. 92. Ver também, um eco distante dos usos do direito antigo norueguês de delimitar o local da luta com pregos e galhos semelhantes à avelaneira E ainda pode ser percebido no termo inglês a pitied battle, ou batalha campal, para um campo de luta comum, 34. Froissart, op. City, v. 1. Página 65, v. 4. Página 49, v. 2. Página 32, 35. Chastelaine, op. City, v. 2. Página 140, 36. Monstrelete, op. City, v. 3. Página 101. Lefebvre de Saint-Rémy, op. City, v. 1. Página 247, 37. Molinete, op. City, v. 2. Página 36 e 48, v. 3. Página 98 e 453, v. 4. Página 372, 38. Froissart, op. City, v. 3. Página 187, e v. 11. Página 22, 39. Chastelaine, op. City, v. 2. Página 374, 40. Molinete, op. City, v. 1. Página 65, 41. Monstrelete, op. City, v. 4. Página 65, 42. Id, Ibidem, v. 3. Página 111. Lefebvre de Saint-Rémy, op. City, v. 1. Página 259, 43. Bazin, op. City, v. 3. Página 57, 44. Froissart, op. City, v. 4. Página 80, 45. Chastelaine, op. City, v. 1. Página 260. Lamarche, op. City, v. 1. Página 89.46. Cominis, op. City, v. 1. Página 55, 47. Chastelaine, op. City, v. 3. Página 82, SS. 48. Froissart, op. City, v. 1. Página 58, 49. Emes. Kroniek van Oldenade, enjonique du religielx de Saint-Denis, op. City, v. 1. Página 229, 50. Froissart, op. City, v. 9. Página 220, e v. 11. Página 202, 51. Chastelaine, op. City, v. 2. Página 259, 52. Lamarche, op. City, v. 2. Página 324, 53. Chastelaine, op. City, v. 1. Página 28. Cominis, op. City, v. 1. Página 31. Verpetite do Thalys en Lavice. Historie de France, v. 4. Página 33, 54. Deschamps, op. City, v. 9. Página 80. Verversos 2228 e 2295, v. 11. Página 173, 55. Froissart, op. City, v. 2. Página 37, 56. Le Debate de Zerautsdarmes. Página 33, parágrafo 86 e parágrafo 87, 57. Le Livre desfaites, por Chastelaine, op. City, v. 8. Página 252, 58. Fruissart, op. City, v. 11. Página 24, 59. Id, Ibidem, v. 4. Página 83, e v. 11. Página 4, 60. Deschamps, op. City, v. 4. N. 785. Página 289, 61. Chastelaine, op. City, v. 5. Página 217, 62. Lisson de Veritables, Memories de la Société de l'Histoire de Paris, v. 17. Página 325. Lille Videscent Ballades, p. 55, 63. Comínis, op. City, v. 1. Página 295, 64. Piaget, Lille Vimesire e Geoffroy de Charny, România, v. 26, 65. Comínis, op. City, v. 1. Página 36 a 42, 86 e 164, 66. Fruissart, op. City, v. 4. Página 70 e 302. Verker Vindeletenove, org. Bruxelas, 1815 a 77. 26 v. V. 5. Página 512, 67. Fruissart, op. City, v. 15. Página 227, 68. Doutre Ponte, Ordonância do Banquete de Lille, Notices et Straits des Manuscrits de la Bibliotecae Nationale, v. 41, 1923, 69. Emerson, Nature, Routlerge, 1881, p. 231.8. A Estilização do Amor 1. Assim o mais novo editor do România de La Rose, Ernest Langlois, quer restaurar o nome. 2. Chastelaine, op. City, v. 4. Página 165. 3. Bazin, op. City, v. 2. Página 224. 4. Lamarche, op. City, v. 2. Página 350. 5. Fruissart, op. City, v. 9. Página 223 a 36. Deschamps, op. City, v. 7. N. 1282. 6. Lescentes Nouvelles Nouvelles, v. 2. Página 15. V. Também, v. 1. Página 277, e v. 2. Página 20, 168, etc. E lesquins e joies de mariage, passin, 7. Pierre Champion, Histoire Poétique du Juicycle, Paris, 1923, v. 1. Página 262. Deschamps, op. City, v. 8. P. 43. 8. H. F. Wirt, der Untergang des Niederlandischen Vaux-Ledges, Aia, 1911. 9. Deschamps, la leçonne de musique, em op. City, v. 6. Página 112. N. 1169. 10. Charles du Lems, Poesies Completes, Paris, 1874, v. 1. Página 12 e 42. 11. Id, e Bidem, Página 88, 12. Deschamps, op. City, v. 6. Página 82, n. 1151. Ver também v. 5. Página 132, n. 926. V. 9. Capitão 31. Página 94, v. 6. P. 138, n. 1184, v. 11. Página 18, n. 1438, v. 11. Página 269 e 286. 13. Destine de Pizan, Lepistrial de Andamores, em Elvis Poetics, v. 2. Página 1. Sobre ela, Maria Giuseppe Pinetti, Destine de Pizan, 1364 a 1430. Etude Biographique et Literary, Paris, Champion, 1927. Em que um capítulo é dedicado a querer-lhe do Romain de La Rose, 14. Os 15 artigos a favor e contra essa discussão, exceto o que se pode chamar de Tratado de Gerson, foram publicados por C. F. Ward, T. Epistoles von T. Romance of T. Rose, em noter documentos em T. Debate, Chicago, University of Chicago Press, 1911. 15. Sobre esse círculo, deve-se ver Alfredi Covilli, Gontier et Pierre-Ricot et l'Humanisme in France e Altemps de Charles VI, Paris, Droz, 1934. 16. Joannis de Monasteriolo, Epistolae, em Amplissima Collective, v. 2. P. 1409 e 1421 a 2. 17. O texto francês original do tracte E. Maistre Jean Gerson contre le Romain de La Rose foi publicado por Ernest Langlois em Romania, v. 45, 1918, p. 23. A tradução latina da Opera de Gerson, organizada por Dupin, é do final do século XV, v. 3, p. 293 a 309. 18. Piaget, Etudes Romanes de Adiesa Gaston Paris, p. 119.19, Gerson, Opera, v. 3, p. 297, Considera-te um sursa em Giuseppe, v. 3, p. 886, Sermo contra a Luxurion, v. 3, p. 923, 925, 930 e 968. 20. De acordo com Gerson, a carta de Pierre Ricom está guardada em um manuscrito da Biblioteque Nationale, Manuscritos Franceses, 1563, f. 183. 21. Biblioteque de Lecolides Chartes, v. 60, 1899, p. 569. 22. Ernest Langlois, Le Romain de la Rose, Société des anciens textos français, 1914, v. 1, Introduction, p. 36, 23. Ronsard, Les Amores, n. 161, 24. Piaget, La Cura Moreuse e Dite de Charles V, Romania, op. City, v. 20, p. 417, e v. 31, p. 599, Doutré-Ponte, op. City, p. 367. 25. Leroux de Lince, tentativa de Rapti em 1405, Biblioteque de Lecolides Chartes, 2ª série, v. 3, 1846, p. 316, 26. Piaget, Romania, v. 20, p. 447, 9. As Convenções do Amor 1. Publicada em Litres or Dispieses Rares ou Inédites, 1860, por H. Cocheris, que no entanto não compreendeu muito bem a relação entre a obra original do Aralto da Sicília e uma parte posteriormente incluída. 2. O Elvis de Rabelais, Abel Lefranque, orle, v. 1, Gargantua, Capitão 9, p. 96, 3. Guillaume de Machaut, Liliv do Voerdite, Société des Bibliopiles Françoise, 1875, p. 82, 213 a 4, 240, 299, 309, 313, 347 e 351. 4. Juvenal de Zursins, op. City, p. 496, 5. Rabelais, Gargantua, Capitão 9, 6. Destine de Pizan, ou Elvis Poetics, v. 1, p. 187 ss, 7. Ernst Rebfinner, frage unto urtspiel in der Franzosische in Literatur des XIV e Jaron Dertes, Zeitrift für Romanische Epilologie, v. 33, 1909, p. 695-703, 8. Destine de Pizan, Lidit de La Rose, versos 73, em Elvis Poetics, v. 2, p. 31, 9. Machaut, Remédio de Fortuny, versos 3879 ss, em Elvis, Société des Anciens Textes Française, 1908-11, v. 2, p. 142, 10. Destine de Pizan, Liliv destrói Jurgimentes, em Elvis Poetics, v. 2, p. 111, 11. Guillaume de Machaut, Liliv do Voerdit, op. Cite, a hipótese de que não haveria uma relação amorosa real como base da obra de Machaut, Jurgamf, Zeitrift für Romanische Epilologie, v. 2, p. 145, não tem nenhum fundamento, 12. Um castelo em Chateau de Rie, 13. Voerdit, op. Cite, carta 2, p. 20, 14. Id, Ibidem, carta 27, p. 203, 15. Id, Ibidem, p. 20, 96, 146, 154 e 162, 16. Id, Ibidem, p. 371, 17. Voerdit, op. Cite, p. 143 e 144, 18. Id, Ibidem, p. 110, 19. Verantes, p. 138 a 9, 20. Voerdit, op. Cite, p. 98 e 70, 21. Liliv do Chevalier de Latour Landry, Paris, Biblioteca Euseveriani, 1854. 22. Id, Ibidem, p. 245, 23. Id, Ibidem, p. 28, 24. Verantes, p. 84 a 7, 25. A frase como um todo não faz sentido. Pensei. Fai-te penser. A penseires, e não se conclui. Entende-se como, em nenhum lugar com tanta frequência quanto na igreja. 26. Liliv do Chevalier de Latour Landry, op. Cite, p. 249 e 252 a 4.10. A imagem é dílica da vida 1. Piaget, Romania, v. 27, 1898, p. 63, 2. De Champs, n. 315, v. 3, p. 1, p. 3. Id, Ibidem, v. 1, p. 161, n. 65, v. também v. 1, p. 78, n. 7, e p. 175, n. 75, 4. Id, Ibidem, n. 1287, 1288 e 1289, v. 7, p. 33, ver também n. 178, v. 1, p. 313, 5. Id, Ibidem, n. 240, v. 2, p. 71, ver também n. 196, v. 2. Página 15, 6. Id, Ibidem, n. 184, v. 1, p. 327, id, Ibidem, n. 1124, v. 6, p. 41, v. 2, p. 213, Live. 8. Ver ainda de Champs, n. 199, 200, 201, 258, 291, 970, 973, 1017, 1018, 1021, 1201 e 1258. 9. De Champs, op. City, v. 11, p. 94, 10. Piaget, Romania, v. 27, 1898, p. 64, 11. Nicolás de Clemanges, opera, edição de 1613, epistolae, n. 14, p. 57, n. 18, p. 72, n. 104, p. 296, 12. João Nis de Monasteriolo, epistolae, em amplíssima coletio, v. 2, co. 1398, 13. Id, Ibidem, co. 1459, 14. Alain Chartier, o Elvris, 1617, p. 391, 15. Virtuazne, v. 1, p. 37, e v. 2, p. 202, 16. O Elvris do Roy René, v. 4, p. 73, Virtuazne, v. 2, p. 204, 17. Meschnote, edição de 1522, f. 94, por Laporteire, Biblioteque de Lecolides Chartres, v. 56, 1895, p. 313, 18. Chastelaine, recolección de Esmervilles, em Elvris, op. City, v. 7, p. 200. Ver a descrição das joutes de Sainte-Inglevert em um poema citado por Freussart, v. 14, p. 406, 19. Li Pastoralet, em Jónicas Relativas à História de la Belgique Sous la Domination des Dux de Borgogne, v. 2, p. 573. Nessa mistura de forma pastoral e significado político, o poeta de Li Pastoralet tem seu paralelo em Ninguém Menos que Ariosto, que dedica a sua própria composição pastoral à defesa de seu protetor, o cardeal hipólito deste, em relação à conspiração de Albertino Bochetti, em 1506. A questão do cardeal não era muito melhor do que a de João Sem Medo, e a postura de Ariosto era um pouco mais simpática do que do Borgogneão desconhecido. Ver Julio Bertoni, L'Orlando Furioso e La Rinascenza Ferrara, Modena, 1919, p. 42 e 247. 20. Li Pastoralet, p. 215.21. Meshnot, Les Lunetas de Esprinces, p. 606. 22. La Marche, Op. City, v. 3, p. 135 e 137. Ver Molinot, Recollection de Esmervilles, sobre a prisão de Maximiliano Embruges, les Motons detenterente em São Parque de Berger, em Feicts et Dicts, f. 208. 23. Molinot, Op. City, v. 4, p. 389. 24. Molinot, Op. City, v. 1, p. 190 e 194, e v. 3, p. 138. Ver Juvenal de Zursins, Op. City, p. 382. 25. Ver Champion, Historie Poétique du Juiciercle, v. 2, p. 173. 26. De Champs, Op. City, v. 2, p. 213. La de Franchise, Vergestine de Pizan, Lidite de La Pastore, Li Pastoralet, Rue René, Regnaut et Jeanetum, Martial da Verguine, Vigiles du Rue Charles V, etc. 27. De Champs, Op. City, n. 923, ver também vê. 11. Página 322, 28. François Villon, Elvis, Paris, Longinot, 1914, p. 83. Ed. Brass, Poesia, Trad, Sebastião Ochoa Leite, Rio de Janeiro, Guanabara, 1988, 29. Gerson, Opera, v. 3, p. 302, 30. Destine de Pizan, Lepistrial de Andamores, em Elvis Poetics, v. 2, p. 14, 31. Lesquins e Joias de Mariage, p. 222, 32. Destine de Pizan, Elvis Poetics, v. 1, p. 237, n. 26.11. A Imagem da Morte 1 Dionísio Cartucho, Directorium Vitae Nobelum, em Opera, v. 37, p. 550, e v. 38, p. 358. 2. Lord Biron, Dom João, c. 2, p. 76 a 80. De um modo geral, tratando o tema, C. H. Becker, Ubisuntik Antinus in Mundo Fuere, em Aufsatz, Ernst Kuhn, 1916, p. 87 a 105, B. Blatis Urunglia, n. 28, 1917, p. 362, etienne Gilson, les idees et les lettres, em Sajdatet de Pilosopie, série, 1932. 3. Bernardi Morlanensis, de Contemptumundi, em Thomas Oryd, org. De Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the 12th Century, Herum Britannic Arum Medi e Evie Scriptores, Londres, 1872, v. 2, p. 37. Na terceira linha da edição, lê-se orbita a viribus em cita, que não faz nenhum sentido. Ao lerem cita, a métrica e o sentido ficam claros, como uma roda posta em movimento com força. Esse reparo me foi feito pelo Dr. Hans Parete, de Berlim. 4. Antigamente atribuído a Bernardo de Claraval. Alguns consideram um trabalho de Walter Mapp, ver HL, Daniel, Tesaurus e Minologicus, Leipzig, 1841 a 56, v. 4, p. 288, 5. De Champs, v. 3, n. 330, 345, 368 e 399, Gerson, Sermo III de Defunctis, em Opera, v. 3, p. 1568, Dionísio Cartucho, de Quatoro Minum Novissimis, em Opera, v. 41. Página 511, Chastelaine, op. City, v. 6, p. 52, onde o poema está sob o título Le Paz de la Morte, e no texto em si é intitulado Le Mirror de la Morte. Um Paz de la Morte foi composto por Pierre Michaud, Société des Bibliopiles de Belgique, 1869. Aqui, trata-se de um Paz d'Armes junto à Fontaine de Splers, onde está Dami Morte. 6. François Villon, ou Elvis, p. 33, Ed. Brass, p. 84, 7. Id, e Bidem, p. 34, Ed. Brass, p. 86, 8. Émilie Malley, L'Arte Religiel que se a la fin du Moinage, Paris, 1908, p. 376. Em todo o capítulo, vê também com Doringerche, Todendienseitzin, Spatimittelauter, Studiens urgesst der Wirtschaft und gesteskultur, Berlin, 1927. 9. Oduvan Cluny, Colationum Livro 3, em Migni, Org, Patrologia Latina, v. 133, p. 556. O motivo e seu efeito se baseiam em Joanes Trisostomus, sobre as mulheres e a beleza, em Opera, Paris, 1735, v. 12, p. 523, 10. Inocentius 3, de Contemptum Indicive de Miseria Conditionismunai, v. 3, em Migni, Org, Patrologia Latina, v. 217, p. 702, 11. Id, e Bidem, p. 713, 12. O Elvis do Roy René, v. 1, p. 150. Depois da quinta e das sétima linhas, parece estar faltando um verso, que provavelmente em Migni Comino vai ir, Mangé desversou algo assim. 13. Olivier de Lamarche, li parimenti et triumpides dames, Paris, Michel Lenoir, 1520. No final, 14. Id, e Bid. 15. Vilon, testamente, versos 453 ss, p. 39, ed. Brás, p. 93 a 4, 16. Molinetti, Faits et Dickets, F. F. 4 e 42 v. 17. Processos sobre a beatificação de Pedro de Luxemburgo, 1390, Ata Sancturum Julii, v. 1, p. 562, 18. Les Grandes Choniques de France, Pauline Paris, Org, Paris, 1836 a 8, v. 6, p. 334, 19. Ver estudo detalhado de Dietrich Schaffer, Mittelalterlicher Braunschweig, der Oberführung von Lechem, Sitzungsbericht der Prösischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, v. 26, 1920, p. 478 a 98, 20. Lefebvre de Saint-Rémy, op. City, v. 1, p. 260. Onde está Oxford? Deve-se ler Suffolk, 21. Juvenal de Zürsens, op. City, p. 567. Jornal Dumbo-Ageos de Paris, op. City, p. 237, 307 e 671. 22. A esse a respeito, consulte-se com Radu Ardache, von Mitterlauterzu e Reformation, Enderakerman Ausbomen, 1917, v. 3, p. 243 a 9. De forma totalmente inexata, a de Laborde, Origine de la Representa-te und la Morte, Chevalchantium Boelfe, em Academie des Inscriptions et Belles Lettres, Compites Rindus, 1923, p. 100 a 13, explica a origem dessa ideia do poema La Danse aos Avelglis, de Pierre Michaudt, uma vez que já aparece no Missalivon Amiens de 1323, Cabete S. Gravenhage, e também no Ackermann, por volta de 1423. Ver, da literatura bastante abrangente sobre o assunto, Geuette, Notis de Stoer e Litera Eritres, Limonhage, v. 20, 1918, p. 148, e W. Stamler, Dietotentanzi, Leipzig, 1922, 24. Sobre tudo isso, consulte Amelie Mali, L'Arte Religiel que is a la fin du Moenage, v. 2, La Morte, 25. Laborde, Op. City, v. 2, p. 1 e 393, 26. Há algumas reproduções em Mali, e também no lugar indicado em Gazette de Sboart, Abro. Barra Jun, 1915, p. 167, 27. Segundo pesquisas de Goethe no lugar indicado, provavelmente havia uma Dança de Roda da Morte que foi o motivo original ao qual Goethe retornou inconscientemente em sua Totentanz. Dança da Morte, 28. Antes era imprecisamente considerado como muito mais antigo. c. 1350, Verge Orge Tichnor, Gesticht der Schönen Literature in Spanien, originalmente em inglês, v. 1, p. 77, e v. 2, p. 598, Gruber, Grundris, v. 2, p. 428, 29. O Elvis do Roy René, v. 1, p. 152, 30. Chastelline, Lipas de la Morte, v. 6, p. 59, 31. Ver Innocentius III, de Contemptumundi, v. 2, c. 42. Dionísio Cartucho, de Quatoru Minum Novissimis, em Opera, v. 41, p. 496, 32. Chastelline, o Elvis, v. 6, p. 49, Verantes, p. 252, 33. Id, Ibidem, v. 6, p. 60, 34. Vilon, Testamente, v. 41, versos 321 a 2, p. 33. Ed, Brás, p. 83, 35. Champion, Vilon, v. 1, p. 303.36, Mali, Larte Religieux, op. City, p. 389, 37. Lerox de Lince, Livides Legends, p. 95, 38. Uma galeria como essa, cheia de crânios e ossos, ainda pode ser vista numa construção do século XVII. A Igreja Tregastell na Bretanha, 39. Lili Vides Faites, v. 2, p. 184, 40. Jornal Dumbo e Geos de Paris, op. City, v. 1, p. 233 a 4, 392 e 276. Vê também Champion, Vilon, v. 1, p. 306. 41. Antônio de La Salle, Lille Reconforte de Madame Dufresne, Paris, 1903. 12. A Representação do Sagrado 1. Burcad, Wiltshire Schistlich e Betracht-Tungem, 1905, p. 97 e 147. Ed, Brás, Reflexões sobre a História. Trad, Leu Gilson Ribeiro, Rio de Janeiro, Zahar, 1961, 2. Enrich Seuse, Leben, Endel Schiften, Stuttgart, 1907, p. 24 a 5. Verá que John Tiptoft, Conde de Orsester, o cúmplice sanguinário de Eduardo IV, Também um humanista precoce, que pede ao carrasco que, em honra à trindade, o decapite com três golpes. Cora Elis Cofield, Liffian Regnoferard e Forte, v. 1, p. 547. 3. Gerson, Opera, Op. City, v. 3, p. 309. 4. Nicolás de Clemanges, de Novis Festivitatibus non instituendis, em Opera, 1613, p. 151 e 159. 5. Gerson, Opera, Op. City, v. 2, p. 911. 6. Ata Sancturum Aperlis, v. 3, p. 149. 7. Acalis Veripalperibus et miserabilibus, que buscom venidius et verus titulus mendicandi. 8. Queciclesion suis mendacis maculant etion irrisibilem redunte. 9. Alanus de Rupi, Beatus Alanus Redivivus, Nápoles, 1642, p. 77, 10. 10. Comines, Op. City, v. 1, p. 310. Chastelline, Op. City, v. 5, p. 27. Ligio Wenzel, Op. City, v. 1, p. 82. Jean Lude, Endelte-Geschichtsblatter, v. 15, p. 248. Jornal Dumbo-Ageos de Paris, Op. City, p. 384. Paston Letters, v. 2, p. 18. J. H. Hansai, Lancaster, Andiork, v. 2, p. 275. Shakespeare, Sir John Oudcastle, v. 2, p. 2, p. 2SS. V. 11. Gerson, Contra Superstitio Nemprisertin Innocentum, em Opera, v. 1, p. 203. Sobre Gerson, Verjames e Licuminoli, Jorn Gerson Reformer Amnistique, em Recueio de Travalx Publiés Parles, Membres de Stoeriette de Pilosopie de l'Université de Louvain. Segunda série, FASC. 12, 1928. 12. Gerson, Quaedon Argumentatio Adversus Euske Publice Volunti Dogmatizare, em Opera, v. 2, p. 521 a 2, 13. João Nis de Varenis Responsionis Adi Capita Cusationum, em Gerson, op. Cite, v. 1, p. 909, 14. Jornal Dumbo Egeos de Paris, p. 259. Por Unilke Vermelhe Pardessobis Provavelmente Deve-se Ler Pardessus, 15. Gerson, Contra Vanam Curiositatem, em Opera, op. Cite, v. 1, p. 86, 16. Verengersum, Opera, op. Cite, considera-te um sursa em Giuseppe, v. 3, p. 842 a 68, Giuseppina, v. 4, p. 753, Sermo de Natalitate, Beata e Maria e Virginis, v. 3, p. 1351, e mais adiante, v. 4, p. 729, 731 a 2, 735 a 6.17. Gerson, de Distinctione Verarum Visionum a Falsis, em Opera, op. Cite, v. 1, p. 50, 18. Charles Schmid, Der Prediger Olivier Maillard, Zedrift für Historische Teologie, 1856, p. 501, 19. V. Robert Gagny, Epistolae et Orationes, v. 1, p. 72 SS, 20. Les 100 Nouvelles Nouvelles, v. 2, p. 75 SS, e 122 SS, 21. Le Livre du Chevalier de Latour Landry, p. 56, 22. Id, Ibidem, p. 257. C'est l'Esoïcente Sonner la Messe Oveur de Eu, 23. L'Herox de Lince, L'Herox de Lince, L'Herox de Lince, L'Herox de Proverbes Française, Paris, 1859, v. 1, p. 21, 24. Freussart, v. 5, p. 24, 25. Conjuramento a ser o itinum creder em Deum Dicti Episcopi, tronique du religieux de Saint Denis, v. 1, p. 102, 26. Laborde, v. 2, p. 264, n. 4238, inventário de 1420, e p. 10, n. 77, inventário de Carlos, o temerário, onde deve-se referir ao mesmo exemplar. A Biblioteca de Amines possui uma estatueta em madeira de Maria, obra espanhola do final do século Xvi, com uma reentrância na qual o menino Jesus em Marfim, Vergea Galoquet, representa-te um par transparente de la grossesse dans la chetting, revue a Xeologique, v. 19, 1924, p. 143, 27. Gerson, opera, v. 3, p. 947. Encontram-se suas palavras de rejeição no texto francês, em um provérbio natalino, em Didron, iconografia Gétienne, 1843, p. 582, onde também é testemunhado que a seresia realmente foi desaparecendo. Em uma oração alí citada, consta de Maria, Quante pour les pécheurs si vôs t'invôs erberger l'ipere, l'ifios et l'iceintesprit, p. Parco e vôs estes la chambre de tolt la trinité. 28. Jornal Dumbo a Geos de Paris, p. 366, 29. Jacob Verdam, em Nederlandschefland Breffuit, de 14 e eu, em Nederlandschefvorker Kjaché Dennis, 1900, p. 117 a 22, 30. Albert Heikhoff, de Kestjerdersvand en Aflatin de Nordelig, Nederlanden, Aja, 1909, p. 12, 31. Chastelline, op. City, v. 1, p. 187 a 9, Entrada solene de Henrique de Filipe da Borgonha em Paris em 1420, v. 2, p. 16, Entrada solene do último engente em 1430, 32. Doutré-Ponte, op. City, p. 379, 33. De Champs, op. City, v. 3, p. 89, n. 357, Leroy René, Tracted la Fomiette de Vise d'un tornoi, em Elvis, op. City, v. 2, p. 9, 34. Olivier de Lamarche, op. City, v. 2, p. 202, 35. Monstrelete, op. City, v. 1, p. 285 e 306, 36. Jean Germain, Liber de Virtutibus Pilipidos Sysburgundiae, p. 13 e 16, 37. Molinete, op. City, v. 2, p. 84 a 94, e v. 3, p. 98, Facts et Dicts, F. 47. Comp. 1, p. 240, v. Também Chastelline, op. City, v. 3, p. 209 e 260, v. 4, p. 48, v. 5, p. 301, v. 7, p. 1, s.s. 38. Molinete, op. City, v. 3, p. 109, 39. Gerson, Horatio Arregen Franciai, em Opera, v. 4, p. 662. Aliás, com isso Gerson situa-se na base dos ensinamentos de São Tomás sobre os anjos, em que cada anjo forma o que na Terra se chamaria de espécie. Veretiene Gilson, Litomisme, p. 158, 40. Lesquins e Joias de Mariage, p. 13, 41. Gerson, Opera, v. 3, p. 299, 42. Fredlander, Jarbusch der Koniglisch Pransichenkonst Samlungen, v. 17, 1896, p. 206, 43. K. J. Bernet Kemperzende Musik, 1927, p. 350, Wittsir Euter, Kirchen Lestikon, v. Musik, k. 2040, 44. Chastelaine, op. City, v. 3, p. 155, 45. H. Wandervelden, Rodopus Aguicola, e Nederlande Humaniste der Wichtende Eeu, v. 1, Leiden, 1911, p. 44, 46. De Champs, op. City, v. 10, n. 33, p. 41. Na penúltima linha está Lostel, o que naturalmente não faz sentido. 47. Nicolás de Clemanges, de Novis Festivitatibus non instituendis, em Opera, p. 143, 48. Lili V. Duchevalier de Latour Landry, p. 66 e 70. 49. Gerson, Sermudinativitate Domini, em Opera, v. 3, p. 946 e 947. 57, 50. Nicolás de Clemanges, op. City, p. 147, 51. Otto Inkelmann, zur Kulturgeschichte des Strasburgermonsters, zeidrift für die Geschichte des Oberéns, n. 22, 1907, 52. Dionísio Cartucho, de Moda Gendie Processiones, em Opera, v. 36, p. 198, s.s. 53. Chastelline, op. City, v. 5, p. 253, s.s. 54. Verantes, p. 138 a 9, 55. Michel Menotti, Sermones, f. 144v. Enchampion, vilão, v. 1, p. 202, 56. Lili V. Duchevalier de Latour Landry, p. 65. Olivier de Lamarche, op. City, v. 2, p. 89. Lamante Rendou Cordelier, p. 25. Tronique du Religielx de Saint-Denis, v. 1, p. 102, 57. Lili V. Duchevalier de Latour Landry, p. 144, 58. Destine de Pizan, o Elvis Poetics, v. 1, p. 172, v. p. 60. Lepistrial de Andamors, v. 2, p. 3. Deschamps, op. City, v. 5, p. 51, n. 87. E v. 1, p. 185, versos 75. Verantes, p. 225 a 6, 59. Lamante Rendou Cordelier, op. City, 60. Menotti, op. City, 61. Gerson, expostulatio adversus corruptionem juventutis per lascivas imagines et aliusius modi, em opera, v. 3, p. 291. Ver também de parvulizar estuntra indis, e idem, e bidem, p. 281. E contratenta tionim blasphemiae, e idem, e bidem, p. 246, 62. Lili V. Duchevalier de Latour Landry, p. 80 e 81. Ver Machaut, Lili V. Duvoerdit, p. 143 ss. 63. Lili V. Duchevalier de Latour Landry, p. 55, 63, 73 e 79, 64. Nicolás de Clemanges, op. City, p. 145, 65. Lesquins e Joias de Mariage, p. 127. Ver também p. 19, 25 e 124, 66. Fruissart, op. City, v. 11, p. 225 ss. 67. Jum, Montes S. Agnetis, p. 341. J. C. Paul, Frederic Van Eylwenz e Nischiften, Amsterdam, 1866. P. 126, p. 126. Verendrick Mande por Willem Mou, Johannes Brugman e T. Godinstein Stigleven, Zervaderen, Verstien e Eylw, Amsterdam, 1854, v. 1, p. 264, 68. Gerson, Centilogion de Impulsebus, em Opera, v. 3, p. 154, 69. De Champs, op. City, v. 4, p. 322, n. 807, v. também v. 1, p. 272, n. 146, E. E. P. 207, v. também v. i7, p. 154, 296, 70. Gerson. Hade versos da SCPs, imagines, op. City, v. 3, p. 292, Sermo di Nativitate Domini, v. 3, p. 946, 71. Deschamps, op. Cite, v. 1, p. 271 SS, n. 145 a 6, e p. 217, n. 105, v. Também v. 2, p. 56, Gerson, op. Cite, v. 3, p. 85, 72. Gerson, considera-te o sul e peché de blaspheme, em opera, v. 3, p. 889, 73. Id, Regulai Morales, em op. Cite, p. 85, 74. Ordonanças de Ruiz de France, v. 8, p. 130, Tronique du Religielx de Saint-Denis, v. 2, p. 533, 75. Pierre Daly, de Reformatione, Capitão 6, Gerson, de Reforma, Lae Corum, em opera, v. 2, p. 914, 76. Gerson, contra foi dão tentationem blasphemeiae, em opera, v. 3, p. 243, 77. Id, Regulai Morales, em op. Cite, p. 85, 78. Id, contra foi dão tentationem blasphemeiae, em op. Cite, p. 246, e que é o dacter contra fida em locontura em forma jossi, 79. Lescenti Novelis Novelis, v. 2, p. 205, 80. Gerson, sermo de S. Nicolão, em opera, v. 3, p. 1577, de Parvulisare Stuntra Indis, idem, e bidem, p. 279. Contra o mesmo provérbio, também Dionísio Cartucho, intergesum et puerum dialogus, art. Segundo, em opera, v. 38, p. 190, 81. Gerson, de Distinction Verarum Visionum a Falsis, em opera, v. 1, p. 45, 82. Id, e bidem, p. 58, 83. Petrus Damiani, opera, v. 12, p. 283. Para os séculos XII e XIII, Verauk, Kirchengeschichte Deutlandes, v. 4, p. 81 e 898, 84. Deschamps, op. Cite, v. 6, p. 109, n. 1167 e 1222, Comines, op. Cite, v. 1, p. 449.85, Fruissart, v. 14, p. 67, 86. Tronic du Religielx de Saint Denis, op. Cite, v. 1, p. 102 e 104. Jean Juvenal de Zurcins, op. Cite, p. 346. 87. Jacques du Clerc, op. Cite, v. 2, p. 277 e 340, e v. 4, p. 59. Vermolinete, op. Cite, v. 4, p. 390. Ixunique du Religielx de Saint Denis, v. 1, p. 643. 88. Joanis de Monasteriolo, Epistolae, em Amplissima Collective, v. 2, p. 1415. Ver Epistola 75 e 76, p. 1456. De Ambrosius de Mili e Isagonti-Ercol, em que ele se queixa sobre Jean de Montreuil, 89. Gerson, sermo 13 de Sanctilo do Vici, em Opera, v. 3, p. 1451. 90. Ixunique du Religielx de Saint Denis, em Opera, v. 2, p. 713. 91. Id, de Decempraceptis, em Opera, v. 1, p. 245. 92. Id, sermo de Nativitate Domini, em Opera, v. 3, p. 947. 93. Nicolás de Clemanges, de Novis Festivitatibus non instituendis, em Opera, p. 151. 94. Vilon, Testamente, v. 893. SS, p. 57. Ed, Brás, p. 114. 95. Gerson, sermo de Nativitate Domini, em Opera, v. 3, p. 947. Regulai Morales, idem, ibidem, p. 86. Liber Divita Spirituale Animai, idem, ibidem, p. 66. 96. Historia Translationis Corporis Sancti Simiclesiae Doctores Diviton. Diac, 1368. Oct. Fr. Rainho do Goniso P. Acta Sancturum Marti, v. 1, p. 725. 97. Relatório dos Comissários Papais, Bispo Conrad Van Eudizem e Abad Hermann Van Georgental, sobre a inquirição de testemunhas quanto a Santa Isabel de Marburgo, em janeiro de 1235, editado em Estorichs Jarbuch der Gorras Gesellschaft, v. 28, p. 887. 98. Tronic do Religielx de Saint Denis, v. 2, p. 37. 99. Kisherat, Process de Condenation et de Rehabilitation de Jeanne d'Arc, dit Lapuseli, v. 1, p. 295, e v. 3, p. 99 e 2191. Champion, Process de Condenation et de Jeanne d'Arc, v. 2, p. 184. Vermeul Artigo Bernard Charles Elige, Entenstudien, Arlen, 1926, p. 269, Inversamel de Werken, v. 3, p. 546 SS, 100. Chastelline, op. City, v. 3, p. 407, e v. 4, p. 216, 101. Deschamps, op. City, v. 1, p. 277, n. 150, 102. Id, Ibidem, v. 2, p. 348, n. 314, 103. Extraído de Joan Eksp Farbush for Ueli Frau Ingolstadt, citado no Archifur Kulturgeschichte, v. 8, p. 103, 104. Josep Seitz, de Evererung des Elige em Josep, 105. Le Livre du Chevalier de Latour Landry, p. 212.106. Bibliotheque Nationale, Manuscrite Francaise, 1875. In Charles-Ou-Mont, Le Verger, Le Templier de la Cellule, Essai sur la sensualité des Les Elves de Mystique Religieuse, Paris, 1912. P. 284 SS, 107. Para as figuras de santo, ver sobretudo Emily Malley, L'Arte Religieux a la fin du Moinage, Capitão 4, 108. De Champs, Op. City, v. 1, p. 114, n. 32, e v. 6, p. 243, n. 1237, 109. Missal de Bambergue de 1490, em Urig, de E14 HL. Noteufer, Shiva Auxiliatores, T.O. Quartalift LXX, 1888, p. 72. Vermissal de Utrecht de 1514 e Missal Dominicano de 1550, em Ata Sancturum Aperlis, v. 3, p. 149, 110. Missal de Bambergue de 1490, em Urig, de E14 HL. Noteufer, Shiva Auxiliatores, T.O. Quartalift LXX, 1888, p. 72. 111. Erasmus, Ratios, seu metodos compendio pervinem de adveram teologiam, Basileia, 1520, p. 171, 112. Na balada de De Champs, que acabou de ser citada, também encontramos Marta, que destruiu o monstro Tarasco em Tarascom, 113. O Elvis de Coquillart, Derica Out, Org, Biblioteca Euseveriani, 1857, v. 2, p. 281, 114. De Champs, Op. City, v. 6, n. 1230, p. 232, 115. Roberti Gagueni, Epistola e Etorationes, v. 2, p. 176. Num vilarejo em Brabante do Norte, há cerca de 30 anos, alguns aleijados, para distinguirem-se de seus homônimos, referiam a si mesmos com o pé de Pio. 116. Erasmus, Ezequias Serapicai, em Coloquia, 1636, p. 620, 117. 117. Rabelais, Gargantua, Capitão 45, 118. Enristi N. Apologia por Herodote, 1879, v. 2, Capitão 38, p. 324, 119. De Champs, Op. City, v. 8, p. 201, n. 1489, 120. Gerson, de Angelis, em Opera, v. 3, p. 1481, de Praeceptis Decalogie, v. 1, p. 431, Horatio Abonum Angelonsum, v. 3, p. 511, Tractatus VIII Supermagnificat, v. 4, p. 370, ver também v. 3, p. 137. 553 e 739, 121. Id, Op. City, v. 4, p. 389, 122. Neste capítulo também se devem comparar os registros autobiográficos do singular Op. Sinus de Canistris, Wiltburen, Bekentini, Sienes, Avignonesi, Schenkler e Kers, diz 14 Jarundertes, publicado por Richard Salomon, Vortragi der Biblioteco Arburg, 1926, 7 e 1930. 13. Os tipos de vida religiosa 1. Monstrelete, Op. City, v. 4, p. 304, 2. Berenhardin von Siena, Opera, v. 1, p. 100, em Efele, Op. City, p. 36, 3. Les 100 noveles noveles, Op. City, v. 2, p. 153, les 15 joies de mariage, p. 111 e 215, 4. Molinetti, Faits et Dickets, F. 188 v. 5. Jornal Dumbo e Geos de Paris, Op. City, p. 336, ver também p. 242, n. 514, 6. Guilherme de Lanoi, o Elvis, p. 163. O mesmo relatório de uma briga de rua em Arlen, em 1444, entre Oaken e Cabeljaouen, Renier Snowy, Rerum Bélgica, no Aminalis, p. 149, 7. Les 100 noveles noveles, Op. City, v. 2, p. 101, 8. Li Jovencel, Op. City, v. 2, p. 107, 9. Jorga, Li Songe du Vieil Pelerin, em Pilipe de Mesieres, p. 423, 10. Jornal Dumbo e Geos de Paris, Op. City, p. 214 e 289, 11. Gerson, Opera, Op. City, v. 1, p. 206, 12. Jorga, Pilipe de Mesieres, p. 506, 13. Willem Mou, Johannes Brugman, v. 2, p. 125, 14. Chastelaine, Op. City, v. 4, p. 263 a 5, 15. Id, Ibidem, v. 2, p. 300, e v. 7, p. 222, Jean Germain, Liber de Virtutibus Pilipidus Sis Burgundiai, p. 10, a prática menos rígida de Jejoar aqui citada pode referir-se a outro tempo. Jean Jofroi, de Pilipe do Cioratio, em Jerônicas Relativas à História de la Belgique Sous la Domination des Dux de Borgogne, v. 3, p. 118, Filastre, li premier volume de Latois on Dor, F. 131, sobre a devoção de Filipe, ver meu artigo Lapisionomia e Morale de Pilipe Libon, Análise de Borgogne, 1932, em Versameldium Erquen, v. 2, p. 216 s. 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 l. Marche, op. Cite, v. 2, p. 40, 17. Monstrelete, op. Cite, v. 4, p. 302, 18. Jurga, Pilipe de Mezières, p. 350, 19. Verjurga, op. Cite, p. 444, Champion, Dion, Villon, op. Cite, v. 1, p. 17, 20. O Elvis do Roy René, v. 1, p. 110, 21. A eremitagem real no castelo Ripailly, perto de Tonon, à beira do lago de Genebra, já nessa época atraiu muita atenção, originando boatos exagerados que com o tempo se desenvolveram até a imaginação mais caluniosa. Tratava-se, sem dúvida, da profunda preocupação de Amadeus VIII, contrário ao Papa Félix V, com o seu perdão do mundo. Max Bruchet, em Lee Chateau de Ripailly, Paris, 1907, demonstra que o Fire Ripailly nada tem a ver com o nome do castelo, mas talvez exagere ao rejeitar até mesmo uma citação séria como a de Monstrelete, op. Cite, v. 5, p. 112, 22. Lamarchi, op. Cite, v. 1, p. 194, 23. Ata Sancturum Januari, v. 2, p. 1018, 24. Jurga, op. Cite, p. 509 e 512, 25. Nesse contexto, não importa se a Igreja declarou as pessoas em questões santas ou pouco beatas. 26. André du Chesne, Historie de la Maison de Chastillon Surmarni, Paris, 1621. Prélvis, p. 126 a 31. Extrait de l'enquête fight pour la canonisation de Charles de Blois, p. 223 e 234. Ver também monumentos do procès de la canonisation du bien Eurelks Charles de Blois, duque de Bretagne, Saint-Brielk, 1921. Revue des questions historiques, v. 105, 1926, p. 108. O resultado da beatificação só saiu em 1904. 27. Freussart, v. 6, p. 168. 28. William James, de Variettis of Religios Experience, op. Cite, p. 370 SS, 29. Ordonâncias des Ruis de France, v. 8. Página 398, novembro de 1400. E p. 426, 18 de março de 1401, 30. Memories de Pierre-Lifritier, dit Salmon, 13. E suplementos de Froissart, bouchon, org. Collection d'Istioniques nationales françaises, v. 15. Página 49, 31. Froissart, v. 13. Página 40, 32. Ata Sancturum Julli, v. 1. Páginas 486 a 628. O professor Wensink chamou minha atenção para o fato de que esse costume de anotar os pecados diariamente era sacramentado por uma tradição muito antiga, já descrita por João Clímaco, c. 600, em escala Paradisi, Raderus, org. Paris, 1633. Página 65, que também já é conhecida pelo Islã, em Alguésali, e ainda é recomendada por Inácio de Loyola em Exercitia Espiritual e Exercícios Espirituais. 33. Do Ponte Renier, Geandolems, Conte d'Angoleme da Pressa Biblioteque, em Luxaire, Melanges de Stoeriduma em Hage, v. 3. 1897. Páginas 39 a 88. Idem, La Captivité de Geandolems, Conte d'Angoleme, Revue Historique, v. 62. 1896. Páginas 42 a 74. 34. 34. Lamarche, Op. City, v. 1. Página 180. 35. Letras de Louis XI, v. 6. Página 514. V. Também v. 5. Página 86. E v. 10. Página 65. 36. Comínis, Op. City, v. 1. Página 291. 37. Idem, 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 v. 2. Página 67. 68. 38. Idem, Idem, v. 2. Página 57. Letras de Louis XI, v. 10. Página 16. E v. 9. Página 260. Naquela época havia um agnus cíticos do Museu Colonial de Arlen. 39. Junique Scandaleuse, v. 2. Página 122.40. Comínis, Op. City, v. 2. Página 55 e 77. 41. Ata Sancturum Aprylis, v. 1. Página 115. Letras de Louis XI, v. 10. Página 76 e 90. 42. Cervo Lenscal Teaticas Tutiagere, Proptereacod Pluribus Fusetis Subumbra Sanctitatis Deceptus, Decrevit Varismodis Esperirivirtutem Servidei Acta Sancturum, Op. City. 43. Acta Sancturum, Op. City. Página 108. Comínis, Op. City, v. 2. Página 55. 44. Letras de Louis XI, v. 10. Página 124. 29 de junho de 1483. Considerando que as pastinacas são algo muito comum, pode-se supor que o rei quis dizer muitas pastexas. Melancias. 45. Letras de Louis XI, v. 10. Página 4. S. S. Comínis, Op. City, v. 2. Página 54. 46. Comínis, Op. City, v. 2. Página 56. Acta Sancturum, Op. City. Página 115. 47. Augustin Renaldetti, Prereforme et Humanisme a Paris. Página 172. 48. Doutreponte, Op. City. Página 226. 49. Dionísio Cartucho, Vita Dionísio e Auct. Todd Loer, em Opera, v. 1. Página 42. S. S. De Vita et Regimine Principum, em Op. City, v. 37. Página 497. 50. Id, Opera, v. 41. Página 621. D. Amogel, Denis Lichard-Trelx, 1402 a 1471. S. 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 S Original Chapter 3, v. 18, p. 331, 52. Dionísio Cartucho, Opera, v. 39, p. 496, Mougeo, op. Cite, p. 54, Mou, Joanes Brugman, v. 1, p. 74, Ikerk Jexia Denis, op. Cite, v. 2, p. 124, Crotominini, Derletis Ticholastiquer, N. Apologie, p. 175, 53. Mougeo, op. Cite, p. 58, 54. Dionísio Cartucho, de Mutua Cognitioni, em Opera, v. 36, p. 178, 55. Id, Vita, em Opera, v. 1, p. 24 e 38, 56. Id, Ibiden, p. 26, 57. Id, Dimunificentia et Beneficies Dei, em Opera, v. 34, Art. 26, p. 319.14. Emoção Religiosa e Imaginação Religiosa, 1. Gerson, Tractatus VIII Supermagnificat, em Opera, v. 4, p. 386, 2. Ata Sancturum Marti, v. 1, p. 561, ver p. 540 e 601, 3. Refele, Derletis Geberinhardin von Siena, p. 79, 4. Mougeo, Johannes Brugman, v. 2, p. 74 e 86, 5. Verantes, p. 283, 6. Verantes, p. 49 e SS, 7. Ata Sancturum Aprilis, v. 1, p. 195. A figura que Hefele apresenta da pregação na Itália também pode ser aplicada em muitos pontos de vista aos países de língua francesa. 8. Em posse da Biblioteca Atenael de Deventer, Opus Quadragesimale Sancti Vincenti, 1482, Catau, V. Deenco na Belém, 1917, N. 274, Iuliveri e Mallardie Sermones Dominicales, Paris, Jean Petit, 1515, sobre o Santo Dominicano Vicente Ferrer, Consultar, M. M. Gorsi, Saint Vincent Ferrer, Paris, 1924, S. Bretli, São Vicente Ferrer, Undcine Literarische Nashlaas, vor Reformen, vor Schungen, v. 10, Munster, 1924, C. Brunei, Unplan de Senon de S. Vincent Ferrer, Biblioteque de Lecolides Chartes, v. 85, 1924, p. 113. 9. Levenvan S. Petrus Tomazius, Carmeliette, de Pilipe de Mesieres, Acta Sanctorum Januari, v. 2, p. 997, Dionísio Cartucho, Sobre a pregação de Brugman, de Vita etc. X. 10. Acta Sanctorum Aprilis, v. 1, p. 513. 11. James, op. City, p. 348, for Sensitivines Anahones, Wentei Okurtojeter, Asteuf Tendu, Require a Bovi Altins a Simplified um orto in, ver também p. 353, 12. Mo, Jones Brugman, op. City, v. 1, p. 52, 13. Conforme me foi informado pelo Sr. W. P., este último costume ainda existe entre as famílias de camponeses de Geturn, 14. Dionísio Cartucho, de Cotidiano Baptismate e Lacrimarum, v. 29, p. 84, Dioratione, v. 41, p. 31 a 55, Expositio e Minial de Benigni Conditor, v. 35, p. 34, 15. Ata Sanctorum Aprilis, v. 1, p. 485 e 494. 16. Chastelline, op. City, v. 3, p. 119. Antônio de Betis, de Reis e de Scardinaus Luís de Aragona, 1517. Freiburg, 1905, p. 51 a 2. Poledorus Vergilius, Anglica Historiale Briches XVI Basileia, 1546, p. 15, 17. Verdir que de Man, vervolgingens, bidrajevor vaderlanche Jexia Denis en Udeidicunde. Sexta série, v. 4, p. 283.18. Gerson, Epistola contra Libellum Joanes de Chonhavia, em Opera, v. 1, p. 79, 19. Id, de Distinction Verarum Visionum a Falsis, em Opera, v. 1, p. 44, 20. Id, Ibidem, p. 48, 21. Id, Disamination Doctrinarum, em Opera, v. 1, p. 19, 22. Id, Ibidem, p. 16 e 17, 23. Id, de Distinction, em Opera, v. 1, p. 44. Essa consideração também está em Opicinus de Canistris, op. Cite, p. 165, 24. Gerson, Tractatus 2 Supermagnificat, em Opera, v. 4, p. 248, 25. Mou, 65. Nutiartikel em Van der Passions Zeren, em Joanes Brugman, v. 2, p. 75, 26. Gerson, de Monte Contemplationis, em Opera, v. 3, p. 562, 27. Id, de Distinction, em Opera, v. 1, p. 49, 28. Id, Ibidem, p. 49, 29. Acta Sancturum Marti, v. 1, p. 562, 30. James, op. Cite, p. 343, 31. Acta Sancturum, op. Cite, p. 552 SS, 32. Froissart, v. 15, p. 132. Tronic do Religieux de Saint-Denis, op. Cite, V. 2, p. 124. Gerson, Joanes de Varenis Responsiones Ad Capita Cusationum, em Opera, v. 1, p. 925 a 6, 33. Gerson, Responsiones, op. Cite, p. 936, 34. Id, Ibidem, p. 910 SS, 35. Id, de Probatione Spiritum, em Opera, v. 1, p. 41, 36. Id, Epistola contra Libelum Joanes de Chonhavia, em Opera, v. 1, p. 82, 37. Id, Sermo contra Luxurion, em Opera, v. 3, p. 924, 38. Id, de Distincione, em Opera, v. 1, p. 55, 39. Opera, v. 3, p. 589 SS, 40. Id, Ibidem, p. 593, 41. Id, de Consolatione Teologiae, em Opera, v. 1, p. 174, 42. Id, Epistola Contra Defensione, em Joanes de Chonhavia, via Polêmica, sobre Ruiz Brueck, em Opera, v. 1, p. 82, 44. O mesmo sentimento em um moderno, e comitemiselfituinti profondestibeliiftatimi individualitiuasgointubidistroieti, tatiuoltaquialfrummi, andiuasuilingjames, op. Cite. p. 223, 45. Gerson, de Distincione, em Opera, v. 1, p. 55, de Libris Cautilegendis, v. 1, p. 114, 46. Id, Disaminatione Doctrinarum, em Opera, v. 1, p. 19, de Distincione, v. 1, p. 55, de Libris Cautilegendis, v. 1, p. 114, Epistola Supertertia Partilibri Joannis Ruiz Brueck e Jonatu Nupiti, v. 1, p. 62, de Consolatione Teologiae, v. 1, p. 174, de Susceptioni Humanitatis Christi, v. 1, p. 455, de Nupitis Christi et Ecclesiae, v. 2, p. 370, de Triplice Teologiae, v. 3, p. 869, 47. Mo, Joannis Brugman, op. Cite, v. 1, p. 57, 48. Gerson, de Distincione, op. Cite, v. 1, p. 55, 49. Mo, op. Cite, v. 1, p. 234 e 314, 50. Eclesiástico 24,29. Vermeistera Carte, Predintem, n. 43, p. 146 e 26, 51. Ruiz Brueck, de Espegeldera e Gersalichet e Diascherit der Gesteleker Brulost, em Werken, Machapij der Vlaemche Bibliopilen, 1860 e 1868, v. 3, p. 156 a 9, e v. 6, p. 132. Vermeline das Beek, La Mystique de Ruiz Brueck L'Admirable, um eixo do neoplatonismo e a Alchivissiecle, Paris, 1930, 52. A partir do manuscrito em Almonte, op. Cite, p. 277, 53. Ver a contestação dessa opinião por James, op. Cite, p. 10, 191 e 276, 54. Mo, Jones Brugman, op. Cite, v. 2, p. 84, 55. Olmonte, op. Cite, p. 204 e 210, 56. Alanus de Rupi, Beatus Alanus Redivivus, Nápoles, 1642, p. 29, 31, 105, 108, 116, etc., 57. Id, e Biden, p. 209 e 218.15. O simbolismo fenecido 1. Seuze, Leben, em Deltschieftain, Capitão 4, p. 15, e Capitão 45, p. 154, Acta Sanctorum Januari, v. 2, p. 656. 2. Refili, Dereli Giberinhardin von Siena, p. 167, ver o Berdenamem Jesus, p. 259, a defesa de Bernardino do costume. 3. Eugênio de Molle, li soleio com Missy Mierdes Armes de Geneve, citado em Revue Historic, v. 123, p. 450. 4. Rodopus Ospinianus, de Templis, Zurique, 1603, p. 213. 5. William James, de Variettis of Religios Experience, p. 474 a 5, 6. Irena Els, Adversus Aerezes Libri, v. v. 1, v. 4, c. 21. 7. Sobre a necessidade de tal realismo, ver James, op. Cite, p. 56, 8. Goethe, Spruchimprosa, n. 742 e 743. 9. Sainte Bernardi, libelus adquendam sacerdotem, citado em Dionísio Cartucho, de Vita et Regimine Curatorum, em Opera, v. 37, p. 222, 10. Bonaventura, de Reductione Artium a Teologium, em Opera, Paris, 1871, v. 7, p. 502, 11. Pierre Rousselot, por Listoire do Problemi de Lama Oralmo em Age, em Betragis Ugexiste Deu Pilosopie, em Mittelalter, Munster, 1908, v. 6, 12. Sicard, Mitralis Sivide Officis Ecclesiasticis Suma, em Migne, Org, Patrologia Latina, v. 213, p. 232, 13. Gerson, Compendium Teologiae, em Opera, v. 1, p. 234, 303 s.s. e 325, Meditatius Super Septimum Psalmo Punitentialli, v. 4, p. 26, 14. Beatus Alanus Redivivus, passin, 15. Na p. 12, Fortitude é equiparado à abstinentia, mas na p. 201 é a temperantia que falta na série. Provavelmente é essa a intenção. Há ainda outras variações. 16. Froissart, Poesies, v. 1, p. 53, 17. Chastelline, Lentra e Duho e Lois em Nouvelle Regne, em Elvis, v. 7. Página 1, Molinete, Tionic, v. 2, p. 71, e v. 3, p. 112, 18. Coquillart, Lesdroits Nouveau, em Elvis, v. 1, p. 72, 19. Dionísio Cartucho, Opera, v. 1, p. 44, s.s. e 20. Hermanus Enner, Goternamen, v. 1, p. 1896, p. 73, 21. Jacques Mangiart, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes, 1860, p. 687, 22. Jornal d'Humbogeuse de Paris, op. City, p. 96, 23. La Marche, op. City, v. 2, p. 378, 24. Historie littéraire de la France, Chivciecle, v. 24. 1862, p. 541, Grober, Grundris, v. 2, parte 1, p. 877, e v. 2, parte 2, p. 406, Verlescente Nouvelles Nouvelles, op. City, v. 2, p. 183, Rabelais, Pantaguel, v. 1, parte 4, Capitão 29, 25. Hermann Bruthefind, Genologisches, Correspondents Blatides Gersenvereins der Deutin Gersists Un Altertuns Vereine, v. 67, 1919, p. 124. Dock significa boneco, 26. Luther, de Captivitate Babilonica Ecclesiae Pleiludium, em Werke, v. 6, p. 562.16. O Realismo e o Sucumbir da Imaginação a 1. Gersum, Petri de Alhaco Tractatus e Adversus Cancelarium Parisiensem, em Opera, v. 1, p. 723, 2. Dionísio Cartucho, Opera, v. 36, p. 203. Id, Revelatio I, em Opera, v. 1, p. 45, 4. Id, Opera, v. 37, 38, v. 39, p. 496, 5. Anecdotes historiques, legendes et apologues tiras do recueil inédit detiene de Bourbon, Alecude Lamarche, org. Société de l'histoire de France, 1877, p. 24, 6. Alain Chartier, o Elvis, p. 11. A anedota tem valor somente como testemunho de um pensamento da época, uma vez que Alain Chartier morreu em 1429 e Margarida só chegou à França em 1435, quando era uma menina de 11 anos. Ver Pierre Champion, Histoire Poétique du Juicycle, v. 1, p. 131, 7. Gerson, Opera, v. 1, p. 17, 8. Dionísio Cartucho, Opera, v. 18, p. 433, 9. Id, Opera, v. 39. Página 118 SS, de Vitiiz e Etivirtutibus, v. 39. Página 363, de Gravitate Etinormitate Pecati, v. 29. Página 50, 10. Id, Ibidem, v. 39. Página 37, 11. Id, Ibidem, v. 39. Página 56, 12. Id, de Quatoro Minum Novissimis, em Opera, v. 41. Página 545, 13. Id, Ibidem, p. 489 SS, 14. Mou, Johannes Brugman, v. 1. Página 20, 23 e 28, 15. Id, Ibidem, p. 320, 16. O modelo de Santo Eustáquio, São Germano e São Círiaco por Gerson, de Vita Imitativa, em Opera, v. 3. Página 777, ver também contra Goulon Sermo, v. 3. Página 909, Olivier Maillard, sen. De Sanctis, f. 8. 17. Innocentius III, de Contemptumundi, v. 1. Capitão I, em Migni, org. Patrologia Latina, v. 217. Página 702 SS, 18. Wittsir e Wouter, Kircheng Lestikon, v. 11. 1601, 19. Extravag, comum, livro 5, título 9, capítulo 2, contupluras exeus aplicatione tranturades titiam, tanto magisa que crescite psorum cumulus meritorum. 20. Bonaventura, em secundum librum sententiarum, dist. 41. Art. 1. Cu. 2. Id, dist. 30. Art. 2. Cu. 1. Em quartum librum sententiarum, dist. 34. Art. Primeiro, cu. 2. Breville, ok? E, em Opera, Paris, 1871, v. 3. Páginas, 1577, 335 e 438, v. 6. P. 327b, v. 7. P. 271. 21. Dionísio Cartucho, de Vitizet Virtutibus, em Opera, A, v. V. 39. Páginas, 20, 22. William Sharp, MacCashney, Magna Carta, a comentaria ontí, great charter of King John. Páginas, 401, 23. A mesma ideia na bula papalne genitus, que foi citada há pouco. Verma Louie, de tragical historie of Dr. Faustus. C. C. Where is this blood? Tereaus in Tifirmament. Onidropov, blood will save me. 24. Dionísio Cartucho, de Elogion de Fide Catolica, em Opera, v. 18. P. 36. 25. I. Opera, v. 41. P. P. 489. 26. I. De Laudibus Sanctaieti Individuai Trinitatis, em Opera, v. 35. P. 137. De Laud, Glor, Virgo Mariae Ipacin. O uso dos superlativos já deriva de Dionísio Areopagita. 27. William James, de Variatis of Religiosa Experience, p. 419. 28. João Niscotti, de Divisione Naturai, livro 1, v. 3. C. 19. Em Migni, org. Patrologia Latina, v. 122, p. 681. 29. Angelus Selesius, Cherubini Cherundersman, v. 1. P. 25. 30. O Tesouro de Melinda Sbeck, como já aparece em seu título, ver capítulo 14, nota 51, o elemento neoplatônico do misticismo alemão, e depois em Ruiz Broeco outra vez. Bem mais elevado do que desde a descoberta dos fundamentos tomísticos que eram usuais nesse misticismo. 31. Dionísio Cartucho, opera, v. 1, p. 44, 32. Seuze, LeBem, em Delt Shiften, Capitão 3, p. 14, v. Também Capitão 5, p. 21, 33. Mester Cartucho, Predinten, n. 60 e 76, em Delt Mistikerdes 14, Jarundertes, Leipzig, 1857, v. 2, p. 1931 e 34 ss, e p. 242 e 2 ss, 34. Tauler, Predinten, n. 28, em Delt Teste de Smitterlauters, Berlin, 1910, v. 11, p. 117 e 30 ss, 35. Ruiz Broeck, dat boeck van sevenselotem, em Werken, v. 4, Capitão 19, p. 106 a 8, 36. Id, dat boeck van den Henrik der Gelieven, op. City, v. 4, Capitão 43, p. 264, 37. Id, Ibidem, Capitão 35, p. 246, 38. Id, van seven trappen den Great der Gästele Kerminen, op. City, v. 4, Capitão 14, p. 53, em vez de Ontifonken, Leontsonken, imerso, 39. Id, boeck van der Oexister Oereit, op. City, p. 231, 40. Id, despegel der Eger Salichet, op. City, Capitão 19, p. 144, e Capitão 23, p. 227, 41. Dionísio Cartucho, opera, v. 2, parte 6. Dominus publicitus este, uti habitar et in Caligine, Salmos 17,13. Etiposuit tenebras latibulonsu 1, 42. Id, dilaudibus sanctae et individuae trinitatis, em opera, v. 35, p. p. 137 a 8, v. Também v. 41, p. p. 263, etc. Id, passione des salvatoris dialogus, v. 35, p. p. 274, ingrediendo Caliginen, o que este art super splendide de Simaiac por sus incomprensibilis deitatis pra efatam notitiam pertingendo perone negationem a ber. 43, Franz Justis, Mester Catiunzine Juncher, p. p. 95, 44. Dionísio Cartucho, de Contemplatione, livro 3, art. Quinto, em opera, v. 41, p. p. 259, 45. Id, Ibidem, p. p. 269, por Dionísio Areopagite, 46. Seuze, Lebem, em Deltschriftem, Capitão 4, p. p. 14, 47. Ecarte, Predintem, n. 40, p. 136, p. 23, 48. Id, Ibidem, n. 9, p. 47, s. 49. Tomás de Quimpis, Soliloquium Animai, em Opera Ominia, M. J. Paul, Org, Freiburg, 1902-10, v. 1, p. p. 230, 50. Id, Ibidem, p. p. 222.17. As formas de pensamento na vida prática 1. Alianor de Poitiers, Les Hommesneurs de la Cour, p. 184, 189, 242 e 266. 2. Olivier de la Marche, L'Estat de la Maison, v. 4, p. p. 56, p. Ver questões semelhantes antes, na p. 98 a 9. 3. J. H. Rond, T. King Sergiant Sanofisius of Statio e T. Coronation Services, p. p. 41. 4. Sobre os adereços de Carlos, ver R. F. Burkhard, Anseiger Furches, em Altertun Skund, 1931, p. 247 ss, em que há uma imagem de Lestros Freres, 5. E isso curiosamente se espalhou até a locomotiva, o carro e, pelo menos nos Estados Unidos, ao elevador, 6. Lili V. Distraísezons, p. 27, 7. Tronique du Religielx de Saint-Denis, v. 3, p. 464 ss, Juvenal des Ursins, op. City, p. 440, Nova Lois, La France et l'Igrantisme do Occidente, Paris, 1896 a 1902, v. 3, p. 433, 8. Juvenal des Ursins, op. City, p. Página 342, 9. Monstrelete, op. City, v. 1, p. Página 177 a 242, coville, livre tableteste de la justification du duque de Bourgogne par Jean Petite, bibliothèque de l'École des Chartres, v. V. 72, 1911. Página 57. Sobre o tema de uma segunda justificativa. Conque Petite, com que Petite novamente haveria de responder à contra-argumentação de Thomas de Seris em 11 de setembro de 1408, ver o outro cartelieri. Betrages Ugexiste der Erzogivon Burgung Edelberg. Sitzungsberichte der Edelberger Academia der Wissenschaften, 1914, v. 5. Página 6. Wolfgang Seifert, der Tyrannemore von 1407. Leipzig, 1922. Atualmente, para tudo o que se refere a Jean Petite, e com detalhes, Vercoville, Jean Petite, la question du tyrannis de Alcomençament du juiciercle, Paris, 1932. 10. Leroux de Lince, li livides proverbes franceses, Paris, 1859. 2. V. Ernest Langlois, anciens proverbes franceses, Bibliothèque de l'École des Chartres, v. 60. 1899. Página 569. Jacobo Riche, de Esprich, Orter-Saint-Lung, Jean-Mielotis, Zé-Tift-Fur-François-Ix-Praxium-Literatur, n. 24, 1902, p. 191. 11. Les Grandes Choniques de France, v. 4. Página 478, 12. Alain Chartier, La Ballade de Fiongeres, p. 717, 13. Jean Regnier, Les Fortunes et Adversités de Féonoblion, Jean Regnier, ver Pierre Champion, Histoire et Poétique du juiciercle, v. 1. Página 229 SS, Molinetti, Faites et Dickets, pastas 80, 119, 152, 161, 170 e 194, Coquillart, o Elvis, v. 1. Página 6, Villon, Op, City. Página 134, 14. Roberti Gagüini, Epistola et Orationes, v. 2. Página 366.15, Gerson, Opera, v. 4. Página 657, e v. 1. Página 936, Canaã, Tia deum Vadit of Jean Gerson, Página 61 e 71. Leroux de Lince, L'Herox de Lince, L'Herox de Lince, L'Herox de Lince, l'Herox de Lince, v. 1. Página 52, 16. Geffroy de Paris, Tionique, Recueil des historiens des Gaules et de la France, v. 22. Página 87. Verindex Herum et Pessonarum, Sv. Proverbia, Página 926, 17. Froissart, v. 11. Página 119, v. 13. Página 41, v. 14. Página 33, v. 15. Página 10, Lijovencel, v. 1. Página 60, 62 a 3, 74, 78 e 93. 18. Gil envia um termo de jogo que significa convido-te, desafio-te, e qual de a resposta a isso, considerando que Cominus et Minus seja uma alusão à fé, de que o porco espinho também possa lançar seus espinhos. 19. Ver meu artigo Iti de Vorgeche Deniz Vons National Beseve, Enti Estudien, Arlen, 1926, em Veresameldium Erquen, v. 2. Página 97, 20. Verantes, Página 135, 21. Piaget, Liliv, Messire e Geoffroy de Charny, România, v. 26. 1897, Página 396, 22. Honoré Bonetti, Larbre des Batailes, Paris, Michel Lenoir, 1515. A respeito de Bonetti, Ver Moulinier, Les Sources de Listoire de France, n. 3.861, 23. Ver Capitão 35, Página 85, n. 80 e n. 90 aparecem duas vezes na edição de 1515, e Página 124 a 6, 24. Ver Caps. 56, 60, 84 e 132. C.W. Copland, Titreiof, Atlesand, Somiofit's Sources, T. Drift, Voorhechts, Geschedenis, v. 5. 1923, Página 173. Indica a forte dependência de Bonetti de Joanes van Lagnan no 1382. Só que as partes que entram em consideração aqui parecem pertencer à porção mais original de Bonetti. Sobre Joanes van Lignan no, ver José Permeni, e Tratati de la Guerra e de la Passe de Geda Lignan no, Estudie Memoria pela História de la Universitat de Bologna, v. 8, 1924. No romance cavaleiresco espanhol Tirante ao Blanco, o monge da Alpagem o Larbre des Batailes como manual da cavalaria. 25. Ver Caps. 80, 82, 89, etc. 26. Ligio Venceu, Op. City, v. 1, Página 222, e v. 2, Paginas 8, 93, 96, 133 e 214. 27. Les Verges de Maitre Henri Baude, Poète du Xvi Ciecle, porque Xerat, Org, lhe trezor de pièces rares ou inédites, Paris, 1856, Paginas 25, 28. Champion, Villon, v. 2, Paginas 182, 29. Esse formalismo era mais forte em tribos sul-americanas, que exigem de qualquer pessoa ferida por acidente que pague dinheiro ao seu clã, pois afinal derramou o sangue do clã. Livingston Farrande, The Basis of American History, 1500 a 1900. Anti-Americanation, A History, v. 2, Paginas 198, 30. Lamarche, Op. City, v. 2, Pagina 80, 31. Id, Ibidem, Paginas 168, 32. Chastelline, Op. City, v. 4, Paginas 169, 33. Junique Scandaleuse, v. 2, Pagina 83.34. Petite dutailis. Documentes novos sur les maurs populaires. Verchastelline, v. 5, Pagina 399. Ijaques Duclerc, Passin, 35. Duclerc, Op. City, v. 4, Pagina 264, v. também v. 3, Pagina 180, 184, 206 e 209. 36. Monstrelete, Op. City, v. 1, Pagina 342, e v. 5, Pagina 335. Chastelline, Op. City, v. 2, Pagina 389. Lamarche, Op. City, v. 2, Pagina 284, e 331. Lilibidistraizons, Paginas 34, 226, 37. Kicherat, Thomas Pazin, v. 1, Pagina 44, 38. Chastelline, Op. City, v. 3. Pagina 106, 39. Gerson, Sermudinativitate Domini, em Opera, v. 3, Pagina 947, 40. Li Pastoralete, verso 2043, 41. Jeanjofroi, de Pilipo Ducioratio, v. 1, Pagina 188, 42. Lamarche, Op. City, v. 1, Pagina 63, 43. Gerson, Kerelela nomini universitatis, em Opera, v. 4, Pagina 574. Verge o níquedo religioso de Saint-Denis, Op. City, v. 3, Pagina 185, 44. Chastelline, Op. City, v. 2, Pagina 375. Ver também Pagina 307, 45. Comínis, Op. City, v. 1, Pagina 111 e 363, 46. Monstrelete, Op. City, v. 4, Pagina 388, 47. Bazin, Op. City, v. 1, Pagina 66, 48. Lamarche, Op. City, v. 1, Pagina 60, 63, 83, 88, 91, 94 e 134. E v. 3, Pagina 101, 49. Comínis, Op. City, v. 1, Pagina 170, 262, 391, 413 e 460. 50. Bazin, Op. City, v. 2, Pagina 417, 419. Molinete, Faix e Tidicts, F. 205. Na terceira linha, Leio Sá no lugar de Lá, 51. Deschamps, o Elvis, v. 9, 52. Id, Ibidem, p. 219 ss, 53. Id, Ibidem, p. 293 ss, 54. V. 4, V. 4, Pagina 93, Lilibidistraizons, Op. City, Pagina 157, Molinete, Op. City, v. 2, Pagina 129, Duclerc, Op. City, v. 4, Pagina 213 e 273. Teodoricus Pauli, de Rebus Acti Subducibus Burgundiai Compendium, Pagina 278, 56. Molinete, Op. City, v. 1, Pagina 65, 57. Id, Ibidem, v. 4, Pagina 417. Cortaux é um instrumento musical, e Mornifle é um jogo de cartas, 58. Gerson, opera, v. 1, Pagina 205, 59. Jurga, Lisson Gidouvi e o Pelérim, em Pilipe de Mesieres, Pagina 69.60. Juvenal de Zurcins, Op. City, Pagina 425, 61. Id, Ibidem, Pagina 415, 62. Gerson, opera, v. 1, Pagina 206, 63. Id, Sermocorum Regi Franciae, em opera, v. 4, Pagina 620. Juvenal de Zurcins, Op. City, Paginas 415, 423, 64. Id, opera, v. 1, Pagina 216, 65. Chastelaine, Op. City, v. 4, Paginas 314, 323 a 4, do Clerc, Op. City, v. 3, Pagina 236, 66. Chastelaine, Op. City, v. 2, Pagina 376, v. 3, Paginas 446 a 8, v. 4, Pagina 276. Paginas 413, v. 5, Pagina 32, 67. Monstrelete, Op. City, v. 5, Pagina 425, 68. Borkelut, Junique de Pierre-Lipretre, em Lavaldeire d'Arras, Biblioteque de Lecolides Chartres. 2ª série, v. 3, Pagina 109, 69. Jacques Duclerc, Op. City, v. 3, Passin, Descochi, Op. City, v. 2, Paginas 416 SS, 70. Martin-Lifranc, Li-Champion des Dames, em Borkelut, Op. City, p. 86. Gagwini, v. 2, Pagina 474, 71. Fruissart, v. 11, Pagina 193, 72. V. Rodolfo Stadelman, von Geste de Zalzende, em Mittelalters, Ali, 1929. Pagina 46, 73. Gerson, Contra Superstitioning Praesertin Innocentum, em Opera, v. 1, Pagina 205, de Roribus Circa Arte Magigam, v. 1, Pagina 211, de Falsis Propitis, v. 1, Pagina 545, de Passionibus Animai, v. 3, Pagina 142, 74. Jornal Dumboa Geos de Paris, Op. City, p. 236, 75. Id, Ibidem, p. 220, 76. Dionísio Cartucho, Contravitia Superstitioning Bus Circa Coutum Verideia e Ratur, em Opera, v. 36. Paginas 211, SS, Verador de France, de Ekerchlichem Benediktionin in Mittelalter, Freiburg, 1909, 2 v. 77. Por exemplo, Jacques Duclerc, op. City, v. 3, Pagina 104 a 7.18. A Arte na Vida 1. Tronic do Religielx de Saint-Denis, op. City, v. 2, Pagina 78, 2. Id, Ibidem, v. 2, Pagina 413, 3. Id, Ibidem, v. 1, Pagina 358, 4. Id, Ibidem, v. 1, Pagina 600. Juvenal de Zurcins, op. City, p. 379, 5. Lacune de Saint-Pallae, Memories sur l'ancienne chevalere, v. 1, Pagina 388. Ver também Jornal Dumbo a Geos de Paris, op. City, p. 67, 6. Jornal Dumbo a Geos de Paris, op. City, p. 179. Carlos V, e Pagina 309, Isabel da Baviera, Chastelaine, op. City, v. 4, Pagina 42, Carlos V, e v. 1, Pagina 332, Henrique V, Lefebvre de Saint-Rémy, op. City, v. 2, Pagina 65, Descoxi, op. City, v. 2, Paginas 424 e 432, Junique Scandaleuse, v. 1, Pagina 21, Jean Chartier, Pagina 319, Carlos V, ou Elvis do Roy René, v. 1, Pagina 129, Compendium Robert Gagnis Superfrancorunges X, enterro de Carlos VIII, f. 164, 7. Martial d'Alvergine, Vigiles de Charles V, em Les Poesies de Martial de Paris, dite d'Alvergine Paris, 1724, v. 2, Pagina 170, igualmente conhecida. A abadia de Westminster conserva ainda hoje as figuras de ser outrora usadas em funerais reais. A de Carlos II é a mais antiga entre as que foram conservadas. Ver o costume dos florentinos de mandar pendurar suas imagens em tamanho natural ainda em vida na Santíssima Anusiata, algo que a Bill Arburg informa tão curiosamente em Gesamelt Schiften, v. 1, Paginas 99, 346 e 350. 8. Paul Frederick, Codex Documentorum Sacratissimorum Indungentierum Neerlandicarum, Rix Geschedicum Digi Publicatiem, Aia, 1922, n. 21, p. 252, 9. Um papa renascentista como Pio II não possui, nesse sentido, nenhum pensamento sobre a dignidade do artista. Ele pede que o seu artista preferido, Paolo Romano, faça duas imagens de Sigismondo Malatesta para depois queimá-lo solenemente. O papa aprecia a parábola respectiva em seu comentário e, v. 7, p. 185. V. Eugiane Muntz, Les Artes à la Cour de Spapes, Paris, 1878, p. 248. 10. Um enriquecimento considerável para nosso assunto é o manuscrito sobre a festa da caçada da corte Borguinha, cujo original pegou fogo no castelo pardo, perto de Madri, mas teve uma cópia guardada no castelo de Versalhes, sobre o qual Paulo Poste chamou a atenção em Envercholene Jagdebio de Janvain X, Jarbuch der Preusschenkunst Samlungen, 1931, p. 120 s. 11. Por exemplo, Freussart, v. 8, p. 43, 12. Freussart, v. 11, p. 367. Uma variação do texto traz provisórios no lugar de Pinterest, mas o último faz mais sentido no contexto. 13. Betcourt, de Blutezit der Billerquerkunsts utornein der Burgundi-Chiofi, Jarbuch der Kunstsandungens Kaiserausis, n. 34, 1917, p. 3, 14. Pierre de Fennin, Bonnidartois, p. 624, Etiavexine e portoite pointe de stati sursonchef comente altres dames a ele pareilles. 15. Liliv de Straizons, p. 156, 16. Chastelaine, op. City, v. 3, p. 75, Lamarchi, op. City, v. 2, p. 340, e v. 3, p. 165, Descouchi, op. City, v. 2, p. 116, Laborde, op. City, v. 2, Moulinier, les sources de l'histoire de France, n. 3645, 3661, 3663 e 5030, In, Desarchi, do Nord, v. 4, p. 195, 17. Verantes, p. 76 a 7, 18. Lamarchi, op. City, v. 2, p. 340, s. 19. Laborde, op. City, v. 2, p. 326, 20. Lamarchi, op. City, v. 3, p. 197, 21. Laborde, op. City, v. 2, p. 375, n. 4880, 22. Id, Ibiden, v. 2, p. 322 e 329, 23. Embora o dado mais autêntico, o selo do mestre, indique claramente o nome Klaus Luther. Mesmo assim é difícil acreditar que o nome não-holandês Klaus tenha sido a forma original de seu nome de batismo. Conforme se soube depois, graças a um registro na guilda de seu sobrenome em Bruxelas, com certezas Luther veio de Arlen por volta de 1380. 24. Já em 1405, esses votos foi empenhado ao irmão dela, o Duque Luiz, e logo em seguida foi parar na Baviera, onde foi guardado sob o nome das Goldene e Roslo na igreja de Autoting. 25. Klenklaus, um ateliê de esculptura e ausfice Ekle, Gazette de Esboartes, v. 29, 1903, 26. Êxodo 12,6, Salmos 21,18, Isaías 53,7, Jeremias 1,22, Daniel 9,26, Zacarias 11,12, 27. As cores perdidas são conhecidas em detalhe devido a um relatório elaborado em 1832. 28. Klenklaus, L'Art Funerair de la Bourgogne à Almoignage, Gazette de Esboartes, v. 27, 1902, 29. Veretienne Boyleau, L'Ileve des Metiers, en Historie Generale de Paris, 1879, p. 11, 30. Gustave Coen, L'Ileve de Conduite du Regis Euretili Compte des Depenses pour l'Ile-Misterie de la Passion Joéamons em 1501, Faculté des Letres de Strasbourg, 1925, 31. Chastelline, op. Cite, v. 5, p. 26, Doutré-Ponte, op. Cite, p. 156, 32. Juvenal de Zursins, op. Cite, p. 378, 33. Jacques du Clerc, op. Cite, v. 2, p. 280, Fjolquart, Endericaut, ou Elvis de Coquillart, v. 1, p. 23, 34. Lefebvre de Saint-Rémy, op. Cite, v. 2, p. 291, 35. Londres, National Gallery, Berlin, Kaiser Friedrich Museum, atualmente Gemau de Galerie, 36. Também se poderia traduzir como Jean Van Eyck foi este, e quanto ao fato de se ver o próprio pintor na imagem pintada, as argumentações a favor e contra essa solução reunidas até agora ainda não permitem uma revisão da concepção em vogue no momento. V. Revue de Lart, n. 36, 1932, p. 187. Gazette de Esboart, n. 74, 1932, p. 42. Tiburlinton Magazine, 1934. Mar, 7, outubro, 10, 37. Frouzart, v. 11, p. 197, 38. Paúdo Rieu, Lestresse Riches Eures do Duque de Berri, Eures de Chantilly, Paris, 1904, p. 81, 39. Moe, Kerkjacher Danis, v. 2, p. 313. J. S. 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 J. G. R. Koei, eticlos tervão indizemensirinvloeutreste, 1875-80, v. 2, p. 249, 40. Tomaste Kempis, sermone Zagnovitius, n. 28, em opera, v. 6, p. 287, 41. Moe, Op. City, v. 2, p. 321. A. Koei, Op. City, p. 222, 42. Verantes, p. 332 a 3, 43. Chastelaine, Op. City, v. 4, p. 218, 44. Lamarchi, Op. City, v. 2, p. 398, 45. Id, e Biden, v. 2, p. 369, 46. Chastelaine, Op. City, v. 4, p. 136, 275, 359, 361, e v. 5, p. 225, do Klerk, Op. City, v. 4, p. 7, 47. Chastelaine, Op. City, v. 3, p. 3, p. 332, do Klerk, Op. City, v. 3, p. 56, 48. Chastelaine, Op. City, v. 5, p. 44, e v. 2, p. 281. Le Marchi, Op. City, v. 2, p. 85, do Klerk, Op. City, v. 3, p. 56, 49. Chastelaine, Op. City, v. 3, p. 530, 50. Do Klerk, Op. City, v. 3, p. 203, 51. Verantes, p. 313, a 4, 52. Os editores de Bonaventure em Quaraquixi atribuem a autoria a Joanes de Caulibus, um franciscano de Sanjimignano, que morreu em 1376, 53. Facius, Liberdiviris e Lustribus, Florença, 1745, p. 46, e também em Moeale, Hubert and John Feig, p. 73.19. A sensibilidade estética 1. Dionísio Cartucho, opera, v. 34, p. 223, 2. Id, Ibidem, p. 247, 233. Otus Ocler, Dionísio de Scartalzer, Schrift de Venustat, Mundê, Beitrags Urvor, G. X. Tiderastetik, Teologi X. Tudium de Kritikin, 1881, p. 651, I. H. Nitykov, L'esthetic Almoenache, Limoenache, v. 20, 1918, p. 271, Martim Grabimann, de Zurich em Geoberti von Strasburgo, p. R. Abandlung de Puro, Sitzungsbericht der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Pilosopische 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 Klasse, 1925, Wolfgang Seifert, Dantes Kunstleri, Archivur Kulturgeschichte, v. 17, 18, 1927, 1928, 4. Tomás de Aquino, Summa Teologiae, Parte 1, Q. 39, Art. 8, 5. Dionísio Cartucho, Opera, v. 1, Vita, p. 36, 6. Id, Divita Canonikorum, em Opera, v. 37, p. 197, Art. 20. Andes Cantus Indivino Obsequius Cite Comendabilis, ver Tomás de Aquino, Summa Teologiae, Parte 2, Q. 91, Art. 2. Utrum Cantus Cintia Summendia Lauda Indivinam, 7. Molinete, Op. Cite, v. 1, p. 73, ver também p. 67, 8. Gerson, de Falsis Propitis, em Opera, v. 1, p. 538, 9. Lamarche, Op. Cite, v. 2, p. 361, 10. Dionísio Cartucho, de Venustatimundê, v. 34, p. 242, 11. Freussart, v. 4, p. 90, v. 8, p. 43, 58, v. 11, p. 53, 129, v. Também v. 11, p. 343, 360, v. 13, p. 150, v. 14, p. 157, 215, 12. De Champs, Op. Cite, v. 1, p. 155, e v. 2, p. 211, 208, n. 307, Lamarche, Op. Cite, v. 1, p. 274, 13. Le Livre de Straizons, p. 150, 156, Lamarche, Op. Cite, v. 2, p. 12, 347, e v. 3, p. 127, 89, Chastelaine, Op. Cite, v. 4, p. 44, Junique Scandaleuse, v. 1, p. 26, e 126, 14. Lefebvre de Saint-Rémy, Op. Cite, v. 2, p. 294, e 296, 15. Camille Kouderk, Les Comptes d'un Grande Couturer Parisien en Auschwitz Eccle, Boletim de la Société de l'Histoire de Paris, n. 28, 1911, p. 125, s.s. 16. Arauto da Sicília, Libla Zondes Colleurs, p. 113, 97, 87, 99, 60, 88, 108, 83, 110, 107. Por exemplo, Monstrelete, Op. Cite, v. 5, p. 2, p. 2, p. Duclerc, Op. Cite, v. 1, p. 348, 18, Lamarche, Op. Cite, v. 2, p. 343, FM Graves, Delques Inventaires de Lamazon do Lems, p. 28.19, Chastelaine, Op. Cite, v. 8, p. 223, Lamarche, Op. Cite, v. 1, p. 276, e v. 2, p. 11, 68 e 345, Duclerc, Op. Cite, v. 2, p. 197, Jean Germain, Liber de Virtutibus Pilipi do Sisburgundiae, p. 11, Jean Jofroy, de Pilipe do Sioratio, p. 173, 20. Descochi, Op. Cite, v. 1, p. 234, 21. Verantes, p. 221 a 2, 22. Limiruer de Mariage, v. 17, verso 1650. De Champs, o Elvis, Op. Cite, v. 9, p. 57, 23. Chansons françaises du juicio, Gaston Paris, org. Société des anciens textos françaises, 1875, n. 49, p. 50. Verdechamps, op. Cite, v. 3, n. 415, p. 217, n. 419, p. 223, n. 423, p. 227, n. 481, p. 302, v. 4, n. 728, p. 199. Lamante Rendu Cordelier, setor 62, p. 23. Molinete, Faits et Dickets, f. 176, 24. Aralto da Sicília, Liblazondis Colleurs, p. 110. Sobre a simbologia das cores na Itália. Vergio Libertoni, l'Orlando Furioso, p. 221 ss. 25. Destine de Pizan, Sente Balades da Mantiette de Dami, n. 92. Em Elvis Poetics, v. 3. P. 299. Verdechamps, op. Cite, v. 10, n. 52. Lipetit de Andeus Saint-Tré, p. 415, p. 26. Lipastoralet, op. Cite, verso 2054, p. 636. Verlescente noveles noveles, op. Cite, v. 2, p. 118. Criendroite tresforte estri du hang disbleux vestus, com apelicomunemente nosumis. 27. Chansons françaises du juiciercle, op. Cite, n. 5, p. 5, i. n. 87, p. 85, 28. La Marche, op. Cite, v. 2, p. 207.20. A imagem e a palavra 1. A esse respeito, ver meu artigo et probleme de renaissance, ente in studien, Arlen, 1926, p. 280 in versamel de Werken, v. 4, p. 231. 2. Fierens de Vaert, la renaissance septentrionale et les premiers maîtres des Flandres, Bruxelas, 1905. 3. Erasmus, Ratius, seu metodus compendium pervini india adveron teologiam, Basileia, 1520, p. 146. 4. Durand-Grevely, Hubert et Jan van Henck, Bruxelas, 1910, p. 119. 5. Verantes, p. 376. 6. Alain Chartier, o Elvis, p. 594. 7. Chastelaine, op. Cite, v. 1, p. 11 a 2, v. 4, p. 21 e 393, v. 7, p. 160. La Marche, op. Cite, v. 1, p. 14. Molinette, op. Cite, v. 1, p. 23. 8. Jean-Robertet, por Chastelaine, op. Cite, v. 7, p. 182, 9. Chastelaine, op. Cite, v. 7, p. 219, 10. 8. Id, Ibidem, v. 3, p. 231, s. S. 11. Dia 17 de janeiro, 12. Este Caronderk de La Chapelle aparece como um dos narradores nascente noveles noveles. 13. Chastelaine, op. Cite, v. 3, p. 46. Verantes, p. 141 a 2, ver também v. 3, p. 104, e v. 5, p. 259, 14. Id, Ibidem, v. 5, p. 273, 269 e 271. 15. Ver as reproduções em André Michel, História de Larte, Paris, 1907, v. 4, parte 2, p. 711, Ipaú do Rio, Les Belizeures do Duque de Berri, Gazette de Esboartes, v. 35, 1906, p. 283, 16. Fruissart, v. 13, p. 50, v. 11, p. 99, v. 13, p. 4, 17. Poeta desconhecido, impresso em Deschamps, o Elvis, v. 10, n. 18, v. François Villon, Lider Batindu com Eurette du Corpes, e Charles du Lems, Rondel 192, 18. Variação, Monstré Pache, 19. Edição de 1522, f. 101, em Arthur de Labordere, Jean Mechnot, Saviette Cezon Elvres, Biblioteque de Lecolides Chartres, v. 56, 1895, p. 301. Ver as baladas de Henri Balde por Quixerat, org. Litres, ordes, pieças rares ou inédites, p. 26, 37, 55 e 79. 20. Fruissart, v. 2, p. 56, 66 e 71, v. 11, p. 13, v. 12, p. 2 e 23. Ver também Deschamps, op. City, v. 3, p. 42, 21. Fruissart, v. 11, p. 89.22, do Rio, Lestres Riches Eures do Duque de Berry, 1904, p. L. 38, 23. O Elvis do Roy René, v. 2, p. 105, 24. Deschamps, op. City, v. 1, n. 61 e 144, v. 3, n. 454, 483 e 524, v. 4, n. 617 e 636, v. 25. O rei René fala de um castelo de sua imaginação, Lichastel de Plaisance, que era justamente como o castelo Salmur, em Elvis, v. 3, p. 146, 26. Do Rio, op. City, p. L. 3, 9 e 12, 27. Deschamps, op. City, v. 6, p. 191, n. 1204, 28. Fruissart, v. 5, p. 64, v. 8, p. 5 e 48, v. 11, p. 110, v. 13, p. 14, 21, 84, 102 e 264, 29. Id, v. 15, p. 15, p. 54, 109 e 184, v. 16, p. 20, 13 e 52, ver também v. 1, p. 394, 30. Fruissart, op. City, v. 13, p. 13, p. 13, p. 13, 31. Machaut, poesias liriques, pruchistmarev, org. Zapski historico-filologi-shiscago-faculteta-imperatorskago-s. Peterburg-shiscago-universiteta, 92, 1909, n. 60, v. 1, p. 74, 32. Labordere, op. City, p. 618, 33. Destine de Pizan, o Elvis Poetics, v. 1, p. 276, 34. Id, Ibiden, v. 1, p. 164, n. 30, 35. Id, Ibiden, v. 1, p. 275, n. 5, 36. Fruissart, poesias, p. 216, 37. Pierre Michaudt, Ladance e Ausavelglis, Lille, 1748, 38. Recueio de poesias françois e desfietvisiecles, por Montaiglon, org. Biblioteque Eusebriani, v. 9, p. 59.21. A palavra e a imagem 1. A ratoeira, nesse meio tempo, também poderia ser entendida simbolicamente. Petrus Lombardus, Sententiae, Livro 3, Tiste. 19. Citado no que foi dito, Deus fez uma armadilha de ratos para o diabo, em que ele, Cristo, havia colocado carne humana como isca. 2. Dechamps, op. City, v. 6, n. 1202, p. 188. 3. Spinete aqui significa uma gaiola de vima usada para engorda de aves. 4. Fruissart, poesias, v. 1, p. 91. 5. Id, Ibidem, v. 13, p. 22, 6. Dechamps, op. City, v. 1, p. 196, n. 90. E p. 192, n. 87, v. 4. Página 294, n. 788, v. 5, n. 903, 905 e 919, v. 7, p. 220, n. 1375, v. também v. 2. Página 86, n. 247, 257. Fredlander, de Altin e Derlandisch Malerei, classificou entre as peças Influen e Extil, no antigo estilo Henke. O quadro pertenceu a Philippe de Comines. 8. Do Rio, Lestres Riches Euris, p. l. 38, 39, 60, 27 e 28. 9. Dechamps, op. City, n. 1060, v. 5, p. 351, n. 844, e v. 5, p. 15, 10. Chastelline, op. City, v. 3, p. 256 ss. 11. Ver o importante tratado de Abiu Arburg, Arbetende-Bauer-Naufburg-Undischem-Tepichem, Gesomel-Tischiften, v. 1, p. 221, 12. Jornal d'Humboa-Geos de Paris, p. 325, 13. Dechamps, n. 1229, 1230, 1233, 1259, 1299, 1300 e 1477, v. 6. Pág. 230, 232, 237 e 279, v. 7. Pág. 52 e 54, v. 8. Pág. 182, verga guini, devaledorumendicante umastucia, v. 2. Pagina 169 SS, 14. The Champs, Op. City, N. 219, V. 2. Pagina 44, N. 2, e V. 1. Pagina 71, 15. Id, Ibidem, V. 4. Pagina 291, N. 786, 16. Biblioteque de Lecolides Charts. Segunda série, V. 3, 1846, P. 70, 17. Provérbios 14,13, 18. Alain Chartier, Labelidame Sans Merci, P. 513 e 505. Il Debate du Révelie Martin, P. 498. Chansons françaises du Jvisiecle, P. 71, N. 73. Lamante Rendu Cordelier, Verso 371. Molinete, Faites et Dickets, F. 172, 19. Alain Chartier, Le Debate des Delcs Fortunes d'Amours. P. 581, 20. O Elvis du Rui René, V. 3. P. 594. Charles du Léms, Poesies Completes. P. 68, 22. Id, Ibidem, P. 88. Balada 19, 23. Id, Ibidem, Canção N. 62, 24. Quanto à autoria da obra, não tenho mais as dúvidas das edições anteriores, já que agora posso me basear no bom juízo de Pierre Champion, Histoire Poétique du Juicy Eccle, v. 1, p. 365, v. 25. Deve-se ler Boltoit, ver a Line Chartier, p. 549, ou se livre em Tune Fenestre Bolte barra D'Antico e de Quesada Milescolte barra Semvacolcher Joyelux, v. 26. O Itaïns, 51, 53, 57, 167, 188, 192, por Montaiglon, Org, Société des Anciens Textes Française, 1881, 27. Museu de Leipzig, n. 509, 28. O professor Selim chamou minha atenção para o fato de que aqui, além do sentimento de modéstia, provavelmente ainda havia uma outra ideia embutida em jogo, ou seja, a de que o morto não podia aparecer para o juízo final sem a sua mortalha, e me mostrou um trecho em uma escritura grega do século VII que talvez pudesse ser corroborado com paralelo nas concepções ocidentais. Joanes Mochus, c. 78, em Migni, Org, Patrologia Graeca, v. 87, p. 2933. Por outro lado, é preciso notar que, nas representações da ressurreição na miniatura e na pintura, os corpos sempre saem no uso dos túmulos. Teologia e arte, nenhuma delas era unânime quanto à questão da nudez ou não na ocasião do juízo final. A esse a respeito, Verge G. Colton, Arte Antirreformation, Oxford, 1925, p. 255 a 8. No portal da Ala Norte do Mosteiro de Basileia, vêem-se os ressuscitados justamente ocupados em se vestirem para o juízo final. 29. Janvetti Samuel Moller, Albrecht Dürerz, Niederlandische Reze, Berlim e Utrecht, 1918, v. 1, p. 13, 30. Chastelaine, op. City, v. 3, p. 414, 31. Junique Scandaleuse, v. 1, p. 27, 32. Molinetti, op. City, v. 5, p. 15, 33. Lefebvre, Théâtre de Lille, p. 54, em Doutréponte, op. City, p. 354, 34. Theodore Godefroy, Lisséremonel-François, Paris, 1649, p. 617, 35. J. B. Huert, Declarativa de Triumpante Incompstivant de Imprensivant Oranguin, Antuérpia, Plantij, 1579, p. 39, 36. A tese de M. de Malle quanto à influência dos espetáculos teatrais na pintura pode basear-se nisso. 37. Verpaúdo Rieu, Gazette de Esboartes, v. 35, 1906, p. 275, 38. Destine de Pizan, Epitridotea e Quitor, Manuscrito 9392 de Jean Mielot, Bruxelas, 1913, 39. Id, Ibidem, p. l. 5, 8, 24, 25 e 26, 40. Vandenguin, Epitridotea, p. l. 1 e 3, André Michel, Histoire de Lart, v. 4, parte 2, p. 603, Michel Colombe, Monumento Tumular da Catedral de Nantes, a figura da temperança no Monumento Tumular do Cardeal de Amboise, na Catedral de Rouen. 41. A esse a respeito, ver meu artigo Iti de Vorgeche des Vons National Besef, em Tien Studien, Arlen, 1926, p. 1, Inversamel de Werken, v. 2, p. 97, p. 42. 42. Chastelline, Exposition sur verite malprise, em Op. City, v. 6, p. 249, 43. Id, Liliv de Paix, em Op. City, v. 7, p. 375, 44. Id, Advertissement al Duque Charles, em Op. City, v. 7, p. 304 S.S. 45. Id, Ibidem, v. 7, p. 237 S.S. 46. Molinetti, Limiruher de Lamorte, Fragmento em Chastelline, v. 6, p. 460, 47. Chastelline, Op. City, v. 7, p. 419, 48. De Champs, Op. City, v. 1, p. 170, 49. Li Pastoralete, versos 501, 7245.763, 50. Quanto à mistura da pastoral com a política, ver De Champs, Op. City, v. 3, p. 62, n. 344, E p. 93, n. 359, 51. Molinetti, Tionic, v. 4, p. 307, 52. Em Langlois, Le Romain de la Rose, Société des Anciens Textes Français, 1914, v. 1, p. 33, 53. Recueil de Chansons, Poemes et Pieces en Verses Français Relatifs aos Pais Bas, Société des Bibliopiles Belges, v. 3, p. 31, 54. Arthur de Labortere, Jean Mechnot, Saviette Cézão Elvres, op. City, p. 613, 632.22. O Advento da Nova Forma 1. Nicolás de Clemanges, Opera, 1613. Joanis de Monasteriolo, Epistolae, em Amplíssima Collective, v. 2, co. 1310, 2. Monasteriolo, Epistolae, ep. 69, co. 1447, e ep. 15, co. 1338, 3. Id, Ibidem, ep. 59, co. 1426, e ep. 58, co. 1423, 4. Id, Ibidem, ep. 40, co. 1388, e 1396, 5. Id, Ibidem, ep. 59, 67, co. 1427, e 1435, 6. Guilham de Machaut, Liliv do Voerdite, p. 18, 7. Verantes, p. 108 a 9, 8. Verantes, p. 228, 9. Gerson, Opera, v. 1, p. 922, 10. Monasteriolo, Epistolae, ep. 38, co. 1385, 11. Dionísio Cartucho, op. City, v. 37, p. 495, 12. Petrarca, Opera, Basileia, 1581, p. 847, Clemanges, Opera, ep. 5, p. 24, Monasteriolo, ep. 50, co. 1428, 13. Chastelaine, op. City, v. 7, p. 75 a 143, ver também v. 5, p. 38 a 40, v. 6, p. 80, v. 8, p. 358, Liliv de Straizons, p. 145, 14. Machalt, Voerdite, p. 230, Chastelaine, op. City, v. 6, p. 194, Lamarche, op. City, v. 3, p. 166, Li Pastor Alete, verso 2806, Li Juvencel, v. 1, p. 16, 15. Li Pastor Alete, versos 541 e 4612, 16. Chastelaine, op. City, v. 3, p. 173, 177, 359, etc. Molinete, op. City, v. 2, p. 207, 17. Jean Germain, Liber de Virtutibus Pilipidus Cisburgundiae, em Jhoniques relatives à L'Histoire de la Belgique sous la domination des Dux de Bourgogne, v. 3, 18. Jhoniques Candaleuse, v. 2, p. 42, 19. Destine de Pisan, ou Elvis Poetics, v. 1, n. 90, p. 90, 20. Pândalo, como intermediário, desempenha um papel importante justamente na narrativa de Chaucer sobre Troilo e Cressida. Partindo disso, parece ter surgido o nome Ponder, isto é, Casamenteiro. 21. The Champs, op. City, v. 2, n. 285, p. 138, 22. V. 2, vilão, o Elvis, p. 15, Rabelais, Pantagruel, v. 1, parte 2, Capitão 6.23, Chastelaine, op. City, v. 5, p. 292, s.s. La Marche, li paremente et triumpides dames, prologue, Molinette, Faites et Dickets, prologue, e Chonique, v. 1, p. 72, 10 e 54, 24. E certos por Kervin de Letenouve, Org, ou Elvis de Chastelaine, v. 7, p. 145 a 86. Verpaúdo Rieu, um barbier de non-français a bruges, Académie des Inscriptions et de belles lettres, Compites Rindus, 1917, p. 542 a 58, 25. Chastelaine, op. City, v. 7, p. 146, 26. Id, Ibidem, p. 180, 27. La Marche, op. City, v. 1, p. 15 e 184 a 6. Molinette, op. City, v. 1, p. 14, e v. 3, p. 99. Chastelaine, Exposition sur verité malprise, in op. City, v. 6, e também v. 7, p. 76, 29, 142 e 422. Comines, v. 1, p. 3, doutreponte, op. City, p. 24, 28. Chastelaine, op. City, v. 7, p. 159, 29. Id, Ibidem, 30. Roberti Gagueni, Epistolae et Orationis, v. 1, p. 126, 31. Id, Ibidem, v. 1, p. 20, 32. Id, Ibidem, v. 1, p. 178, e v. 2, p. 509, 33. De Champs, op. City, v. 1, n. 63, p. 158, 34. Vilon, Testamente, verso 899, p. 58, 35. Lipastoralete, verso 20, 94, 36. Id, Ibidem, verso 30, p. 574, 37. Molinete, op. City, v. 5, p. 21, 38. Chastelaine, Lidite de Verité, em Op. City, v. 6, p. 221, Exposition sur Verité Malprise, p. 297, 310, 39. Lamarche, Op. City, v. 2, p. 68, 40. Romande la Rose, versos 20, 141. Um ponto pós-fácil, como surgiu o outono da Idade Média I. Francis Asquiel, Historiandites Images, Arte Ante Interpretation of the Past, New Haven e Londres, 1993, no qual há um capítulo chamado Isinga Antiflemiche Renaissance, 2. Henri Pirene, Historie de Belgique, v. 2, Bruxelas, 1908. H. Fierens de Vaert, La Renaissance Septentrionale et les Premiers Maîtres de Sflandres, Bruxelas, 1905. Mencionado em O Céu Cru, U. Isingazer Festige, Astergrund Vorwitzist, n. 32 e 33. 3. João Isinga, Versameldium Erken, v. 1, p. 33, 4. Anton Wanderling, João Isinga, p. 76, João Isinga, Briefseling, v. 1, p. 53, 5. João Isinga, Briefseling, n. 5, p. 44, 6. Anton Wanderling, Etienneuige Verbeeldien en Afigealded, Amsterdam, 1997, p. 48, 7. João Isinga, Versameldium Erken, v. 3, p. 446, 8. Id, Briefseling, n. 31, p. 56, 9. J. Tollebeck, Tienjarin, p. j. blocaus gronings medievist, en dixter en de coi, niel e opstelen o verde gecheiro e ving, Amsterdam, 1996, p. 199 a. 223, 10. Pindemboer, Wisinga Zouge, em Arnold Labrie, Solange Leibovici e Tom Wenselars, Wisinga 1995, Número temático do Boletim, G. X. Denis, Kunst, Kultur, ano 4, 1995, n. 3, p. 12 a 29. J. A. Cosmane Puto, Wisinga aus medievist in Groningen, en Catrien Santing, de G. Denis van de Midelewen and Gronings Universität, 1614 a 1939, Groningen, 1997, p. 97 a 108, 11. João Wisinga, Briefs Eling, v. 1, n. 60, p. 91, 12. Anton van der Leen, etien o ijiver beeldien en Afgealded, Capitão 4, fig. 9. Facsimile do Plano de Wisinga para Bechaving der Zivendien de Eowon, Civilização do século Xvi, 13. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 122, Envelope de Schöderz der 17 Eowon, Os Pintores do século Xvi, 14. Wiesel Kruu, 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 Realisme, Renaissance e Nationalisme, Kultur und Wissenschaft, Wiesel Kruu, 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 Wiesel Kruu Para os demais temas, entre eles os do próprio Wisinga, Vermeus João Wisinga, p. 147.19, Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 27, Envelope Iconografia e Iconografia, C. 1912, v. 2, p. 59 e 997, Louvre n. 1003. 20. Wisinga G.S. de Soprae, diretor de La Revue de Holande, em João Wisinga, Breviseling, v. 3, n. 102, p. 469. 21. André Julesa Wisinga, 13 de fevereiro de 1922, em João Wisinga, Breviseling, v. 1, n. 387, p. 379.22. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 27, Lapisionomia e Morale de Pilipe Libon, sec. 1, hoje, depois de ter visto de João novamente, depois de ter visto sobretudo Veselay, Avalon, Semur, Béon e esse país da Borgonha agradável e sorridente na primavera. Não hesito em confessar, com todo o meu coração, que sou um borguinhão, considerando que o significado de borguinhão há quatro séculos também é um bom francês. 23. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 52, v. 2, Envelope et Macabere, o macabro, remete à Gazette de Esboart, abo. Barra Jun. 1, 1918, p. 167, 24. João Wisinga, Breviseling, v. 3, n. 1,329, p. 237, 25. Anton Wanderlem, João Wisinga, p. 140, 26. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 80, Envelope et Macabere, 27. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 114, Envelope e simbolismo em alegore, simbolismo em alegoria, fragmento no verso, n, ecopolis, goenderow, dend, barra de draavan i, tele, barra betuog benictota, ele, barra kw, ije, nicopolis, barra bom e conservado, barra perdi totalmente o fio da argumentação. 28. Leonan Sen, Wisinga e de Troust van de G. Chedenis, p. 235 a 6, 29. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 52, v. 2, Envelope e parte livre de Amor Partidário. 30. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 52, v. 2, Envelope e uracimotifo motivo da punição. 31. João Wisinga, Verzameldium Erken, v. 7, p. 37, 32. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Wisinga, n. 47. Envelope e architrâneus arquitrâneu. 33. Nesse meio tempo, a machadinha, o serrote e o cajado representados nesse mesmo painel também foram resumidos ao seu significado religioso. Verber em arhiderbus, obje que tem vragem, objetos e perguntas. Ember em arhiderbus de Enquivon Vem, Onietestiu etem van de Old Mestes, de Vlance Primitivem, Eronteking, Wardering Andersweck, com referência a Isaías. 10,15. Será que então a machadinha vão gloriar-se-á daquele que com ela golpeia? Ou será que a serra se elevará contra aquele que a puxa, como se uma vara neutralizasse aquele que a eleva e se enobrecesse um cajado, que é apenas de madeira? 34. Erwin Panofsky, Retrato de Arnofini por Jean Van Enck, Tibur Linton Magazine, n. 64. Janeiro, Jun, 1934, p. 117 a 27. O professor universitário Wilhelm Martin chamou a atenção de Huizinga para este artigo e para as reações que se seguiram a ele. Martin Huizinga, Leiden, 2 de fevereiro de 1935. Leiden, Biblioteca da Universidade, Arquivo de João Huizinga, n. 114. Não na Breviseling, com partes destacadas por Huizinga ao ler o artigo de Panofsky, entre outros. A postura está totalmente correta. Ele dá-lhe-á a mão direita. A sua direita ainda permanece somente com o dorso em sua esquerda. Além disso, Huizinga concentrou-se no significado do Johannes de Eichfuich. Sem citar Panofsky, ele dedicou uma nota de rodapé a esta discussão na quarta impressão, na qual ele, em 8 de fevereiro de 1935, marcou a palavra previamente. Nesta edição, capítulo 18, nota 36. 35. Leonan Sen, Huizinga e de Troost van de Jeche Denys, p. 192 a 6. Fornece algumas correções importantes na concepção de Eugene Woutz, Tifuam e Ofa Masterwork. 36. Leonan Senfalen de Troost van de Erfis Tiense ou Huizinga e de Troost van de Jeche Denys, p. 223 a 9.